Fala Guerreiros, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 24. Você que tá entrando agora, meu nome é Romulo Brito, tô aqui do meu lado Rafa de Martins. Este é o Fala Guerreiro. Já clica aí em compartilhar com a galera, já curte esse vídeo pra demonstrar a relevância do canal pro YouTube. E assim a gente alcançar mais pessoas. Rafael, sem mais delongas, apresenta aí o nosso convidado. Fala Guerreiro, prazer enorme poder estar aqui com vocês. O nosso convidado hoje é um cara muito especial. Ele agora é subtenente, porque foi promovido por Bravura, mas ficou conhecido como Sargento Alves. 30 anos de... não, 29 anos de polícia, 1 ano de aeronáutica na Força Militar. E ficou muito conhecido como o herói de Realengo, da escola Taço da Silveira. Foi aquele que intercedeu naquela ação lá de um psicopata que poderia ter levado uma tragédia muito maior. Foi trágico, mas ele realmente... a ação corajosa dele de entrar numa situação completamente desconhecida pra poder defender aquelas crianças mudou. Acredito que a história da vida dele, a carreira dele deu uma projeção. Ele chegando aqui por pessoas que souberam quem ele era, levantaram pra cumprimentar. Então estamos aqui com o subtenente, porém eternamente, Sargento Alves. Isso aí, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos aí. Boa noite. Que felicidade, irmão. Olha que eu tava falando... a gente chegou ali embaixo, o porteiro reconheceu ele na hora. Sabe quem ele... aí ele... qual o seu nome? O porteiro virou pra ele, qual o seu nome? Ele falou o nome dele completo, o cara ficou em pé, o porteiro. Muito obrigado, viu? Então é uma coisa que passa, são heróis anônimos que a mídia não morre. O cara, ele falou que é lá de São Paulo, né? Daqui era na época. É, isso aí. São Paulo. Sargento Alves, subtenente Alves, vamos começar do começo. Conta aí como é que foi tua infância, essa história toda, até tu chegar na polícia. O Alvesinho, o Marcinho, o Marcinho até o Sargento Alves. Conta aí pra ele. Não, até tu tá na polícia. Pô, o Sargento tem outras histórias pra contar. Vamos lá. O Eterno, né, que a gente, como falou, ficou marcada. A patente Sargento ficou marcada, não tem jeito. Até hoje o pessoal, quando vê na rua, aí é Sargento e vai ficando. Mas a história nossa começou em Nova Iguaçu, fui nascido lá, Baixada Fluminense. Depois fui morar em Mesquita, continuei na Baixada até os três anos. Morando ali, estudando no, na época, Instituto Iguaçano de Ensino. Era até colégio bom, né, na época. E dali, meu padrasto ficou desempregado, veio montar um comércio onde nós moramos hoje, em Cosmos. Eu tive que ficar estudando, morando aqui, estudando lá em Nova Iguaçu. Saí de casa aqui quatro horas da manhã, indo pra lá estudar, voltando, até eu conseguir terminar o ano e depois ir pra Zona Oeste de vez. Esse nosso sonho militar começou na adolescência, né. Eu saía de casa, fazia cursinho preparatório em Madureira. Campo Grande não tinha curso, tinha que fazer um curso em Madureira. Era o curso ímpar na época, não sei nem se existe ainda. Eu ia fazer um cursinho, aí faz prova pra E.A., faz prova pra ESA, bate na trave em um, não passa no outro. E assim vai vindo, chegou a hora do, desculpa, chegou a hora do alistamento militar. Eu queria servir, aí fui pra aeronáutica. Fiquei lá meu, um ano de aeronáutica, queria até ficar mais. Aí entrou Fernando Collor, colocando o cara com nove anos e oito meses pra rua. Quase dez anos, quase estabilizando, botando, dando o bico na bunda do pessoal. Eu olhei aquilo e falei, não, não vou arriscar ficar por aqui não. Aí saí, saí, dei baixa, entrei em janeiro de 91. Em dezembro de 91, publicou minha baixa. Em abril de 92, abri a inscrição pra polícia. Eu fiz a inscrição sem falar nada com ninguém. Ninguém sabia, ninguém da família sabia. Aí fiz a inscrição, fiz a prova, passei. Aí só foram descobrir que eu tinha feito a prova, que eu tinha passado, quando chegou a pesquisa social. O pesquisa social bateu lá em casa, foi nos vizinhos, né, falando com todo mundo. Quer dizer, não teve jeito, daqui a pouco tava o vizinho lá. Pô, tu passou na prova pra polícia, meus parabéns, aquela coisa toda, falando com a gente. A fofoga, a fofoga. Pô, pra tu ter uma ideia, rapaz. É, não sei como é que funciona na polícia civil. A gente bota lá na PM, tu bota com quem você tem um problema, quem mora na rua e tal. E tinha um camarada que na época, no tráfico de drogas, morava na rua que eu morava também, né. E eu falei, botei lá na pesquisa, não escondi nada. Aquele cagaço de você, porra, descobrir que tu mentiu e tu não entrar, aí não escondi nada. Eu coloquei lá, pô, foram perguntar o cara, foram... Mas tu falou que tinha problema com o cara? Não, 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 falei que o cara era o cara... Não, não, conheci o cara, mas ele era o responsável pelo tráfico na região, era ele. Entendeu? Falei isso lá, botei no papel que, ó, o cara é o responsável pelo tráfico. Onde, no bairro não tem nada. Mas o responsável pelo tráfico na região de Correma era o cara. Pô, foram na casa do cara. É mesmo? Você conhece o... Márcio, conheço. Você que é o traficante da área. Bateram lá, pô, conhece esse cara aqui? Mostrou aquela foto, minha, 5x7. Conheço, pô, mora ali e tal. E o pessoal na minha região, todo mundo só conhece como Alexandre. Márcio, ninguém... Se falar lá Márcio, ninguém sabe. Agora Alexandre, o filho da Dona Elisete. Pô, todo mundo conhece. Aí chega, bate na porta do cara, ouviu o cara na rua, uma coisa assim. Aí perguntou o cara, o cara, não, conheço ali, tem uma barraca ali e tal. Aí bateram na barraca, eu tava lá. Param o Fusca. Aí desce dois camaradas. É, Márcio Alexandre, sou eu mesmo. Aí desceram, aí abriram a porta. Quando abriu a pasta, veio aquela minha foto. Aí já sabia o que que era, né? Pô, da pesquisa social, da polícia, tal, tal. Aí eu falei, pô, vocês querem entrar? Aí entraram. Ficaram lá com a gente conversando. Fizeram um montão de perguntas. Aí no final perguntaram, pô, quem é o fulano aqui? Que você já escreveu aqui. Falei, pô, é um baixinho que mora aqui nessa rua aqui. Aí o cara olhou assim, olhou um pro outro. Pô, um baixinho, um barbudinho. Eu falei, é. Ele, rapaz, a gente falou com ele. Gosta muito de você. Aí a gente falou com ele. Falei, pô, chefe, aqui não tem problema não. Foi o que eu falei. Aqui dentro ele só mora aqui. Aqui dentro ele não faz nada. Ele não tem a casa dele aqui, mas a situação toda lá fora. Tem problema nenhum não. Aí olha um pra cara da outra. E aí? Não, pode entregar a ficha pra ele. Aí me entregaram a ficha, ó. E eu tinha 20 anos, né? Então, quer dizer, tinha que ter autorização dos pais. Os pais tinham que autorizar. Aí quando entregou aquela ficha ali, ó. Tem que pedir aqui pra teu pai e tua mãe autorizar aqui e tal. Aquela coisa toda. Meu pai separado da minha mãe. Meu pai morava em São Paulo. Aí eu tive que bater cabeça pra minha mãe, né? Quando minha mãe chegou, eu falei, aí mãe. Tem isso aqui pra senhora assinar aqui. Aí minha mãe lê. O que é que é isso? Eu passei na prova da polícia. Ela olhou aquele papel assim, olhou pra mim. Aí ficou coçando a cabeça. Aí eu olhei pra ela assim. Eu não falava nada. Eu olhei pra ela e falei, ó. Não adianta. Se a senhora não fizer agora, ano que vem eu faço 21. Vou fazer outra prova de novo. Só vai me atrasar um ano. Mas não tem jeito. Ela, não tem jeito mesmo não. Aí rabiscou o papel e daí iniciou a carreira, né? Carreira policial militar. Em 31 de agosto de 92, nós atravessamos aquela turma ali. A segunda turma de 55 milhão atravessando os portões de Cefap. Terceira companhia. E aí começou a carreira. Tu queria ser militar. Então, no caso, assim, como você viu que a situação na aeronáutica não estava muito favorável, aí você foi pra polícia militar. Mas o seu negócio era ser militar. Eu queria ser militar. Então, dentro da polícia, eu fiz prova pra ESA. E aí, a gente teve um herói aqui de guia. A gente teve o... Como é que é? O Matheus, né? O Matheus teve aqui. O cara que agora, pô, hoje em dia, né? Com a internet, você faz preparação de curso e tal. Hoje em dia tá muito mais simples de estudar. Mas, antes da gente continuar, tem um presente aqui pra você. Nossos convidados aqui não podem sair com o presente. É pra você que vai nos acompanhar. Daqui a pouco chega aí o... Nós temos vinho. Daqui a pouco chegou o refrigerante. Dá um vinho. Pô, é. Aí, ó. A canequinha do Fala Guerreiro. Mostra pra onde aqui, né? Aqui, né, Sérgio? Aqui, né? Pô, show de bola. Vai chegar aí o frango no pote. Obrigadão. O frango no pote, o nosso apoiador. Então, vai chegar o franguinho no pote. Valeu, velho. Vai poder se servir aí, ó. Já bota a canequinha na roda aí também, ó. Deixa aqui, ó. Vai abrir o presente aí. Já deixa aí no... Exposto aí. Molha o bico. Não, não, não. Agora... Não, mas aí tem um refrigerantezinho chegando aí. Beleza. Pode ser. Isso que o Alves fala, pra quem passa pelas Forças Armadas, Sérgio, é muito comum. A gente... Quem passa pelas Forças Armadas de verdade, o cara se apaixona por aquilo ali. Forças Armadas, cara. Quem se viu o ama ou odeia pra sempre. O ama pra sempre, odeia pra sempre. E isso que aconteceu com ele, aconteceu comigo também. Eu, tipo, eu queria voltar. Eu servi o exército, dei baixa e queria voltar. A idade vai vindo, tu não vai atingindo os patamares ali necessários pra entrar nas Forças Armadas. E tu vai pra polícia. Hoje eu sou realizado com policial civil. Mas e se eu tivesse escolhido, homem? Escolha aí, SPCX ou Polícia Civil, irmão? SPCX. Porque é uma parada que eu vi. Meu tio, meu tio é oficial do Exército. Meu primo se formou oficial do Exército. Eu tenho um outro primo que é oficial da aeronáutica. Então, é apaixonante, cara. Toda a devoção à pátria ali, aquela coisa toda, a admiração à bandeira, os valores nacionais. Então, tipo, era amarradão. Eu já entrei pra PM, né? Aquela vontade de ser militar, na PM nós somos. É o mesmo regulamento, a mesma coisa. Mas aí vinha o salário. O salário, na época, pô, era... Era muito diferente? Muito diferente, era muito diferente. Era um salário totalmente diferente de hoje. Se eu não conseguia, se eu chegasse com um contra-cheque numa agência pra comprar o carro, ninguém te vendia igual hoje, não, pô. Hoje, se eu chegar numa agência, o cara vê teu contra-cheque lá, não, dá pra financiar. Mas não era assim, não, pô. Então, ideia, eu fiz a prova... Eu, na PM, fiz prova pra ESA, bati na trave. Fiz prova pro Tribunal de Justiça. Tinha, na época, uma segurança do Tribunal de Justiça. Passei na prova, mas não me classifiquei no número de vagas. Aí, depois, a coisa começou a melhorar um pouquinho. Eu já fui ficando e estudando, querendo fazer a prova pra sargento, né? Era uma pessoa que já pulava rápido, que a gente tinha que ficar quatro anos de intertício pra poder fazer a prova. Na PM, mesmo? Na PM. Era um ano, quatro anos, contando com um ano de formado, mas três, já podia fazer a prova. E não abria, não abria inscrição, não abria a prova pra nada. Eu fui fazer a primeira prova com 12 anos de casa, pô. Entendeu? Quer dizer... Aí você já era cabo. Já era cabo. Eu conheci sargento que o cara saiu, o sargento, justamente, com os quatro. A primeira oportunidade que ele teve, fez a prova e passou. E eu estudando, né? Estudando, querendo fazer a prova. Aí, fui lá na academia, que era ESFO. Cheguei na academia e vejo os garotos lá, pô. Não podia atravessar o pátio andando. Tinha que ser correndo, um ritmozinho acelerado. E o pessoal mais antigo não andava de cima. Ô, que negócio é esse aí? Esculachando os caras. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. E, na época, era internato. Os caras não iam embora, não. Embora era de segunda a sexta... Oficial? Oficial, oficial, é. Era internato. Não ia pra casa. E aí o pessoal ainda comentei, perguntei, pô, como é que é aqui? Eu falei, não, aqui a gente vai pra casa se ir, porque se for, né? Porque chega no final de semana, eles inventam um troço aqui, dá um LS na gente e ninguém vai pra casa. Fica o pelotão todo aí. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Então, deixa quieto ou já me arrependo. Na época era uma prova... O sofrimento é passageiro. Era uma prova mais fácil, ruim de tudo, se naquela época eu tivesse passado na prova, hoje eu era atendente coronel, quer dizer, você é de um salário de 10 mil pra um salário de quase 30, pô, bem melhor, né? É bom, é bom. Bem melhor, né? Não tem... E como é que foi a tua vida de soldado na Polícia Militar? Rapaz, foi um ano e 47 dias dentro do Cefap, pra se formar. É mesmo, bicho? É, nossa turma era pra... É mesmo, cara, porra, hoje em dia é assim também? Não, não, hoje em dia tá sendo, se eu não me engano, nove meses. Cara, vai mudando, né? Cada governo que vê é uma coisa. Cada governo que tem... O nosso foi... A nossa foi a primeira turma de um ano. Nossa turma foi... Não, segunda turma, aliás. Segunda turma de um ano foi a nossa. Aí as suas turmas se formavam com seis meses. Cada tal já estavam formadas. A nossa não, já entramos com edital, era um ano. Aí, durante o curso, vem sempre o bizu, ó, bizu, hein? Pô, caiu pra nove meses. Caiu aí, chegou nove meses e nada. Daqui a pouco, a mês que vem a formatura e nada. Sei que no final das contas foi um ano e 47 dias dentro do seu Fábio. Mas é aquela parte que você também não esquece, dá saudade. Aquela ralação, as brincadeiras, tudo moleque novo. Os caras mais velhos deviam ter aí... A gente com 20, devia ter 28 anos. Aquele pessoal que serviu, ficou oito anos no EB, seis anos nas Forças Armadas, né? Aí tomou esse bico aí também. Aí foi pra PM. Mas era aquela média ali de 20... Tinha até o cara mais novo, se eu não me engano. Tem um da nossa turma lá que ele ainda não fez 50 anos. Então, aquela médiazinha ali de 20 até 26, 27, 28 anos ali. Era a turma. Aquela molecada nova. Depois de formada, eu fui pro Batalhão de Choque. Direto pro Batalhão de Choque? Direto. A gente ia pro Quinto Batalhão. Mas vocês fizeram um curso pra Batalhão? Não, não, não. Já foi apresentado lá, não. Já foi apresentado direto lá. Nós íamos pro Quinto Batalhão. Fizemos estágio, né? Estágio no Quinto, no Segundo. Então, nós íamos pro Quinto. Aí estourou aquela chacinho da Candelária. Aí foi, não foi ninguém. Pro Quinto suspendeu, suspendeu. Isso foi em 93, né? Mas aí, por causa disso, você foi pro Batalhão de Choque? Não, aí pegou a turma toda. Foi todo mundo. Aí suspendeu aquela ida do pessoal pro Quinto. Aí foi todo mundo pro Choque. Aí chegou no Choque e foi distribuindo. Uma turma foi pro 16º. O outro restante continuou no Choque. Aí no Choque já vai pelotão de moto, agrupamento de turismo. Foi dividindo ali as coisas. Fiquei no Choque. E a primeira operação, policial? Cara, a gente foi... Se eu não me engano, foi o São Carlos. Morro do São Carlos. E aí foi? Na época eram 38, né? 38, 10 munições. Ninguém tinha colete. Armamento mais pesado que a gente tinha era uma calibre 12. Uma ainda 9mm. Quem, de vez em quando, aparecia um de mosquetão, 7.62, 5 tiros. Mas a gente era respeitado. Você batia no morro com aquilo ali. Já tava a febre do AR-15, aquela coisa toda, né? Nas comunidades. Mas eles tinham, vocês não? Não, eles tinham, a gente não. Olha, uma coisa mais pior que a gente tinha era a calibre 12. E como que foi essa operação no dia? Tu lembra? Lembra que nós fomos pro presídio. Fomos pro presídio. O presídio, se eu não me engano, não era do choque. Era o primeiro batalhão. Ali, aquele era e franco. Nós fomos pro presídio. Dali, teve um problema. Aí, pegaram o pessoal que tava fora do quarto de hora, né? Quem não tava nas guaritas e chamou pra ir pra lá. Aí, nós subimos. Eu sei que foi uma troca de tiro doida. Tu viu, viu? Eu lembro que eu vi um... Um camarada veio correndo com dois revólveres na mão. E como que eu falei, o armamento mais pesado que tinha, assim, depois da calibre 12, era o mosquetão. Rapaz, o companheiro antigão lá, aqueles cabos antigos pra caramba. Acertou o peito do cara com aquele negócio daquele mosquetão que tu vê o cara se envergar todo e cair. Tava correndo com duas armas na mão, era o vagabundo. Vagabundo, era o vagabundo. Aí, acertou o cara ali. E a gente sem experiência, né? Você não sabia como desenrolar nada. Você chega ali, pô, tava no presídio. O presídio vai dar aquele apoio ali. Então, você fica ali perdidinho, entendeu? Mas o tempo vai passando, você vai vendo o pessoal trabalhando, vai aprendendo. E é uma coisa que depois entrou no sangue, meu irmão. Não adianta, não esquece mais. Bateu ali, você vê que você nasceu praquilo. Não tem jeito. Wilson Carlos é uma favela que sempre foi enjoada, né? Sempre foi. Sempre foi ali. Ali o pessoal dá tiro dentro do HPM. O hospital ali de frente, ali, tem uns vidros furados. As pilaxas marcadas. Eles atiram pra dentro do hospital ali, de sacanagem. Não sei como é que tá hoje, mas acontecia isso, né? Mais pra trás, o choque fazia algumas operações em presídios, justamente em presídios. Tipo, Bangu ou outros presídios que já foram desativados. O choque era acionado pra intervir em algumas rebeliões. Chegou a atuar em alguma? Não, não sei não. Porque tinha companhia, tinha companhia, cada companhia tinha a sua função. Se não me engano, eram quatro companhias. Então, cada companhia tinha a sua função. O que aconteceu com a gente lá, foi assim também que nós chegamos. Ficar na força de choque, né? Que era pra alguma coisa de rua. E você ficar... Você não ter o direito de descansar. Você ficava dentro do micro-ônibus. Assumiu o serviço... Assumiu o serviço oito da manhã, pegava equipamento, escudo, revólver, cacetete, capacete, micro-ônibus. Um calor do caramba, todo mundo deitado ali dentro, ali sentado. Quem conseguia dormir, dormia. Quem não conseguia, ficava ali só após as dezoito horas, liberava pro alojamento. Era um sofrimento. Aí tu ficou quanto tempo lá no choque? Do batalhão de choque, eu fui pro JET. Que era o grupamento especial de turismo. Continuava dentro do choque. Mas aí o que hoje é o BP Tour. Aí eu fui pro JET. Estavam pedindo pessoal, a gente já estava aqui querendo já sair um pouquinho daquela rotina. Aí o JET ofereceu uma escalinha boa, a gente foi pro JET. Aí com o MEI de lá, a escala mudou de... Trabalhava cinco pra folgar um, aí o negócio foi ficando complicado. Mas contando esse tempo todo ali, eu fiquei de 93 a 95. E nesse período aí, teve uma operação assim, cara. Essa aqui foi a primeira que me marcou. A primeira operação que você foi, saiu de casa aquele dia. Falei, pô, meu irmão, isso aqui tu lembra dela até hoje? Teve uma que foi, aconteceu na Mangueira. Como é que foi? Que foi na época da Eco 94. 92. 92. Não, mas aí teve uma outra coisa em 94. Teve uma reunião em 94 também. Teve alguma coisa em 94. Aí o que que aconteceu? O exército cedeu fuzis, carabinas, metralhadora. Deu um montão de armamento. Não sei se foi doado, se foi emprestado, mas chegou os 762, né? Que a gente chamava de vassourão. Carabina ponto 30, metralhadora MT-12. Chegou aquilo ali. E aí começou a botar o pessoal nas operações direto assim. Que aí mudou o comando também. Aí foi criada a rota, dentro do choque, foi criada uma rota. Aí a rota já era, rodava todo o estado do Rio de Janeiro. Não tinha, não tinha negócio de área não. O coronel pegava não. Vai pra rua, pode trabalhar. E botava o pessoal pra trabalhar. E numa dessa aí, no morro da Mangueira, Se não me engano foi a Mangueira. Aconteceu uma troca de tiro que o pessoal bateu de frente com... Nós éramos oito. Bateu de frente com uns 15 vagabundos saindo de dentro do mato. Aí o paisada, todo mundo de fauna, botou o fauna rajada e brincou. Toma tiro, toma tiro e troca carregador. Aí quando foi ver, tinha oito caras mortos lá. Oito vagabundos mortos, armamento apreendido. E foi tudo bem, graças a Deus. Aí teve um colega que pegou um tiro. Não sei se o tiro pegou nele aqui e desceu. Se pegou na lama e subiu. Não sei como é que foi. Sei que rasgou o cara aqui assim no peito. E ele levantou. Levantou não. Ele gritou, né, porra, dizendo que foi atingido. Ele gritou dizendo que foi atingido. Um dos vagabundos levantou e falou. Porra, acertei um. Acertei um. Quando ele levantou, o colega... Caiu mais um. Ele foi levantar para comemorar que ele acertou o polícia. Vem que bota os três últimos comentários. O Coronel Cajueiro fez o comentário que você falou da metralhadora. Você pode jogar os três últimos comentários lá de baixo. Coronel Cajueiro, que prazer ter o senhor aqui com a gente. O Coronel Cajueiro esteve aqui com a gente também. Logo no começo do programa, né? Pô, foi uma entrevista maravilhosa. O cara conhece muito. Ele falou aqui, ó. A submetralhadora Ina tinha um apelido de isso não atira. Por que que tinha esse apelido? Pô, ela dava muito problema. Tanto que ela foi transformada. Ela é calibre 45, foi para 9 milímetros. Fizeram uma transformação nela. Pega isso e não atira. E mesmo assim, de vez em quando, dava um problema. Ela não tinha seletor de tiro, era só rajada. Aqui, ó. Falou assim, ó. Quando funcionava, só dava rajada. Só rajada. Não tinha seletor de tiro, não. Você controlava no dedo. Eu peguei o macete dela e conseguia dar dois, três tiros. Às vezes até um. Conseguia soltar dois e três. Conseguia dar dois, três. Às vezes saia até um só. Pega no leve ali no gatilho. Isso, é. Saia só um. Então, era uma trava que você tinha aqui no carregador. Você era obrigado a acionar aquela trava e apertar o gatilho. Senão, se você não acionasse aqui, o ferrulho batia ali e ela não disparava. Ela não tinha o percussor lançado, não. Era um pino fixo. Como se fosse um prego soldado ali na culatra. A culatra ia pra frente, já empurrava a munição, já batia aquilo tudo junto e toma ali tiro. Como é que você descobriu o negócio, cara? Dando tiro nos... O quê? Como é que você descobriu esse... Soltar a trava, tirar... Rapaz, eu desde moleque, eu sempre gostei de arma. Então, tinha revista, revista Magno, aquelas coisas todas. Eu colecionava, eu comprava nas bancas. Eu me interessava muito por isso. Então, eu acabava e tinha aquela curiosidade. Quando a arma batia na minha mão, eu olhava tudo, limpava. Aí, depois, quando eu estava sozinho, desmuniciava tudo. Olhava lá como é que funcionava, pegava isso. Tanto que essa trava... Quando eu cheguei, quando eu fui transferido do choque para o 23º Batalhão, eu fui para o GPC, que hoje é o GAT, que a gente chama de GAT. Então, lá também pegava... Também era a mesma coisa. A INA, 12 e tal, eu pegava a INA. Aí, eu peguei o que eu fazia naquela trava ali. Essa trava da frente. Eu comprava aquele elástico, aquele soro na farmácia, aquele elástico de soro. Amarrava ali forte, travava aquilo ali. Eu falava, pô, subia um morro. Se for balhado numa mão e não ficar com ela aqui inerte, ferrou. Como é que eu vou usar? Então, eu botava aquilo ali e a confiança era a minha mão aqui, meu dedo. Olha só que aquilo ali ficava parado, entendeu? Ficava já preso ali, já. Se eu precisasse, era uma mão só. Conhecia essa malandragem, Cajueiro? Hein? Não, fazia isso. A polícia é a imagem do campo. A polícia é a imagem do campo. A polícia dá um jeito, cara. Só o tal do que do... Aqui, o Coronel Cajueiro também falou isso aqui. O revólver 38 só era usado com cinco munições, sem uma munição no tambor, alinhada ao cano. Porque era uma arma pouco confiável. O revólver era pouco confiável? É, eu não acho. Mas era uma norma de segurança, né? No caso, aquela que estava... O primeiro tiro... Que estava alinhado... Não, que estava alinhado. O primeiro tiro é o que vem da... É, que virava. Que virava. Isso aí, que vem da direita para a esquerda. Né? Aí... Não. Esquerda, direita para a esquerda. É isso aí. Há tanto tempo que a gente não usa o revólver que acaba até esquecendo. Mas... O que ficava alinhado com o cano, que era justamente caso caísse, o cão não... Não bater no chão e pegar na munição. Mas o revólver, ele tem um sistema de segurança, ele tem uma trava ali dentro, que ela só aciona e depois também, como eu falei, por eu gostar de arma, ela só libera o cão até o final se você estiver com o gatilho pressionado. Agora é aquilo. Se o cara... É um negocinho ator. Se o cara desmontar, tirar aquilo ali fora e acabou a segurança. Então, por medida de segurança, eram cinco munições no tambor, sempre a câmera vazia. Entendeu? A próxima, quando você apertava aqui, girava o tambor, fazia o disparo. E mais cinco munições na baleira. Era dez munições que dava. Não pagava mais que isso. Mas tinha aquele negócio de cargar? Não, não tinha não. Aquilo foi aparecer depois. Era a baleira mesmo com munição. A gente comprava munição, mas a polícia te dava dez. Era um revólver, dez munições. Aí eu tinha a minha baleira, eu botava minhas munições ali, comprava munição, colocava ali. Era aquele cinto que... Era aquela cartuginha cheia de munição ali. Isso, enfiada aqui no cinto aqui. Era munições expostas ali. A gente chamava de baleira. Cara, vou te falar. É por isso que eu sou muito fã dos tiros antigos. Da poliçada antiga, entendeu? Porque, cara, os caras foram heróis. Quando começou todo esse movimento do tráfico de drogas, da marginalidade, os marginais começaram a se equipar muito antes da polícia. Como você falou, você subiu o São Carlos de 38. Outros caras já tinham um R-15 com essa Ina. Como é que é? Isso não atira. Isso não atira. Então, assim, cara, tem que respeitar muito a coragem desses caras. Porque não tinha treinamento. Hoje em dia a gente tem mais recursos, né? Então, as próprias tropas de elite e tudo, eles têm um treinamento, cara, de primeira, de primeira linha. E nessa época não, cara. E muito desse treinamento hoje veio da experiência de vocês, né? Dos erros, acertos, mas principalmente os erros. E o erro numa operação policial é um preço muito alto, né? Que se paga. Você paga isso aí. Você paga com a tua... Como é que se diz assim? Com a tua carreira, né? Você perde tudo. Tudo que você batalhou ali, paga com a vida. Fica mal visto perante a sociedade. Há uma coisa complicada. E que eu até falei isso quando aconteceu um negócio comigo da escola. Né? Aquela tragédia lá. Eu comentei isso aí. Eu falei, pô, se você... Se um daqueles disparos que eu fiz pegasse num aluno, sei lá, o cara corre e um aluno correu atrás dele. O tiro que eu dei transfixiou ele. Então, um aluno pegasse num aluno desse, mudava a história toda. Sim, com certeza. Mudava tudo. Ninguém ia ver que, porra... Ninguém ia te perdoar. Ah, um aluno foi baleado, mas os outros foram... Ninguém ia ver isso. Ia cair na minha pele ali. Primeira coisa, não era pra ele ter entrado. Ia começar por aí. Depois a gente chega nessa história aí. Vamos ver o que mais que tem. Aí tu saiu do... Tu saiu do... Do choque. Do choque. Primeiro tu... Mas eu só queria saber no choque. Lavou a alma lá com esses dois. Eu só queria saber no choque se ele... Tu chegou a usar aquele cacetete no lombo de alguém, bicho? Aquele cacetete no choque bacana? Não, não, não. Nunca era um novo apelido daquela época. Era um... Os gente que tinha os direitos humanos, cada um dava o seu apelido lá. Entendeu? Era o preto, meu irmão. Era o... Algum distúrbio? Não. Era o cacetete normal mesmo. Padrão, o Pemerge, é um cacetete preto, sei lá, deve ter 80 centímetros de comprimento. Era aquilo ali que a gente usava. Tinha que passar o cordel aqui na mão, né? Atravessar ele ao contrário, pra ninguém puxar ele. Tinha um ensinamento pra tu usar que ele tinha uma técnica pra usar aquilo ali. Hoje é tonfa, né? Hoje o cara tá com tonfa. Naquela época ninguém tinha isso. Ninguém nem sabia o que era isso. Aí hoje o cara já aprende a usar a tonfa. Que é até melhor, né? Pra defesa, esse tipo de coisa. O chubatano do choque, então, era um tratamento de choque dos novos policiais. Você chega lá, tu já é recebido com bomba, pô. Você chega lá, tá em forma, a bomba tá voando, caindo no meio da tropa. A edição do choque foi pra onde? Foi pro 23º Batalhão, Leblon. Leblon. Mas ali na época era mais tranquilo ou já tava inflamado? Não, quando eu cheguei lá, cheguei na época do coronel Paulo Afonso. Então ele gostava de deixar o pessoal trabalhar também. O general, o secretário de segurança era o general Serqueira. Então tava aquele negócio da bravura, né? Que falaram, gratificação faroeste, aquela história toda que tinha. Então era quase que 24 horas no morro. Ou Rocinho, ou Vidigal, ou aquele dali da Cantagalo. Era sempre aquilo ali. A Cruzada São Sebastião, que nem é morro, é um conjunto de prédio ali, mas também tinha o tráfico. Então era sempre, eu sempre combatendo. O que hoje a gente chama de GAT era o GPC. Grupamento de Policiamento de Combate. Tu era do GPC? Era do GPC. Pô, tu sabe que eu tinha vontade de CPM só por uma coisa, cara? Só pra falar assim, zero é o GAT. É o GAT. Uma mania. Você ganhou gratificação, que parece? Não, não. Naquela época não. A gente tentamos pra caramba e não veio nada. A gente ia pra morro, ficava no morro, fazia troia. E nunca, eu não fui agraciado com isso. Mas era meio político. Era também, tinha uma politicagem ali pra você receber? Eu acredito que sim, porque quando o comando do batalhão queria lá, o pessoal conseguia. Na época o coronel, não sei se ele era muito ligado ao general, sei que o 23º estava tendo muita promoção por bravura, muita pecúnia. Quem não tinha promoção, não tinha pecúnia. Entendeu? Tinha a cara lá com... Muitos ganharam porque realmente teve a bravura, teve a ação. Mas muitos, assim, isso que eu ouvi falar, tá? Não tô... Ouvi falar de colegas. Falaram assim, você, a tua equipe, tava lá naquele momento e ganhou a bravura. Mas os outros da equipe que não estavam naquele dia, entravam no pacote e ia todo mundo junto. Aconteceu também, aconteceu isso aí também. Não era a equipe não, já aconteceu assim, pô... A outra equipe que não tava... O chefe que tava em casa lá, pô, botava o nome dele. Não era qualquer um que não tava lá. Não era o Rafa de Martins. Não era o Cabo Alves, não era o Cabo Alves. Rapaz, ó, eu lembro, eu lembro bem, eu tinha um camarada lá, ele até faleceu. O Porfírio. O Porfírio era Cabo Bravura. Foi uma situação lá no Vidigal que eles pegaram alguém lá. Então, o Porfírio, quando eu cheguei no batalhão, aí aquela coisa, pô, já tava já vindo o choque, aquela, aquela... Como eu falei, né? Tu vai pegando a experiência, toma gosto pela coisa. Então já gostava. A gente, pô, pegava aí esse Porfírio. Éramos três ou quatro. A gente deixava a viatura no São Conrado Fashion Mall e subia o Rocinho. Quatro cabeças à noite a gente partia pra dentro, não tinha blindado, não tinha nada disso e ia devagar. Até que uma vez eu me dei mal. Uma vez eu tomei e fui baleado no colete. Entendeu? Como é que foi essa operação? Conta pra gente. Nós távamos subindo a Rocinha e a gente deixava, nesse dia, tava todo mundo. Então, eu ia até trazer os projetos que eu tenho em casa lá, lembrança, acabei esquecendo. Nós deixávamos as viaturas numa empresa de ônibus, se não me engano, era três amigos, três irmãos. Tinha uma empresa de ônibus ali, ficava dentro da Rocinha, a garagem, deixava a viatura ali. Isso, é, deixava a viatura ali e começava a partir a pé. Então, era sempre aquele mesmo caminho. E a Rocinha não soltava fogos, a Rocinha não fazia barulho. Não sei se os caras usavam celular, se usavam rádio, não sei o que que era, que não tinha barulho. Você chegava na Rocinha e não tinha nada. Você entrava por São Conrado, saia a pé lá na gava e não via nada. Aí, nesse dia, eu tava encabeçando o grupo. Aí, vi um cantinho aqui assim, falei, pô, vamos entrar por isso aqui, a gente nunca subiu aqui. Aí, depois, eu vim descobrir que era chamado Vale Verde, Vila Verde, aliás. Vila Verde, Vale Verde é um condomínio lá perto de casa. Aí, Vila Verde. Aí, peguei aquela escadinha, fui subindo ali. Mato, começou a vir só o Matagal, né? Na época, não sei como é que tá hoje. Deve estar tudo habitado já. Mas começou a vir só o Matagal, parou aquelas casas ali, começou a vir mato. A gente foi progredindo, progredindo devagar. Rapaz, daqui a pouco veio dois disparos. Eu caí no chão. Se o cara ficar quietinho, a gente ia passar, não ia nem ver ele ali. Ele tava no meio do mato, não sei se ele se assustou, sei lá o que foi. Não sei o que ele fez o disparo, pegou no colete. Eu caí. Os colegas deram alguns tiros, né? Mas, na verdade, não viram de onde veio. Foi só pelo barulho. Foram ali, me socorreram. Falei, não, tô legal. Só pegou aqui, sentindo dor. Tive que ir pro hospital, fazer ultrassonografia, pra ver se afetou algum órgão. Aí, foi a única coisa, assim, na Rocinha, que aconteceu, que eu digo assim, de mais grave comigo. Porque, pô, você entrava de um lado, ia pro outro, não via nada. Como é que é? Como é que é tomar um tiro no colete? Porra, dói, meu. Dói. Dói. Sentiu dor. Dói. Qual foi a munição? 380. 380? 380. Eu fiquei com um marcão no peito aqui, um manchão vermelho. Diz que era só o Kevlar, né? Era só a aramida, só aquele macio ali, né? Aquele sanduichão, aquele sanduichão. Tipo, ficar... Fez um hematoma, fez um hematoma, fez um hematoma na barriga. Pode quebrar costela, pode quebrar. Pode quebrar, se fosse um exemplo aí, um 44, que na época 40 não tinha, mas tinha 9, tinha 44. 9 vazava já. Vinha vazar. Se fosse um 44, ou 45, podia quebrar a costela. Era praticamente certo. E você continuou, você teve que ir para o hospital, Danilo? Não, foi para o hospital. Acabou a operação, não. Acabou a operação, foi para o hospital. E eu sou um cara, assim, nessa parte administrativa na corporação, rapaz. Olha, eu sofri um acidente de moto em 94, fiquei seis meses baixado, não teve averiguação, não teve nada, ninguém fez nada. Aconteceu esse negócio comigo na Rocinha, não aconteceu nada, não fez. Não sei como é que seria em dias de hoje, não sei se na época era padrão. Porque hoje o cara sofreu um assalto na rua, bota no papel, abre averiguação. Se detira alguém, abre averiguação. Sofreu um acidente de carro, abre averiguação. Então, não sei se na época não era um padrão da PM. Eu já cheguei trabalhando na rua, então não sabia nada de papelada, nada administrativo, né? Aí aconteciam essas coisas aí, a gente ficava depois, por exemplo, vai passando, tu vai vendo, foi, pô, aquela vez eu sofri um acidente, não aconteceu nada. Sofreu um acidente de moto com a moto da corporação, quebrei o braço. O cara assumiu o que estava errado, pagou o prejuízo da moto e tudo mais. Também não teve nada, não fiz ISO, não fiz ASO, não fiz nada. Falei, rapaz, é um negócio estranho, né? Hoje em dia é tudo mudado, já acontece, já vamos falar, ganhou averiguação, você der ruim já parte para o IPM e vai só piorando. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já teve algum vagabundo que você quis muito pegar, algum cara assim que você teve uma bronca ali, não pessoal com o cara, mas que para você era uma questão de honra? Não, não, não teve assim nada porque a gente não tinha nomes, entendeu? Não tinha aquela coisa como tem hoje, o pessoal já divulga o nome do cara, então você já sabe quem é. Usava, não tinha radinha igual o pessoal tem que usa o rádio, consegue entrar na frequência do vagabundo e vagabundo entra na nossa, né? Mas não tinha isso, você entrava às cegas, era totalmente às cegas, entendeu? Você só, a única coisa que avisava que você estava na favela era os fogos, né? No caso aí, Vidigal, Vidigal tinha muito, Vidigal você subia, era certo, subir era troca de tiro, subir era troca de tiro, entendeu? A gente botava a Madison para cantar na época, tinha a Madison ainda, botava ela para cantar bonito ali, era a C20, ela tinha umas cutilhas em cima, que você abria aquele tampão ali, o cara já subia ali com a Madison ali em cima e já começava a brincar. E a Madison quando faz um esporro, é um calibre 7.62, mas é diferente do Fall, cara. Não sei o que ela tem, o barulho dela é uma coisa de respeito. Quando vê aquilo ali cantando ali, olha, ele ficava vagabundo e tremia, eu acho que ele não sabia nem o que era, aí tremia, cara, era uma coisa diferente. Cara, você viu então, você começou assim, no 23º, tráfico sempre foi um problema. Sim, sim. Mas qual foi a diferença assim do começo de carreira? Você sempre foi um cara operacional, começo de carreira, operações de carreira, e no final da tua carreira, você sentiu que mudou as operações, mudou o comportamento dos bandidos, o que que te chamou mais atenção? Bom, vamos lá. Essa parte operacional eu acabei ficando até pouco tempo. Fiquei pouco tempo nesse serviço. No 23º ali foi onde eu fui mais operacional, foi no 23º. Como eu falei, era do GPC, então, o serviço era certo. Eu tinha um oficial de operações, responsável no dia. Ele chegava e perguntava, vamos para onde hoje? Hoje é, hoje é, vamos para o Vidiga. Era Vidigal. Aí já subia, tinha um capitão na época, ele hoje é coronel. A gente chamava ele de Pepe Legal. O cara era, ele era capitão Bravura. O cara gostava muito. Ele gostava muito. O serviço era dele, a gente já sabia que ia ter, ia ter invasão no morro. E tinha liberdade, né? Os caras, o comando dava liberdade para trabalhar. Hoje em dia tem um medo. A verdade é o quê? Se você resolvesse, não precisa reportar ninguém. Não, não. Era só ali, o oficial chegou lá, já falou para onde ia e estava tudo certo. Não tinha, não tinha problema. Não tinha coisa de, hoje, pô, é, é, você gasta uma munição, uma coisa, você tem que ir na delegacia, fazer um registro. Não tinha isso não, pô. Era só no batalhão aqui, ó. Dei tantos tiros e fazer uma ficha de consumo, acabou. E nesse período do 23, tu fez muito Troia? Bastante. Fala um Troia que deu super certo e um que você acha que deu super errado. Pô, que deu super, vamos começar pelo super errado. Foi justamente com esse capitão. O capitão, ele ficou, ele ficou no Vidigal e nós, como ele deu, nós descemos. Eu desci, eu estava na equipe que desceu. Pô, não demorou, sei lá, 10 minutos, descobriram ele lá. Aí ele estava com o rádio portátil, ele chamou a gente. Pô, tivemos que subir, já subia arregaçando todo mundo. Não, ficou ele, mas ficou ele uns 4 ou 5 lá escondido. Aí, ele teve que, tivemos que sair, subir com vontade, subir com pressão. Nesse dia eu estava dirigindo, o Porfírio até brincava comigo. Esse falecido Porfírio falava assim, pô, Alves, toda vez que estiver aqui, tu vai ser meu motorista. Você consegue fazer essa 120 subir escada. Aí eu olhava, já viu? Já viu ele fazer a 120 subir escada? E sobe assim, ó. Ele bota uma roda, depois ele bota outra. Pô, me sacanagem, o meu cara gostava. Que eu subia aquilo ali, fecha os retrovisores aí, puxava aquele retrovisor e no meio dos carros, ia embora, cantando, quando fazia aquelas curvinhas, aqueles S ali dentro ali, os pneus levantavam a roda e... Porra, meu irmão, os caras gostavam daquilo ali. Aí, nesse dia, teve que subir para tirar ele de lá. O negócio ficou estranho para eles. E teve muita que foi, que se deu bem. Eu lembro que teve uma que nós ficamos... Pô, depois quando começamos a sair devagarzinho, pegamos o vagabundo dormindo. O cara dormindo. Aí a sorte é que não tinha covardia, né? Não tinha ninguém covarde ali, pô. Mas pegou o cara dormindo com o calibre 12 na mão. Aí toma tudo, vamos embora, desce para a dura. Pô, teve uma que eu... A gente estava numa operação. Aí me veio dois camaradas descendo. E a gente usava até capacete. Nós usávamos. Chegou para a gente, na época, chegou os Santanas, que eram chamados de Robocop. Coletes novos e capacete. Então nós chamamos de capacete nessa época. Eu acho que o cara não conheceu. Me viu a gente de capacete, não me conheceu. Eu veio descendo. Quando ele veio descendo, que eu rendi ele, foi e meteu a mão no revólver. Só que ele meteu a mão, quando ele viu, ele já botou no chão. E estava muito cheio a rua. Então nem que quisesse fazer alguma coisa, estava muito cheio. Foi no chamado Largo do Santinho, ali no Vidigal. Aí... Lá em cima. Lá em cima, é. Aí pegamos ele. Aí o colega... Tá maluco, rapaz, não sei o quê. Tu vê que o cara ficou assim, meio que sem saber de nada. Acho que ele não reconheceu que era a polícia que estava ali. Aí pegamos a delegacia. Quando chegou na delegacia, que apresentou ele, tinha uma mulher registrando. O roubo de um carro. Era um tempra. Na época, o tempra era um carrão, né? Era um tempra. A mulher registrando o roubo do carro. A mulher era oficial da Marinha. Aí quando ela viu o cara, foi ele quem me roubou. Aí, pô, na mesma hora, o tenente montou uma operação. Foi ele, foi. Montou uma operação, vamos lá buscar o carro. Do carro tá onde? Entregou aonde? Ele falou, vamos lá buscar o carro da mulher. Hoje nem isso faz. Hoje ninguém faz isso. O tenente montou a operação, vamos lá buscar o carro. Aí foi lá. Pegou o carro de volta. E o pessoal que deve estar agora se perguntando em casa, mas afinal, o que é Troia? Porque o programa atinge vários tipos de pessoas. O pessoal, Troia é uma alusão à mitologia grega da Elíada de Homero. Você deve ter lembrado daquele episódio do cavalo, o cavalo de Troia. Eles entravam de madrugar, entraram... Entraram dentro do cavalo. Entraram dentro do cavalo. Entraram dentro do cavalo. É um presente para os troianos. É dos mesmos criadores de presente de grego, Troia. É isso. Mas Troia foi um presente de grego, né? Exatamente. Os combatentes entram e não dá para falar, né? Não é bom falar. Não, eles montaram um cavalo. Fizeram um cavalo de madeira. Então, não dá para falar o que é na prática hoje. Fica sem saber o que é o Troia. Basicamente, os policiais se escondem dentro da comunidade. Eles dão um jeito de se infiltrar na comunidade. De penetrar na comunidade. E se escondem lá dentro. Bravos os policiais ficam lá dentro. Aí pode se esconder no mato. Pode se esconder em qualquer lugar, entendeu? Se escondem em algum lugar. E, num determinado momento, eles saem dali de dentro. Eu lembrei. Quando eles acham que já está tudo bem, eles... É, primeiro, para isso, você tem que subir sem serviço, né? Exatamente. Sobe sem serviço ali. Ou então, sobe, sei lá, 30, fica 10 e o restante desce. E quem fica lá tem que ter coragem, né, irmão? Isso aí. Porque aí o vagabundo também não sabe que... Não contou com onde subiram. Entendeu? Então, sobe, o restante desce e já fica posto ali para... Não, já teve tropas de tropas atravessarem mata... Porra, horas e horas e horas dentro da mata. Para poder pegar o... Eu já... Eu já... De cima do morro. Eu já fiz isso no Vindigal. Nós entramos por dentro do motel. O motel, se não me engano, é o motel Vips. Que tem ali na Niemeyer, né? Isso. Aí, nós entramos por dentro do motel, subimos aquela mata toda para descer por trás do morro. Quanto tempo de caminhada? Passaram as duas horas. As duas horas caminhando. As duas horas caminhando. Duas horas caminhando, cortando o mato. Cortando o mato no escuro. Cortando o mato para poder descer, para pegar o fogueteiro, para não soltar os fogos, aquela coisa toda. Quase que eu, na época, quase que eu dei um tiro no P2. Que eu nunca vi o cara dentro do batalhão. Não sabia que aquele cara era a polícia. Aí, eu me vejo... Eu estou dentro do mato, escondido. Estava com a tal da Ina. Escondidinho. Me vê um cara passando. Já tinha chegado para a gente os 556. Os parafóis 556. Vejo um cara passando, segurando um fuzil. Não deu para reconhecer que era um parafóis, mas segurando pela alça. Paisando. Uma camiseta branca, uma camisa branca. Com aquilo ali na mão. Andando, caminhando sozinho. Aí, eu olhei assim. Estava eu e mais um. Falei assim. Pô, ali, ali, ali. Tinha uma forquilhazinha na árvore. Uma poiaína ali. Apontei para o cara. O colega olhou. Não, 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 cara. Não, é o P2. É o P2. Aí, eu falei, rapaz... O que ele estava fazendo ali? Ele subiu junto com o pessoal lá na hora da operação. Só que eu, por eu ir pelo mato, ele veio por baixo. Então, quando eu vi o cara... Depois, eu fui e chamei ele e falei... Meu irmão, quase que eu te acertei. Eu nunca te vi aqui dentro do batalhão. Aquele P2 que moita, que você nunca viu o cara. Falei, pô, eu nunca te vi dentro do batalhão. Você passou assim, assim... Foi eu, meu. Falei, eu estava sozinho, quase que eu te acertei, cara. Se não é o colega falar aqui, eu não tinha ir. E foi bem sucedida, você atravessou aquelas duas horas, deu para pegar o fogueteiro, deu para pegar tudo certo? Deu, deu para pegar o fogueteiro, deu tudo certo. Foi uma operação bem sucedida. Foi em que ano? Que ano que você ficou no 93? Fiquei de 90... Foi um ano, 94 até 96. Finalzinho 94 para até 96. E de lá, tu veio para onde? Aí, fui para o BPRV. Fui para o BPRV, sim. BPRV é de trânsito? É, Batalha de Polícia Rodoviária. Eu queria dar um tempinho da Zona Sul. Aquele negocinho de você abordar na praia, que ele sabe que é um filho de quem eu sou, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo, aquilo ali que sempre dava um problema, entendeu? Aí eu estava cansado daquilo ali. Aí eu falei, pô, vou fazer um cursinho. Vila abriu a inscrição, né? Curso de patrulha do BPRV. Vou fazer esse cursinho, ficar três meses afastado aqui. Depois eu volto. Aí fiz o curso. Durante o curso, eu já vinha correndo atrás para ir para o 27, que é lá em Santa Cruz. E publicou a média para o 27. Durante o curso, publicou a minha transferência. Tanto que eu fui buscar uma documentação no 23, o sargento já falou comigo, aí, se deu bem, vai para o 27. Aí eu falei, vou mesmo, nem sabia que tinha publicado. Ele falou, pô, está no boletim e tal. Aí eu fui ver. Hoje a gente acessa o boletim em casa, pela internet. A gente tinha que ir na P1, pedir o boletim, pedir para ver. Aí o cara, tu quer boletim para quê, a polícia? Que não, né? Pô, aquela coisa toda. Mas não, hoje está tudo mais fácil, né? Aí vi lá, publicou realmente. Aí, quando terminou o curso do BPRV, eu fui no Major P1 do BPRV. Se não me engano, era Sérgio Rodrigues o nome dele. Eu falei com ele, comandante, Pô, eu estou aqui fazendo o curso, mas publicou minha transferência para o 27. Não tem como o senhor me liberar para lá? Aí, não tem, não. O Estado fez um investimento em você para você fazer esse curso e vai ficar aqui. E isso foi em 96. Aí, quer dizer, daí eu fiquei até 2019. Está falando da carreira. Quase estudando da carreira. A minha carreira encerrou em 2021. Encerrou ali no... Aí, já foi dentro do Cefap. Aí, fui lá para a manutenção de armamento. Para o DMSA. O Donald Jack, né, rapaziada que está se assistindo. Ingrid Carvalho, nossa amiga que está sempre aí com a gente. Guerreiros, boa noite. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Ingrid. Obrigado aí por estar aí com a gente. Boa noite. Tamara também, outra guerreira que está sempre com a gente. Tamara, obrigado aí mais uma vez. Boa noite, Tamara. Como sempre, convidado massa. Tamara, querida, que está sempre com a gente. Elvis Mendes, aguardando o meu amigo sub. Conhece o Elvis? Elvis Mendes, conheço. É um amigo lá de Buzes. Vou mandar um abraço para a galera. Aquela ali é para a câmera. Só mandar um abraço para a rapaziada. Elvis, um abraço, irmão. Dá um abraço para a nossa turma toda. Elvis é policial também? Policial militar? Não, não, não. Ele é um amigo mesmo. É taxista. Ah, marido. Lá de Buzes. Lá de Buzes. Pô, abração, meu querido. Olha aí o Pablo Rex aí, ó. Pablo Rex. Boa noite, Rafael. Boa noite, Alves. Meu amigo aqui é Pablo Rex. Pablo Rex. Grande lutador. Pablo Rex, muay thai. Lutador de muay thai. Seus filhos treinam com ele, né? Onde é que é a academia do Pablo? Lá em Paciência. Lá em Paciência, né? Lá em Paciência, é. Ó, galera, academia lá em Paciência. Pô, Pablo, se você estiver com a gente ainda aí, manda o nome da academia para a gente fazer uma propaganda aí da tua academia aí. Se quiser botar teu filho aí ou você mesmo, pô, ficar bom de porrada, vai lá procurar o Pablo Rex. Pessoal da Zona Oeste aí é bom, o cara é bom, hein? Fábio Cajueiro, do Coronel Fábio. Coronel Cajueiro, obrigado. Boa noite a todos os combatentes. O Coronel Cajueiro já está na reserva também. Está na reserva, está na reserva. Pô, veio aqui, cara, deu uma aula para a gente. O Elvis, de novo, acho que o Sub-Alves veio nesse podcast anunciar que a partir de hoje não vai mais degustar a boa e velha cerveja. É bem gostoso mesmo. Que isso, isso aí é fake news, pô. Se converteu, se converteu. Isso aí, os caras estão jogando isso aí na rede aí para ninguém me convidar para churrasco de final de ano. É, meu irmão. Tambada de fila de uma égua, rapaz, porra. Estão jogando essa fake news aí nas redes sociais aí para ninguém me convidar para festa de final de ano com fraternização. Passando aqui para homenagear o Sub-Alves, por seu bom serviço prestado à Sociedade Carioca. Grande guerreiro. Isso aí, muitos anos, 30 anos de polícia, pô, muito serviço prestado diariamente, cara, rotina ali. Boa noite, Rafex. Alberto Barbosa, meu camarada. Grande Alberto, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado aí. Mais uma vez está com a gente. Opa, Udo Ramalho lá do Piauí, meu camarada também. Valeu, Udo. Grande abraço, meu irmão. Obrigado a Piauí na área. Grande abraço, guerreiros. Udo é lá do Piauí, lá de Parnaíba, meu irmão. Pô, abraço a todos por aí também. Fica com Deus. É, Camila Alves. Minha filha. Muito bom de você, pai, pô. Minha bebê. Faz a gente até chorar, já muda até a voz aí, embarga a voz toda. Meu herói, pô, maneiro. Camila, obrigado aí, pô. Minha bebezinha, minha bebê. Obrigado, Camila, pela participação. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Meu princesa. Qual o tipo da Camila? Flamenguista? Flamenguista. Flamenguista. A camisa do Brasil, aquela camisa do Brasil, que tem um seguro do Flamengo, né? Dama do Flamengo, né? Estrada aqui. É minha bebê. Magno. Magno de Abril. Isso é o Magno. Boa noite, Alves. Trabalhamos juntos no BPRV. Sim. Um grande abraço. Subtenente Magno. Magno é da tua turma também? Não, não. É uma turma, se não me engano, é depois da minha. Tá ativo ainda ou já aposentou? Rapaz, não sei. Porque eu saí do BPRV e acabo perdendo contato, né? Eu não sei se já tá em casa ou não. Pô, bacana. Carlos Magno. Nós vamos tomar depois da minha. Trabalhamos juntos. Obrigado pela presença, meu irmão. Trabalhamos juntos lá em Cachoeira de Macacu. Marcelo Caparelli, meu camarada. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Tá aí com a gente também, meu irmão. Valeu. Rodrigo Monteiro. Boa noite. Esse policial é um herói nacional. Força e honra. Verdade, Rodrigo. Valeu. Obrigado pelo reconhecimento. Boa noite, rapaziada, pela carreira. Parabéns pela carreira, Sub. Christian. Show. Valeu, Christian. Obrigado. Deu pra ver se te conhece, que tá com aquela foto ali preta, meu irmão. Mas vamos lá, Sub. E aí, depois ali, como é que foi? Como foi o teu trabalho lá no BPRV? Então, chegamos no BPRV, você fica aquela coisa, aprende o trânsito rodoviário, né? Como agir nas rodovias estaduais, como agir em caso de acidente, aquela coisa toda que você aprende uma coisa, mas a prática também acaba sendo outra. E também não foge do serviço policial, né? O serviço operacional. Você tem uma especialização, mas o tráfico, a droga passa ali, o tráfico usa a rodovia. Entendeu? Eles passam ali. Então, quando você vai abordar, tem a troca de tiro também. Último local agora, nós trabalhamos. Cachoeira de Macacu, o BPRV tem uma área muito extensa. Cachoeira de Macacu, trabalhei em Lidz, que fica em Rio Claro, uma estradinha que liga a Angra, a Barra Mansa, Volta Redonda. Pô, ali já teve assalto a carro forte, os caras abordarem, bater com o caminhão no carro forte para poder roubar. Teve a turma nossa metralhada, toda furada, porque chegou, estava chegando junto ali na hora. Sorte que não aconteceu nada com os guerreiros, né? Miguel Pereira, outro posto que eu trabalhei. Então, reta de Piranema, que é Baixada, Itaguaí, a gente ia muito para a Estrada de Madureira ali, o bicho já pegava. Você ia para a Estrada de Madureira também, sempre tinha um probleminha. E até que, no finalzinho da minha carreira no BPRV, veio o arco metropolitano, que era todo dia um problema. Ali entra todo dia, ali os caras fecham a pista, bloqueiam a pista, jogam... Autor de Japeri, né, mais ou menos. Autor de Japeri, isso aí. Eles botam... O que eles arrumarem é murão de cerca, tronco de árvore, o que eles conseguiram, eles botam na pista, obrigam o pessoal a parar. E muitas das vezes a gente chegava na hora, né? Chegava junto ali. Eu lembro que um companheiro lá, se não me engano, foi o Braga, ele chegou que ele atirou nos caras por dentro da viatura mesmo. Pegou pelo parabriso, não deu tempo de descer quando ele viu. Só que ele estava com aquele 5.5.6 coach, curtinho, né? Então ele conseguiu atirar de dentro da viatura. Acertou? Se acertou, os caras conseguiram fugir. Pô, teve uma outra situação que o colega lá foi baleado dentro do mato, porque os caras roubaram e chegou também na hora, eles vazaram para o mato. O pessoal foi atrás. Aí o tiro pegou, já era esse colete novo que tem essa placa de cerâmica. Pô, entrou por dentro das costas dele aqui. Pô, entrou entre o colete e a pele, né? Só que quando pegou na placa de cerâmica, aí desviou e entrou na pele do cara. Pegou ali e entrou. Aí, acontecia muito isso. Aí tu chegava ali, tu achava cápsula de AK-47, pô. Quer dizer, os caras não estavam de bobeira, tinha armamento pesado. E foi uma época assim que eu... Eu sempre fui aquele cara, assim, muito ativo. Pô, se o pessoal chegasse assim, ó, tá acontecendo isso ali, eu ia. Eu não tinha esse negócio de ficar fugindo. Pô, eu lembro que tinha colega que a gente recebeu uma denúncia, dizendo, pô, vamos lá, vamos lá. E um vamos, o outro vamos. E o outro falou assim, não, não, peraí. Peraí, rapaz, nós somos guarda. Nós somos rodoviário, cara. Quer dizer, o medo estampava no cara ali que ele não conseguia sair do lugar. E eu não tinha esse negócio. Eu trabalhei com camarada Moroni. Moroni hoje é subtenente também, tá lá em, se não me engano, tá em Rio das Ostras. Ele era outro também que fechava certinho. O pessoal ligava, pô, tá acontecendo um negócio assim. Vambora, irmão. Pegava o equipamento, viatura, ia lá pra resolver. Às vezes não era nem na rodovia. Era área de outro batalhão. A gente ia lá, prestava o que tinha que fazer. Então, eu nunca fugi de serviço. Eu lembro de um camarada aí, o Medeiros, já tá em casa também. Na época era sargento Medeiros, a gente chama de pato rouco. Nós tivemos uma situação que ele foi e falou, ele me elogiou, eu era cabo. Ele falou assim, pô, Alves, você é o único cara que a gente, acontece alguma coisa, eu falo assim, pô, vambora, tem que ir, você é o primeiro que levanta e vambora. Porque o resto enrola, o cara tá aqui, quando a gente fala, vamos lá, o cara, pô, vai na cozinha beber água, vai no banheiro. E vai aí que ele vai pegar alguma coisa dentro do armário, vai pegar a napa, pô, tu já deixa tudo na viatura, tudo pronto, é só entrar e sair. Quer dizer, então, eu sempre fui assim, eu sempre fui bastante ativo, entendeu? E acabei terminando ainda a carreira dessa forma. A gente vai cansando, né, o tempo vai passando, tu não tem mais aquele gás quando era novo. Aí chegou em 2019, fiquei na sede do batalhão lá em Niterói. Fiquei na supervisão de graduado, mas só trabalhava ali. Aí tinha que sair de Campo Grande, atravessava ali no Brasil todo, tendo companhia perto de casa. Aí eu achei sacanagem, quer dizer, tu já tinha, porra, 20 porradas de ano de batalhão, tinha uma consideração, tinha essa história toda, né, essa coisa que aconteceu com a gente aí. E o pessoal te travando ali, te segurando, pô, eu ia lá, pô, voltar pra terceira companhia aí, não, não, aquela, te travando ali, eu peguei, quer saber, não, não, não. Não criei raiz aqui, não. Aí fazendo uma escolta, uma escolta de arma que a gente tinha que ir pro Cefai, pegar o armamento lá no Cefai, levar pro DCMUN, depois ir pro DMSA. Aí chegando lá, eu fui comentar com o capitão, hoje major, major Cirilo. Aí eu comentei com ele assim, pô, quando eu era recruta, aqui era o núcleo de recarga, a gente vinha pra cá ajudar o pessoal aqui a ficar limpando estúdio, ficar espoletando, e acabei aprendendo a fazer recarga aqui. Aí ele falou, pô, tu faz recarga? Eu falei, faz, pô, sou caque, faço recarga. Ele, pô, não quer vir pra cá, não? Aí eu falei, como é que tá aqui, chefe? Ele, ó, expediente, segunda a sexta, uma folga na semana, sem tirar serviço, não tirar serviço. Eu atravessando a Avenida Brasil, todo dia saindo de casa 3, 4 horas da manhã pra assumir o serviço 6, aí eu falei, pô, me pega. Vamos lá, me dá teu RG aqui. Aí fui, daqui a pouco publicou, o comandante do BPRV me segurou ainda uns dois meses, publicado, ficou me segurando, segurando, até que eu acho que não sei se ele quis liberar, se foi surgindo o pedido, sei que aí liberou. E eu encerrei esses dois últimos anos de carreira no DMSA. Lá é a diretoria de manutenção, suprimento e armamento. Então, armamento da polícia que é apreendida em ocorrência, né? Vai pra perícia, né? Cefai. Aí o Cefai, nós temos que ir lá no Cefai buscar. Tínhamos que ir, agora não vou mais, né? Tínhamos que ir no Cefai buscar. Pegava o armamento, conferia, desmontava, via se tava batendo numeração de ferrulho, tudo certinho. Dali, DMSA. Fazia uma manutenção, via se tinha problema, o que que tinha, desgastado, aquela coisa toda, teste. Testou. Tá boa, tá? Limpava tudo de novo. Mandava pro DCMUN, que é lá em Niterói. Aí o DCMUN, que era o responsável por devolver os batalhões. Então, nessa rotina, toda semana. Buscar arma, fazer manutenção em arma, testar arma. E assim eu encerrei o finalzinho da carreira aí. Os dois últimos anos. Bastante. Bastante. Fiquei com o ombro doendo, de dar muito tiro, pô. E qual foi o maior perrigo que você passou nesse período do BPMV? BPRV? BPRV. Você teve alguma troca de tiro, teve alguma situação de... Arco metropolitano. Foi o mais... O mais... Não, não. Arco não. Teve o arco, que sempre tinha. Mas teve uma situação que foi justamente com o Moroni. Que eu falei, citei o nome dele aqui. O telefone tocou. O telefone no posto era aquele orelhão comunitário, né? Então, o telefone tocou. Dizendo que estavam... Tinha um pessoal roubando um areal. Isso foi lá na reta de Piranema, RJ099. Pô, estão roubando um areal, assim, assim e tal. Aí... Tava aí o Moroni. Eu tava no quarto de hora. O Moroni tava acordado também. Falei, pô, Moroni, aconteceu isso aí. Vamos lá, vambora. Aí, vambora. Acordei um, pô. Segura a onda aí que eu vou ver um negócio que é uma denúncia que teve aqui. Aí fomos até o areal. Chegamos no areal. Paramos a viatura. Eu tava de fuzil. 7.62. Pistola. Já tínhamos a 40 na época, né? Pistola. Ele tava com a calibre 12. Pistola também. Aí passamos a cerca. Olhamos. Primeiro que olhamos a porteira do areal trancada. No cadeia direitinho. Falei, pô. Invadiram o areal, mas passamos pela cerca. Fomos dentro do areal, lanterna na mão, iluminamos. O que a gente viu de porta, de coisa de ferramentas, não sei o que guardava ali. Tudo trancado, tudo com cadeia. Quer dizer, não tinha nada arrombado. Aí, pô, o areal é esse mesmo? Não, o areal que deu o nome é esse. Não tem nada, vambora. Vamos comunicar o batalhão lá, que a gente comunicou o batalhão. Não saímos assim também, entendeu? Ó, recebeu uma ligação aqui, estamos indo verificar. Vamos comunicar o batalhão que não tem nada e vamos voltar pro descanso. Pô, quando paramos do lado da viatura, o tiro começou a cantar. Começou a vir tiro, tiro pra cima da gente, tiro pegando no chão, tiro pegando na viatura. E tu, ó, tenta olhar, ver de onde vem, não conseguia ver. Aí, aquele, onde eu achei que vinha ali, eu peguei o 762. Vocês querem dar tiro em polícia, filha da puta? E dá, 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 dá. Comecei a dar de 762 pra cima. Ali, de onde vinha ali? De onde eu achei que vinha? Aí, o Moroni já se abrigou também, começou a dar com a calibre 12, a atirar com a calibre 12, aí cessou aqueles tiros. Aí, olhava, aquela escuridão, cara, aquele bril, matagal danado, você não sabia de onde vem. Moroni, manobra a viatura aí, vambora, que eu vou ficar bancando aqui. Já tomamos tiro pra caramba, sorte não pegou em ninguém, tá tudo bem. Você tá bem, vambora. Aí, manobrou a viatura, entrei, saímos, já tivemos que relatar aquilo tudo, né, que aconteceu. Consumo da munição, aquela coisa toda. Eu acho que das coisas que teve no BPRV, essa sim foi a que mais, além da covardia, né, que ali atraíram a gente pra sacanagem. Falaram que estavam assaltando, roubando, invadindo o areal, chegamos lá no Tia Navi, então veio que foi sacanagem mesmo. E acredito pelo trabalho que a gente fazia, porque a gente fazia um trabalho, a gente pegava, como eu falei, não corria de serviço. O pessoal ligava, dava coisa, a gente ia pra dentro, partia pra dentro. Então, acho que já foi a sacanagem mesmo pra poder pegar, porque, porra, sempre o Alves e o Moroni estão sempre, porra, na... Combatendo aqui. Aí foi pra acertar a gente, mas papai do céu abençoou ali. Atrapalhando o nosso translato de areia aqui. Esses caras tão... Papai do céu. Já perdeu amigo em combate? Já. Junto contigo? Não, não, junto não. Já teve baleado, mas de morrer, não. E você ver o cara morrendo, nunca teve, não. Como é que foi a tua reação emocionalmente, quando você viu o cara baleado, o seu colega baleado, você levou na boa, você deu uma... Rapaz, foi assim, foi até uma coisa... Foi na época do 23, a primeira vez. Teve a situação do choque, eu falei também, mas a do choque não tava, assim, todo mundo junto. Mas a do 23, não, a 23 eu cheguei e o cara tava lá. Foi uma fuga, que o cara teve um assalto. A patrulha conseguiu encurralar ele, ele subiu uma escada, pegou um garoto, uma criança, acho que tinha uns 12 anos. Subiu uma escada, com esse garoto, ficou encurralado ali, não tinha pra onde ele ir. E isso foi na área do Ipanema, Ipanema ou Leblon, não lembro. Aí começou a viatura, todo mundo chegando, né? Um companheiro lá, que agora também não tô lembrando o nome dele, subiu, ele tava de Ina. Ele tava com a Ina, e a Ina só dá rajada, como o Coronel Cajueiro falou aqui. Ele tava com a Ina. Ele subiu, enquadrou o cara com a Ina, o cara pegou o garoto, levantou pelo pescoço e botou a pistola na cabeça dele. O cara não falou nada, ninguém falou nada. Então, quer dizer, não dava pra todo mundo subir, aquela escada estreitinha. Ele subiu, ele enquadrou com a Ina. Ficou com medo de disparar, porque, pô, como a gente falou, é só rajada. Você não tem o controle daquela arma, você não consegue dar um tiro, é muito difícil. Ficou com medo do disparo, e desceu. Só que ele desceu e deu as costas pro cara pra descer. Ele não desceu pra apontar, deu as costas e começou a descer. O cara foi e atirou nele, com a 380. Só que ele nem sentiu o tiro, ele continuou descendo a escada, só depois que ele foi ver que tava baleado. Ele não percebeu, foram dois nas costas, e um em cada nádega dele. Todos eles vazaram. Só o que pegou na nádega direita, ele tava com aquela carteira que tinha aquele brasão da Pemerge, pegou naquela carteira, furou, saiu pela coxa e cravou na coxa esquerda dele. Aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, se fosse... Depois, né, que passou tudo, você encontrar o cara já trabalhando. Aí eu falei assim, pô, se fosse de 38, tivesse uma atitude de 38, tinha dado cambalhota naquela escada, ele tinha descido naquela escada, com a 380 perfurante, né? Então, ele nem praticamente não sentiu o que ele, ele mesmo falou. Ele não sentiu, ele foi descendo a escada e só sentiu assim, queimou ele, mas não sentiu nada demais. Foi descendo, foi embora. Aí no final o cara se rendeu, teve aquela negociação toda, o cara se rendeu. Foi essa coisa, essa coisa foi assim, a que mais você vê o cara ali na hora, né, quando você percebe o cara tá baleado. Lembrei de uma coisa que aconteceu aqui, que eu vi pela TV. Se eu não me engano, foi lá na Antares, que é até perto da minha casa. Na Antares, o cara trocando tiro. Daqui a pouco você vê, tá sendo filmado, ele andando normal. Aí ele fala pro colega assim, pô, tô pegado, tô pegado. Aí que a câmera filma ele, tá o sangue escorrendo pelo braço. Mas ele saiu numa boa. Ó, tô pegado, tô pegado. Foi andando, foi se recolhendo e o restante continuou sustentando o tiroteio ali. E o cara saiu numa boa. Esse camarada foi mais ou menos assim, só que ele não percebeu. Ele nem sentiu. Ele desceu a escada correndo, parou, né, saber o que a gente ia fazer na hora ali, como é que ia ser, e depois que foi ver o cara, o sangue descendo ali. É, mas agora esses episódios de ferimento com a arma de fogo é interessante. Uma vez eu era garoto, tava no jogo do Flamengo, e aí a gente tava voltando pra casa com um amigo e teve uma confusão de briga, de torcida, e a polícia tirou. Cara, e o meu amigo tomou um tiro no pé, tomou um tiro no pé dele. Cara, e a gente continuou andando. Daqui a pouco a gente começou a olhar ali, tinha muito sangue. Aí o cara falou assim, cara, teu pé tá sangrando, cara. E a gente ouviu os tiros, o tiro rolou, a gente saiu e foi pra outro lugar. Tirou pro pé do cara, bicho, teu pé tá sangrando, mano. Será que você tomou um tiro? Ele, caramba, tá sangrando. Aí ele olhou ali, meu Deus, é tiro, é tiro. Aí ele começou a sentir dor. Aí ele entrou no desespero e começou a sentir dor. Mas ele tava andando com o pé baleado e... Sem sentir, então. Estou falando desse camarada, foram quatro disparos, pô. Dois na escocha dele. E tudo vazou, tudo passou. Não ficou um projétil dentro do corpo do cara. Ele não percebeu, não sentiu. Ele não sentiu. Ministro, e é comum, inclusive alguns policiais que nós entrevistamos aqui, o capitão Projansky, o Sacramento, na folga. Já enfrentou algum entreveiro na folga? Tá de folga? Na folga eu já dei sorte, já saí vivo. Foi a mão de Deus também. Já reagi a assalto. Teve um assalto comigo. Na época foi assim que eu recebi a minha pistola particular, a minha calibre .40. Então já aconteceu. Vamos nessa do... Que eu, graças a Deus, fiquei vivo. Meu filho tinha três meses. Isso foi no mês de setembro de 99. Meu filho tinha três meses de idade. Então tava eu, minha esposa, meu filho, eu tinha um voyagezinho. Aí... Fui na casa de um amigo, no bairro de Santíssimo. Um falecido amigo, o Valtio Ornelas. E quando saímos de lá... A rua, assim, uma ruazinha, uma ladeirazinha. Tinha um quebra-mola. Eu tô saindo ali naquele quebra-mola, meu carro morreu. O voyage morreu. E vem entrando um gol. E entrou uma fiorina atrás. De cabeça baixa, né? A noite, cabeça baixa aqui pra virar o... A ignição do carro. Esse gol, essa fiorina parou do meu lado. O cara botou um revólver pra fora, assim, cara a cara. Aí... Ah, perdeu, perdeu. A gente só quer o carro. Que tal? Perdeu, irmão. Quer dizer, eles vinham atrás do gol. Aí viram o voyage já saindo. Pelo portão. Tinha um portão. Não ficava fechado. Eles tentaram fazer tipo um condomínio, mas o portão ficava aberto. Então, viu a mesma mecânica, né? Um gol e um voyage. Então, fui no voyagezinho. Já tava mais fácil pra ir embora. Aí devagarzinho falei assim, não, irmão, tá legal, tá bom. Eu tinha, não, eu tenho uma Glock 380, que era a arma que eu tinha na época, que eu só tinha ela. Aí fui aqui devagarzinho, tá bom, tá bom, irmão, tá bom. Tô com criança aqui no carro e tal. Eu já comecei a tirar a arma da cintura. Aí minha esposa foi e segurou a minha mão. Não, não, não. Não reage, não. Aí eu tirei, deixei. Desceu o carona do carro. Sem nada, desarmado. Quando ele veio em cima de mim, eu tentei distrair ele com a chave. Vim com a chave assim, falei com a minha mulher, com a minha esposa, né? Com o meu filho no quadro. Falei, pô, vai embora, vai embora. Vai pra casa do Valt. Ela começou a andar e olhou pro... Só tava, como eu falei, só tava o motorista do carro armado. O motorista tava aqui com a arma assim na janela. Do carro apoiado aqui assim. Ela olhou pro cara, em vez dela saindo, olhou pro cara e... Posso ir? Aí o cara fez assim, ó. Vai, 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 vai. Aí... Não, não, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Ia apontando assim, rodando o eval, mas na direção dela. Aí aquilo ali me travou pela segunda vez, eu poder esboçar uma reação. Porque o cara, quando já veio em cima de mim, tava desarmado. Ele veio sem nada. Aí eu tentei distrair ele com a chave, ele pegou a chave uma vez certinho, cara, na minha cintura. Aí segurou a minha arma assim, falou com o cara, pô, ele tá armado. Aí o cara, pega a arma dele, deixa ele, deixa ele. Pega a arma e vambora, vambora. Aí o cara tirou a arma da minha cintura, entraram, ele entrou, esse cara entrou no carro, esse que me tomou a arma entrou no meu carro, foi embora, eu já saí pra casa desse amigo, ele já vinha saindo com o carro dele, porque o filho dele viu, avisou. Não foi nem o filho dele viu, o filho dele tava dentro do carro comigo, o Wilton. Ele tava dentro do carro, ele perguntou se eu ia pra casa, eu falei que ele, pô, me deixa lá no West Shopping. Aí eu falei, vambora. O filho dele dentro do carro, quer dizer, viu tudo acontecendo, devagarzinho ele foi saindo, já chegou em casa e avisou o pai. Aí o pai veio saindo, veio saindo da casa dele, já fui, quando o cara saiu com o meu carro, foi correndo, já vinha saindo com o carro. Aí eu, pô, cadê tua arma? Ele tá aqui, tá aqui, vambora, 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 entra aqui. Aí eu entrei no carro dele, fomos aqui, fomos atrás do meu carro, aí eu vi o carro entrando no bairro Adriana. O meu carro, a Fiorino sumiu. Viu o meu carro entrando. Acho que o cara ficou na dificuldade de botar o carro pra pegar, e a Fiorino foi embora e eles se perderam do outro. Aí o cara saiu, né? Aí eu falei com ele assim, pô, passa ele, passa o meu carro que eu vou acertar esse cara dentro do carro. Peguei o revólver dele, vou acertar esse cara dentro do carro. Aí ele acelerou o carro, quando chegou, ele acendeu, eu lembro, era um Gol GTI, então tinha dois farolzões de milha, fortes pra caramba. Ele ligou aqueles faróis e colou na traseira do meu carro e afastava. Falei, porra, passa ele, Valdir. Ele não fazia, ele não passava. Ele acelerava, colava na traseira, o cara sentiu. Quando o cara sentiu, eu já peguei, ele jogou o carro pro meio da rua. Não deixou mais, não deu espaço pra passar. Aí eu já botei o corpo pra fora, puxei o cão do revolvinho dele, deu o primeiro tiro, aí eu vi do traseiro e desceu. Aí, pô, uma coisa que é sinistra, né? Você tá tomando tiro com a tua arma. O cara com a minha pistola virou pra trás e começou a atirar. Começou a atirar. Aí eu atirando nele aqui com o revólver, o cara, o colega já se desesperou. Aí começou a ficar com o carro, parecia que ele tava vendo os tiros. Parecia que ele viu, que ele se encolheu aqui assim atrás do banco e... Pra lá e pra... Atrás do banco não, atrás do volante, né? Se encolheu aqui, sempre pra lá e pra cá. E eu já na janela aqui, pau, pau, aquele controle de controlando, tiro ali, tiro pegando. O cara virou uma rua e bateu com o carro num canteiro de planta que tinha na calçada. Eu aqui, batendo na coxa do volante, aqui, para, porra, para, para o carro, para o carro. Ele passou direto pela rua. Aí eu desci correndo, ele, pô, Alexandre, não vai não, Alexandre, não vai não. Falei, que não vai o caralho, rapaz. Metendo, descarregando o revólver, metendo a mão dentro de uma bolsa, municiando o revólver, e vejo o cara correndo. Lá embaixo, mancando. Quer dizer, eu acho que ali, um desses tiros pegou nele, né? Ele mancando. Aí eu enverdeio a pé atrás dele, corri atrás dele, eu quis entrar no carro também. O carro demorou a pegar de novo. Que veste, buquira. Eu sei que, porra, quando pegou, que eu consegui sair com o carro, o cara sumiu. Aí eu vou passando assim, devagarzinho, procurando, tentando ver ele por ali. Daqui a pouco sai um tiro dentro da casa. Eu acho que alguém, tinha um polícia, alguma coisa, sei lá Deu uns tiros, mas não pegou Não sei se ele deu pro alto pra querer assustar alguém Aí eu só dei aquela encolhida assim Olhei, vi o cara vindo Não era o cara que eu queria E o cara tava dentro de casa Aí fui andando, fui andando, procurando Não achei o cara Aí passou, perdi a pistola Mas é boa que você era Você dando tiro no teu carro Dando tiro no meu carro E tomando tiro com a tua arma Pior que é uma situação crítica Sinistra Aí o que que acontece Eu comecei, eu dei uma aloprada na época Eu peguei Minha esposa ficava em casa chorando Eu tenho um revólver também Um 38, foi minha primeira arma Que eu adquiri quando eu entrei pra corporação Aí eu pegava esse meu revólver Enchia uma bolsa de munição Essa bolsazinha mamãe, tô armado Atravessado aqui, aquele bornalzinho Montava na moto sozinho Tipo aquela ali Mais ou menos aquilo ali É, um pouquinho maior Aquela bolsa preta, né Montava na motoquinha que eu tinha Eu começava a rodar Em Campo Grande Aquelas favelinhas por ali Eu rodava Caçando o cara, esse cara Caçando o cara Porque eu já tinha Já tinha Quando eu comentei com um amigo lá Ele falou Rapaz, essa fiorinozinha branca Tá roubando moto aí pra caramba Carro O mesmo carão branco Eu falei, é isso mesmo Pô, estão danados Estão só com essa fiorino Então eu falei Pô, não vai ser difícil De repente os carros Não é nem roubado Entendeu Aí eu comecei a rodar E o que que eu fazia, né Aí eu já fui Já fazia Já era meio Na O desespero e na covardia Encontrava um viciado daquele Assim na boca da favela Tu mora aqui? Mora, meu irmão Enquadrava Levanta Lapo Dava logo uma lapada Ó Vai lá dentro Avisa que eu quero minha pistola Minha pistola Fazia assim Minha pistola tá aí dentro Vai lá dentro Avisa que eu quero minha pistola É uma gloca Assim, assim Avisa que eu quero minha pistola Ia num DPO Pô, irmão Colega Pô, roubaram minha pistola Caramba, essa pistola tá aqui dentro É uma gloca Pô, se por um acaso Pegar aí Puder fazer um contato E foi assim Ia fazendo assim Fazendo isso Nada de aparecer Até que uma hora Sosseguei Perdi, perdi Aí Um belo dia Fui levar meu filho no HCPM Lá no Estácio E na época o DeFi Funcionava ali Onde é a Secretaria de Segurança Não sei se é o prédio Da Secretaria de Segurança Ali é na Gomes Freire A chefia A chefia ali, né Hoje é Sepol Então ali Então ali funcionava A Secretaria de Polícia Civil Era ali E hoje é Sepol DeFi era DeFi Era ali também Aí eu deixei minha esposa Com o meu filho no hospital Falei assim, ó Fica aqui que eu vou dar um pulinho ali No DeFi Ela vai aonde? Falei, vou ali Vou ali na frente ali Falar DeFi Não sabe o que que é Vou ali na frente ali Aí fui caminhando Saí da HPM Fui caminhando até o DeFi Deixei o carro lá mesmo Aí cheguei lá Pô, irmão, tudo bem? Sou colega Papa Mike Aquela coisa toda Pô, fui roubado Tal data assim Expliquei a data Fui roubado E falaram pra mim Que, pô, se a arma bater aqui Que a gente não é avisado Falei assim Falei pra mim Que se a arma bater aqui Ninguém é avisado não Eu já zoei pra caramba Aí procurando essa arma Não achei Não apareceu Aí o cara É, realmente o pessoal Às vezes não avisa mesmo nada aí não Anota o número da tua arma aqui Me dão um pedaço de papel Uma caneta Eu anotei ali O número da arma Aí ele foi lá Abriu um Um fichário daquele lá E começou É Foi Mais ficha ali A arma tá aqui Aí falei Tá aí, pô, tá aqui Aí foi lá Pegou a arma e mostrou Falei Como é que ela vai pra liberar Aí ele pegou Ela foi recuperada Tá num processo lá No fórum de Bangu O juiz de lá Que tem que liberar Aí começa Isso aí levou mais um ano Pra arma ser entregue pra mim Até Liberar essa arma Eles foram pegos roubando com a sua arma Aí foi um pessoal Pego Não foi roubando Foi pego É Depenando um carro Quer dizer Provavelmente roubaram, né Desmanchando o carro Aí o pessoal da Avenida Brasil Do BPVE que pegou Pegou eles ali Aí foi parar Foram parar em Bangu Eu fui até dentro do presídio Pra tentar reconhecer eles ali Não reconheci Deu aquela vontade de empurrar Falar que foi ele Mas também não fiz isso não Não reconheci Não era eles Aí Peguei lá O diretor O diretor na época também Deu uma sacaneada Pra eu poder entrar O cara liberou pra entrar Depois chegou na hora Não quer deixar eu ver os caras Né Não quer deixar eu ver E falou assim Ó Você Tem que ter um ofício Do teu comandante Apresentando aqui Pra eu poder deixar você liberar Liberar você Pra ver Os presos Pô Ele já tinha autorizado Do nada Ele falou que não Aí Pô BPRV Eu ia ter que ir lá Em Niterói Aí lembrei Coronel Saldanha Que foi nosso comandante Estava comandando O 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 Coronel Saldanha Coronel Me apresentei Pra ele Só foi meu comandante BPRV Aconteceu isso Isso Foi roubado E o diretor Aqui tá querendo O ofício Do meu comandante Pra eu poder ver os presos Ali Reconhecer os presos Tem como o senhor Fazer um ofício Pra mim aqui Pra não ter que ir lá Niterói Ele é ofício É o caralho Rapaz Que ofício O que Ô fulano Pega ele aqui Leva ele lá No diretor Fala que eu pedi Pra deixar ele ver os caras Aí eu Acho que era o motorista Dele Pegou Vamos lá Irmão Entrei no carro dele lá Vambora no presídio Chegou no presídio Chamou o diretor Pro coronel Saldanha Pediu pra deixar Ele ver os presos Aí O diretor falou Não Não Ele tem que vir Com o ofício Apresentado Outra coisa Não vem com o ofício Do coronel Não Vem com o ofício Do delegado Que o delegado Tem poder de investigação Falou assim As palavras do diretor Do presídio Foram essas Delegado Tem poder de investigação Não sei se o diretor Se ele era adesivo O que que era Mas falou assim Aí o rapaz Aquilo ali foi uma coisa Que tá engraçada Esse motorista do coronel Chegou no batalhão Coronel O diretor Falou que o senhor Não manda porra nenhuma Mandou O polícia Quer pegar um ofício Com o delegado Que o delegado É que manda Que investiga o delegado O coronel Como é que é Chama o fulano aí Aí vem o major Ó Quando é que o campo Tava cedido O pessoal do desíbe Aqui A tal dia Não tem mais campo Porra nenhuma não Não tem mais campo Pra eles não Não dá mais nada Pra eles não Ô fulano Manda a ordem lá Da guarita Revista lá os desíbe Todo que entra lá Revista a carro do desíbe Quando entrar Porque na época O décimo quarto Que ficava Nas guaritas Na entrada Do presídio ali Não era Hoje Hoje é só o próprio desíbe Não é nem desíbe É Como é que é agora Ceap É a ceap Mas na época Era desíbe Mas quem ficava Na guarita Dos presídios Era o PM Quem ficava Na entrada ali Do complexo Era o PM Entendeu Não Mandou revistar Os carros Do pessoal Dos funcionários Do desíbe Entrando Do desíbe Entrando e saindo Revista os carros De todo mundo Quando entrar Revista Quando sai Revista Pô meu irmão Foi uma ruaça Do caramba Que o coronel fez Porque o polícia Chegou lá Falando que o cara Falou que ele não Mandava nada Mas essa foi Uma situação Que eu falei E a outra Que você reagiu Então aí teve Uma outra Que foi a estreia Da minha 24 barra 7 Quando eu Não a minha Não aconteceu isso não Não tenho o que Reclamar dela não Quando surgiu Esse vídeo aí Eu fiz tudo isso Sacudi nada Deixei cair no chão Travava Apertava o gatilho Batia nada Joguei no chão Travava Joguei no chão Destravava Nunca teve nada E ó Pode botar Ogival Pode botar Roloponte Pode botar Gold Ela engole tudo Ela dispara tudo Eu lembro que teve Um colega aí Até Foi o cara Que me iniciou No mundo do CAC Igor Zander Ele No meu CFS Eu fui perguntar Durante a instrução de tiro Ele era o instrutor O Igor que trabalhava com o PACA O magrinho Esse mesmo Esse mesmo Ele foi até representando A Glock Isso Muito legal É Igor Zander Lima Ele dava o treino ali na Qual que é o do batalho de Niterói É o sétimo, décimo sétimo? Niterói décimo segundo Décimo segundo Isso aí Ele treinava ali com o PACA ali Ele dava a instrução junto com o PACA Ele dava Quando eu conheci ele dava instrução dentro do Cefap Ele era o único instrutor civil que tinha na corporação O resto era só policial militar Ele era civil E dava instrução ali no Cefap Então Ele Quando Começamos a ter instrução durante o curso de sargento Não, não Não, valeu Aí ele foi e falou assim Aí ele me viu Eu perguntei Pô, posso usar minha arma particular? Opa Posso usar minha arma particular? Aí ele pode Aí quando ele viu qual era a arma Ele começou Pediu pra mostrar Deixar a arma na mão dele Tá vendo? Isso aqui Isso aqui é uma merda Isso aqui que não sei o que Você aprensa aqui Você aperta aqui Aqui, ó Aí desativa o gatilho Ele começou a falar Meu irmão Me zoou que o pessoal depois no pelotão ficava Aí, joga essa porra fora Isso é uma merda Eu falei, pô Ficar na frente dela Vocês viram lá Falhou alguma coisa? Deu algum problema? Não dava um Não deu nada, meu irmão Eu falei com ele Parceiro, isso é uma mesma Eu quero ver quem fica na frente Quando saia Porque ele como instrutor Ele competidor Ele usava aquela Aquela Tanfoglia Tanfoglia, né Tanfoglia Uma italiana Uma pistola italiana STI Então usava só arma Pô, coisa robusta, né E quando Foi liberado pra gente Comprar a 40 Nós só tínhamos a Taurus Então você tinha A 24 barra 7 Você tinha a 940 Que era até Padrão da Polícia Civil Na época também 940 Era o padrão Que a Polícia Civil pagava Pessoal recém-formado Tinha uma 640 Mas tudo assim Tudo na base ali Do polímero E a PT100 Então eu Gostava da Glock Sempre gostei da Glock A 24 barra 7 Se assemelhava a ela Eu fui e comprei a 24 barra 7 Mas se na época Realmente eu tivesse Tivesse outra opção Eu teria optado Por uma Embel Mas não tinha A Embel não estava sendo vendida Quando liberou a compra Só a Taurus Que apresentou essas armas E a gente comprou E ficamos quase um ano Pra pegar a arma também Pagar Acabamos de pagar E a arma não chegava Não foi parcelada A arma não chegava Mas aí voltando no assunto Eu passando Quase no mesmo lugar Onde eu Eu Teve o assalto Do Voyage Anos depois Aí eu tinha o Santana Então Não sei se alguém conhece O bairro de Santíssimo Hoje tem um viaduto Em Santíssimo Sim Tem um viaduto Não tinha aquele viaduto Era passagem de nível Passava pela linha férrea Então eu estava vindo ali Com o Santana Arma aqui no meio das pernas Vem uma moto atrás de mim E eu estou vendo a moto O cara não me para Não me ultrapassava Deixava Dava Diminuía pra ele passar Nada Aí aquilo ali já me deixou Ligado Já tirei a arma do meio das pernas Eu comecei a dirigir Com ela na mão Quando eu tive que diminuir Pra poder justamente Passar ali na linha férrea O cara veio Passou com a moto E o garupa pulou Quando ele pulou Meu irmão Já peguei pelo parabrisa Apliquei ali Três disparos ali Pegou nele Ele caiu O garupa O garupa O piloto Arrancou com a moto Foi embora Odei nele também E a gente está falando assim Mas porra Isso acontece contigo Quando acontece Tu fica com a perna aqui Tu não consegue Bebrear Acelerar É um desespero danado E é tudo muito rápido Tudo rápido Tudo rápido A gente está falando assim Na tranquilidade Mas quando acontece Tu para E cadê Pra tu acertar a embreagem Acertar a marcha de novo E o cara no chão ali Eu peguei Nem olhei pra ninguém Hoje a gente pode falar disso Já prescreviu Essa porra Nem olhei pra ninguém Peguei o carro Passei por cima dele E fui embora Nem botei a cara Pra ver onde pegou O que aconteceu Mas foi uma das situações Que acontece Que marca A gente nisso aí também Teve só essa? Teve só essa ou teve outra? Não, não Só essa aí Pra 30 anos de carreira É o que eu falei Papai do céu abençoou muito Só teve essa do Voyage Que o cara Tirou a arma da minha cintura E não fez nada Olha o livramento Você fez parte de uma estatística Digamos assim De 1% né cara Olha o livramento Descoberto como policial O cara toma E não faz a maldade O cara pega Toma tua arma E pô A primeira coisa que ele faz É te matar Beto contou isso No episódio passado Foi o último entrevistado aqui Que é um colega Da polícia civil Beto Chaves Foi roubado em casa Os caras identificaram ele Como policial Porque no final de contas Em casa Você quer entrar na tua casa Não vai saber que tu é policial Você quer entrar na mina Identificaram ele como policial Ele conseguiu ter uma expertise Pra distrair a atenção dos caras Os caras sabendo que ele era policial Roubaram Tinha que roubar E vazaram E ele conseguiu se safar É então O que eu falo Isso aí pô Só em você estar ali Já é uma história Pra você contar aí Pra vida toda Porque acontece Justo ver Já tem situação Em que câmera de segurança Filmou O colega Se ajoelha e tudo Pede pra não morrer O cara vai e atira no cara Então Entendeu Eu falo Uma coisa que eu levo pra mim Eu nunca fiz covardia com ninguém Na rua Não sei se Deus retribui por isso aí também Papai do céu retribui por isso O Alves O Alves O BPRV É como se fosse a PRF estadual Sim Isso Se você pode me corrigir se eu estiver errado Vira e mexe tu vê a PRF numa abordagem Toneladas de drogas Ou armas Ou fuzil Tu participou de alguma abordagem Que deu Que a gente chama na polícia de bingo Tu escaldou com o carro Para esse carro aí Não Nunca aconteceu Grande coisa sim Não Já teve Já teve pegado Dois, três tabletes A gente escondido no para-choque Arma, né Munição E arma sim Arma boba Revólver, pistola Então nada Nada Espalhafatoso não Agora Ultimamente eu tenho visto Muita apreensão boa Do BPRV No posto lá de É o posto Que era o posto meio Não sei que Mudou também O comando do BPRV mudou Mudou a numeração dos postos Mas é o posto que tem ali na RJ124 Na Via Lagos Então eles estão dando muita porrada boa ali O BPRV também tem P2 Igual todo batalhão Tem E faz um trabalho de inteligência Deve estar fazendo um trabalho de inteligência maneiro Para possibilitar essas abordagens diferenciadas aí Acredito que sim Porque a gente A polícia não tem bola de cristal Você não adivinha Ou você tem que ter um informante Ou vai ser na sorte mesmo Na expertise Abordou o cara Está vendo que ele está nervoso Ele começa a gaguejar alguma coisa Vamos procurar Vamos procurar E até Achar alguma coisa Recentemente a gente teve Pelo menos umas duas Ou três viaturas do BPRV Baleadas Enquanto faziam baseamento Uma delas ali na Transolímpica Se eu não me engano É BPVE 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 e BPRV São batalhões diferentes? Diferentes É BPVE E as expressas E as vias expressas É Avenida Brasil Linha Vermelha Transolímpica E linha Amarela E o BPRV As rodovias estaduais Sim As RJs Que a gente chama de RJ Tu teve algum episódio Similar a esse No BPRV? Que tu se recorde De um colega baseado Teve, teve Nós ficamos aí Esse final de carreira meu No BPRV Esse final de temporada Meu no BPRV Nós ficamos ali Na RJ 104 Aquele pedacinho ali Do Fonseca Que vai até Alcântara São Gonçalo Então ficava baseado ali Ali vem a Nova Grécia Novo México Um montão de comunidadezinhas Que tem por ali E por várias vezes A viatura passava Os caras de cima do morro Atiravam na viatura E já teve também A viatura baseada De tomar tiro Eu só desconheço De ter alguém Ter sido baleado Deu uma chance isso aí Como eu falei Eu fiquei na supervisão Eu ficava só naquela região ali Já teve Uma situação Que eu até Postei há pouco tempo aí Eu falei assim Pô tem hora que dá saudade Isso aqui De uma situação Que nós Os caras fugiram Então um foi baleado E morreu Tava com uma pistola 9mm O outro tomou um tiro Na boca Ficou sem boca E o mais Como é que é Fugiu a palavra agora Que você O batalhão agora Tá assim Na polícia militar O batalhão Que balhou o cara É o batalhão Que vai custodiar ele Entendeu? Um exemplo O BPRV O BPRV Balhou esse cara Lá no Naquela região Ele foi pro Alberto Torres Era o BPRV Que tinha que ficar lá Tomando conta do cara Todo dia Uma guardação do BPRV Tomando conta do cara Lá Entendeu? Tinha Tinha a custódia Do hospital Os três policiais Que eram 24 horas Mas Aquilo ali Se o cara do Vigério No batalhão Nova Iguaçu Balhasse alguém E se alguém Forse ser atendido lá Tinha que deslocar Uma viatura do Vigério No batalhão pra lá Ou seja É mais uma daquelas Mais uma daquelas coisas Que desmotiva O polícia Porque as vezes Vai criar uma escala extra Vai criar uma escala extra Pro polícia Não, deslocava Você tirava um policiamento Não tinha o eixo Mas você pegava uma viatura Suprimia uma viatura De um setor E colocava ali Cria uma Cria ser mais uma dificuldade Isso Pô E vê Essa situação que eu falei do cara O cara tava lá CTI É Como é que se diz Inconsciente O cara perdeu a boca Isso aqui não tinha Não tinha isso aqui dele Inconsciente Ficou sem queijo Sem nada Com Com Quer dizer O cara não tinha como sair do lugar E tinha que ficar ali Tomando conta dele Entendeu Não tinha Pô Tendo a custódia Na época Se eu não me engano Era o sétimo batalhão Que fazia ali Tinha a custódia Três ou quatro policiais Por dia deles ali E mais o policial Que baliou Do batalhão Que baliou Aquela pessoa ali Tinha que ficar lá Tomando conta também E perseguição? Tinha muita Isso aí tinha muita Perseguição com troca de tiro Teve alguma? Teve Lembra de alguma Que você participou? Teve Uma lá em Leeds Em Leeds Foi até Foi até Uma coisa Engraçada A gente teve que brincar Com o cara Porra Tu dá tiro Atira bem pra caramba Tal que O cara Fugindo da gente Com o Fusca O cara com o Fusca A gente na época Nossa viatura Era o Voyage Aí o companheiro Botou a arma O revolver 38 Lá de fora Deu uns dois disparos Pô Conseguiu entrar Pela mala Pela tampa Do motor do Fusca E pegar no cabo Da bobina ali O carro parou O cara parou O cara saiu correndo Conseguiu desfazer da arma Nós não achamos essa arma Desfez da arma Pegamos o cara Mas não conseguimos achar a arma Aí chega na delegacia Pô Troca de tiro Mas cadê a arma Que o cara trocou tiro Pô Aí tudo O cara desfez da arma Pô Faz o exame Exame residográfico Aí no dedo do cara Que vai achar Pô Tá com pó No dedo dele Ele deu tiro Mas Quer dizer Pegamos o cara Então era uma coisa assim Que você vê Se torna até engraçado Mas o cara sozinho também O cara sozinho E disparando na viatura Entendeu É Teve uma Na reta de Piranema Essa aí o cara foi baleado Mas conseguiu fugir Não achamos o cara Só que vimos O carro que ele tava Sujo de sangue O cara foi baleado E conseguiu sumir Pra dentro do mato também Ninguém achou o cara E teve uma terceira Que também foi em Piranema Que foi dado Essa foi passada Pra gente via rádio Não foi aquele negócio De você tá Te mandar o cara parar E o cara E o cara Não parar Você ir atrás dele Só que passaram Pra gente Era o 24º batalhão Jogou na rede Então nós pegamos A nossa viatura E começamos a procurar Quando Vimos o cara Vimos o carro Aí eles quando viram A viatura Fizeram a volta E vambora Pô Na época a gente tava Com um carro Uma viatura Não lembro qual era Agora Se era um Voyage Ou era um Santana Eu sei que tava Toda esculhambada Os caras entraram Numa estrada de barro E foram embora E a nossa viatura Começou a entrar ali A viatura Batendo Pô meu irmão A viatura não vai aguentar não Pode parar Que ela não vai aguentar não Aí o cara Pô mas não Vamos devagar Não é pra parar Parar Mas porra Não vai dar pra Pra ficar não Nós vamos ficar a pé aqui Como é que vamos tirar Essa viatura daqui depois A viatura batendo tudo Aí Só não perdi o carro de vista Quando chegamos Próximos Os caras correram Atiraram na gente também Aí Entraram pra dentro Uma fazenda Aí Quando eu vi o cara Correndo Eu atirei no cara Atirei neles Aí daqui a pouco Vem um camarada Correndo pelo outro lado Assim Arudando Do coisa Pô eles correram por aqui Correram por aqui Aí começamos a andar Éramos só nós Só dois E eles eram três Começamos a andar Pra dentro da fazenda Do cara Daqui a pouco Vem uns disparos Mas no meio do mato Aquela coisa No meio do mato Tu não vê de onde vem Tu ouve o barulho Mas tu não vê de onde vem Aí chegou Uma 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 equipe da Florestal Que também ouviu O Batalhão Florestal Também ouviu pelo rádio E chegou Onde a gente estava ali Aí procura Procura Não achamos ninguém Foi só aquele carro Recuperado E tinha Uma 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 Os caras fizeram Uma bomba Com extintor Um extintor de incêndio Fizeram uma bomba caseira Com extintor E uns Pacotes de droga Estava dentro do carro Foi aquilo ali Que a gente conseguiu pegar Naquele dia Recuperar o carro Era roubado Era uma Uma picapezinha Não sei se uma estrada Não lembro o que que era agora Uma Fiat Montando Alguma coisa assim Mas era uma picape Dessa pequena Aí tinha esse extintor Que eles fizeram Uma bomba Com extintor Com pavio e tudo Uma bomba E a droga Um monte de papelote De maconha e cocaína Dentro do carro Mas os caras ali Também vão embora Porque é aquilo Pra dentro do mato Até pra você ir atrás É ruim Se você Se você for baleado Pra sair de dentro do mato É pior ainda Entendeu Aí tá você e mais um Te acerta Aí como é o cara Vai sair com você Sozinho É complicado Joga o chat Rapidinho Que tem uns comentários Aqui Que já tá Acho que foi depois Do Do Você lembra do último O último Se eu não me engano Foi minha filha Luísa aqui Cheguei agora Me desculpa A Luísa já chegou Há bastante tempo Ela já assistiu Mais de uma hora De podcast Luísa é só outra filha Não Luísa Luísa é uma menina Lá da escola Luísa Guiarra Eu conheço como Luísa Eu conheço como Luísa Ferreira Mas é a Luísa Eu vi a Guiarra E achei que era da família Luísa da Taça Era aluna da Taça Depois a gente conta a história dela Quando chegar na hora De contar a história da escola A gente conta a história dela Um herói pra sempre Luísa Guiarra Obrigado Luísa Luísa hoje mora lá em Tebas, Minas Gerais E foi uma amizade muito forte Que acabou se formando Com essa tragédia que aconteceu Na Taça da Silveira Eu conheci a Tayane Tayane, sim A Tayane ficou paraplédica E eu tentei entrar em contato com ela Eu tenho o Facebook dela Eu mandei mensagem no Facebook Mas ela não leu Não teve tempo de ler Eu queria que ela fizesse algum depoimento Que ela desse algum depoimento Mas ela passou um tempo lá com a gente Lá na polícia Lá ela queria ter um sonho de ser delegada Queria até saber como é que está andando aí Se ela está no foco ainda, né? Meu herói pra sempre Ela estava estudando Eu lembro que ela estava estudando, sim Querendo ser advogada Esse tipo de coisa Não sei como é que ficou Mas a Luísa é uma história legal Uma história que me faz chorar também Quando eu lembro aí a Luísa A gente vai atrás Porque depois o tema Eu pedi para ver o chat Que no chat já tem um gancho Para a gente entrar nessa história Esse homem é um herói mesmo Eu aqui Obrigado, eu aqui Luísa Paulo, meu pai Meu pai está sempre com a gente Paisão Mais uma vez um beijo Eu te amo Abraço Boa noite Parabéns pelo entrevistado Grande guerreiro Abraço para o Rombro Senhor Luísa, um abraço Obrigado Ele só não manda abraço para o filho Mas é porque o filho fala para todos Já encheu o saco do cara De quarenta e poucos anos aí Ele liga para mim Falar com os meus filhos Ele fala assim E aí, teus filhos estão entrando Falar com o tigreiro Tirou muito com a Ina Teu pai também Meu pai Falar, tirei muito de Ina No estande do exército Meu pai me levava Isso nos anos sessenta Sessenta, setenta Já dava muito defeito Imagina nos anos noventa Então, nessa época Que ele atirava Era o calibre quarenta e cinco É Aí, no noventa já era o nove Já era o nove Já era o nove Transformada para nove Para ver se dava menos defeito Se dava menos problemas Mas já estou porra, eu vou continuar Vamos lá Pablo Rex Grande abraço Meu amigo Alves Grande abraço Meu amigo Rafael Um abraço para o amigo Que eu esqueci o nome Que está aí também Aqui é o Pablo Rex É o robo Pablo, obrigado, meu irmão Valeu, Pablo Precisa de passar o nome aí Da academia, pô Para a gente divulgar aqui Mas olha só, cara Olha a fala do Pablo Que cheio de cinturão Tá vendo? O cara é caixão Mas a academia de moita Lá é lá em paciência Do Pablo Rex Cara, bom Ele treina Ele treina Ele treina com o Bop Eu compro isso aí Lá na São Antônio Na entrada de Caxias Ele treina o Bop Ele treina o Bop Ele treina o Bop Ele que eu te falei Que dá aula de atuação Eu compro um brevet desse também Ali na Mega Show Ele treina o Bop O cara é bom, pô Vamos seguindo O Carlos Magno de Abreu Na ativa plantão hoje Bom plantão, guerreiro Isso aí, bom serviço Obrigado por estar acompanhando A gente no plantão, irmão Rodrigo Monteiro Alves Você acha que as escolas Deveriam ter um vigilante armado Devido a essa coisa Que vem acontecendo Assim como houve No Espírito Santo Depois do O Taço da Silveira Foi o primeiro caso Isso estava acontecendo Lá nos Estados Unidos Aconteceu alguns casos Nos Estados Unidos Columbine Columbine foi o primeiro Depois dali Aconteceram outros Inclusive o período Que eu estive lá Teve uma escola Numa cidade próxima Que também aconteceu Na Flórida Em Parkland Eu não lembro A cidade se chama Parkland Teve o mesmo caso Essa de Parkland Na verdade Foi o que teve mais vítimas Foram muitas vítimas Passou Acho que é o que teve mais vítimas Na história Depois acho que teve mais um caso Depois esse da Taço da Silveira E agora Esse é o terceiro Se não me engano No Brasil Veio o Taço da Silveira E veio um de Suzano Suzano São Paulo Isso Aí teve mais um Em algum outro lugar Também que eu não estou Lembrando agora Teve um incente Na Ilha do Governador Também não teve? Não, não Teve um Esse ano na Ilha do Governador Que foi no mesmo dia Daquela operação Da DRCI Alguma coisa A faca Teve aquele A de faca Teve aquele Que atiou fogo Em crianças Que a professora Faleceu Mas alguém botou fogo Na escola Na escola Foi um Escola de crianças Eu lembro Uma pessoa já idosa Já Jogou Tacou fogo na escola Matou as crianças A professora Para salvar as crianças Também acabou Morrendo É Agora E a pergunta dele O que você Acesse que deveria ter Vigilante armado Nas escolas Devido a essa situação Sim Acho que sim Eu já comentei Sobre isso aí Até na época Na época que eu fui Candidato a vereador Eu levei umas ideias Para o prefeito Eduardo Paes E ele não Não quis aceitar Ele falou Ele foi bem claro Falou que não ia botar Nem guarda municipal na escola Falei com ele Que poxa Deveríamos ter Já estava ocorrendo Tendo Proeixo Então tinha um convênio Com o Seduc Então as escolas Estaduais Estavam tendo policiamento Estaduais Pegando policial Na folga Hoje a gente chama De RAIS Mas tinha um proeixo Um convênio com o Seduc E eu falei com o prefeito Para botar Nas escolas Já que estava pagando Na folga Botava um guarda municipal Já que a escola É municipal Botava um policial Também de serviço E até lembrei Que quando eu era adolescente Existiam os brisolões A gente chamava de brisolão Hoje é o CIEP No brisolão Morava um policial Todo brisolão A maioria Que a gente vê Tem uma Uma construção Arredondada Ali na frente Aquilo ali Era a casa do policial O policial morava ali Morava com o que? Com a família? Com a família Morava com a família Eu lembro disso Mas então o brisolão Foi feito para isso Desculpa O brisolão Essa casa redonda Lembra? Era Foi feita com essa ideia Não sei se foi feito com isso Eu sei que na época Não era para isso não Mas o brisolão Funciona uma espécie de biblioteca Ali funciona uma espécie de biblioteca Entendeu? Originalmente Funciona uma espécie de biblioteca Hoje é dessa forma Hoje é dessa forma Hoje é biblioteca Mas naquela época Quando lançou Eu lembro disso O policial ficava ali O policial morava ali Era mesmo? Para dar segurança Ele morava ali Com a família dele Ele tinha casa Ele tinha alimentação Que ele pegava a alimentação da escola Não pagava a conta de luz Não pagava a conta d'água Tinha um salário livre Para ele morando ali dentro Pô, só alegria Podia voltar esse programa Eu me voluntari Mas cara Eu não fazia ideia disso Teve, teve isso aí Eu lembro disso Eu lembro que na época Eu estudava no Miésimo da Silva Tem que pesquisar Quem foi o governador Que acabou com isso Para a gente linchar ele aqui Eu saí do Fui fazer Fazer o meu segundo grau Hoje é o ensino médio No Miésimo da Silva Então lá também tinha o policial Só que já não morava Mas o cara ficava ali o dia inteiro Pegava de manhã até a noite Segunda a sexta Era o cara ali o dia todo O dia todo na escola E você E por que que o prefeito Não acatou Cara, eu não sei O que ele falou para você Falta de sensibilidade Não, ele falou que não ia colocar Mas foi recente? Foi logo depois? Foi logo depois Foi logo depois Aconteceu isso Aí eu fui convidado A ser candidato a vereador Surgiram vários convites Eu aceitei E quando Tive a oportunidade de estar com ele Falei isso Falei, pô prefeito Vamos fazer aí um convênio Já tem o Seduc Faz também isso aí Bota um polícia armado lá Junto com o guarda municipal Bota um PM E um guarda municipal na escola Aí ele foi Falou que não ia botar Guarda municipal E depois ele deu uma declaração Até na TV Que não colocaria Aí eu dei a ideia De fazer A secretaria Ser um prédio separado Do prédio da escola Porque o que que O pai ou algum outro estranho Vai fazer na escola Vai falar com o professor Vai falar com alguém Da administração Então ele só vai ter Acesso aquilo ali Aqui Vamos botar aqui Aqui é o prédio Onde os alunos têm aula E aqui vai ser o anexo Aqui Secretaria Só entra aluno aqui Aqui pode Daqui pra cá Entra aluno Daqui até aqui Os estranhos Que não são alunos Não são professores Não são funcionários Só chega até aqui Não tem que passar Desse portão pra cá Aí também não foi feito Ninguém acatou Ninguém botou a ideia Pra frente Mas eu tive essas coisas Que eu passei na época O Brasil tem a cultura De remediar Nunca de prevenir Então depois que dá Merda que a gente Peraí Vamos ver o que a gente pode fazer Hoje tu vai na Taça da Silveira Tem dois guardas municipais Lá diariamente Mas só aconteceu Depois da tragédia Aí não tiraram mais Lá tem dois guardas Lá Lá É o remediar Que ele fala Não quer dizer Que vai acontecer Alguém já conheceu Já foi na Taça Nessa escola Eu não fui Pô Era uma escola Simples Como a gente vê A maioria por aí Aí aconteceu a tragédia Fizeram um prédio Bonito Reformaram o outro Ar-condicionado Elevador Por causa da Tayane Tayane ficou paraplégica Então botaram o elevador Na escola Acho que deve ser A única escola municipal Que o elevador Deve ser a Taça Botaram o elevador O guarda municipal ali Tinha um porteiro Hoje nem porteiro tem mais Hoje é só o guarda Eu fui lá agora Recentemente É só o guarda municipal Continua Ainda continua lá Dois guardas diariamente Qual é a sua opinião A respeito dessa coisa Do porte de arma Posse de arma Guarda municipal Ter porte de arma Você concorda? Você tem suas restrições? Não, eu sou a favor Da guarda municipal Eu sou a favor da guarda municipal Armada Eu sou a favor A gente vê Aí Outros estados Que tem, né E acaba sendo Uma ajuda É mais uma ajuda Para somar Junto com a polícia militar Para somar Com a polícia civil Com todas as forças De segurança Todo mundo armado Existe Eu sou um cara Que eu nunca tive Esse problema Nunca tive esse negócio De rixa com ninguém Sempre considerei todo mundo Pô Trabalhando No trânsito Parava Pô, irmão Polícia civil Vai lá, irmão Bora Pô Às vezes Pô, sou colega aí Dá um atestado de pobreza aí Deixa eu ver aqui O Mabilai Dá um atestado de pobreza aí O cara se identificava Vai embora Sou polícia Sou polícia Me dá teu atestado de pobreza aí Mostra a carteira Dá um atestado de pobreza aí Mostrava a carteira Pô, se você pegar o cara Esse cara mostrar o contra-cheque Piora Porque às vezes tem uns 5 PA Ali no meio Cara, eu fiz um curso de APH tático Na Guarda Municipal Aqui do Rio de Janeiro Ali naquele batalhão que eles têm Eles têm um batalhão Acho que em São Cristóvão Sim, São Cristóvão É o BG deles lá Cara, chegando lá Eu fiquei impressionado Com a estrutura que eles têm De treinamento E o quanto os caras treinam Os caras são muito bem treinados Sim Então assim, imagina Eles resolvem os problemas Às vezes eles enfrentam Vagabundo na porrada Não, isso aí Então acho que Podia dar esse recurso pra eles Porque são pessoas treinadas São pessoas vocacionadas também Os caras têm disposição Eles fazem Cara, eu também sou super a favor De armar a Guarda Municipal Mais uma força amiga ali Eu sou a favor Eu até Na época eu até comentei Com alguns guardas Sobre isso aí também Falei, ó Se por um acaso eu entrar Eu vou brigar pra Vocês andarem armados Aí teve Pô, eu não tenho interesse não Quero não Não, quer dizer Sempre tem esse Mas você tem um espaço também Pro cara fazer o administrativo Lá tem espaço pra tudo Entendeu? Na polícia tem esse Na polícia tem Eu conheço o cara Que não anda O Igor fez uma pesquisa Falaram que foram nove casos De atentados em escolas no Brasil Após o da escola Taça da Silveira O caso da Taça da Silveira Como eu acho que você Ficou muito envolvido com aquilo E... Por que que você acha Que isso acontece? O que que você acha que leva? Onde está o erro? Onde a sociedade errou? O que que você acha? Pra mim Começa justamente Naquela coisa Naquela palavra Que não devia nem existir Que é o bullying Né? Acho que aquilo ali Já veio lá de fora Essa palavra Não tinha aqui Na nossa época Que nós éramos criança Eu tô com 50 anos Pô Não tinha isso Se tu brigasse na escola Tu Esperava do lado de fora Saia na porrada Do lado de fora E depois Estava tudo certo Você chegava de cabelo cortado Era tomar o tapa O chamado selinho Era tapa na cabeça Tênis novo Tênis novo Tênis novo Era pisão Era pisão Minha filha passou por esses seis dias Era pisão no tênis Era tênis novo É pô Pisão no tênis E ninguém fazia isso Ninguém fazia isso Quando o outro chegava lá Cabeça raspada Eu dava tapa Eu tomava tapa Também dava tapa Ah, tinha problema Espera lá fora na escola Espera lá Chegava lá Tava aquela rodinha Mas não tinha Telefone Aquela festa Igual é hoje Não tinha aquela coisa toda E sempre tinha um Chega, parou Acabava E você chegava em casa Se chegasse em casa do machucado Se chegar em casa do machucado de novo Tu vai apanhar aqui também Se vai apanhar na rua Vai apanhar aqui Então era uma cultura diferente Mas você acha o que? Que os educadores começaram a lidar Com isso de forma diferente Porque assim Acabou gerando um vingancismo Tu acha Tipo, vou me vingar Os educadores Sofre bullying Os educadores Na escola Começaram a agir diferente Os pais Começaram a deixar Rolar diferente Os pais ficaram assim No meu entendimento Os pais Estão achando que a escola Tem que fazer tudo A escola não tem só o que ensinar A escola tem que ensinar As matérias A escola tem que educar A escola tem que fazer tudo Então o pai Se deixar por conta dele Tem pai reclamando Por exemplo As férias desse ano As férias desse ano Foram Meio antecipadas Minha filha por exemplo Já está de férias Estamos em novembro As férias normalmente A partir de dezembro Então tem pai reclamando Para danar Tinha pai na pandemia Reclamando Que é bizarro Que é bizarro Porque tipo assim Tu que fez o filho O cara está reclamando Porque agora Essa pandemia Meu maior problema É que eu vou ter que Ficar convivendo Com meu filho Dentro de casa Acho que justamente Esse é o problema A pessoa não quer A responsabilidade A pessoa quer o status De pai e de mãe Mas não quer A responsabilidade Que vem junto Acontece muito Não quer educar o filho Não quer mostrar o filho Que aquilo ali é errado Vai preparar o filho Também para o sofrimento Porque assim Isso é inevitável Pô, chegou o frango no pote Acompanha o frango no pote Que a gente vai A gente está quase entrando No assunto Logo logo a gente vai Entrar no assunto Para ele contar a história Completa desse caso Do Tasso da Silveira Mas a gente vai Vai aqui debater Mais uns assuntos Porque esse negócio É muito sério Porque eu acho que É um momento Que eu vejo Uma super proteção Em relação Ao As crianças Os jovens E uma Uma exaltação também Dos jovens Da juventude Sim, sim Então, por exemplo A gente Sofria bullying Não só na escola Mas também dos pais Se a gente chegasse E falasse O pai falasse Tu não sabe de nada Pô, cala tua boca E hoje em dia Não, hoje em dia Mas como é o meu filho inteligente Olha só Mas olha Precisamos ouvir os jovens Olha, os jovens de hoje em dia Estão muito à nossa frente Aí aparece um jovem Aí, pô Completa que tu não sabe Se o moleque é menino Se é menino Tu não sabe Aí eu falasse Olha que maravilha É um jovem Desconstrução Desconstruindo Ele desconstruiu Como é que é A masculinidade Sei lá É uma coisa assim Que no final das contas E aí você não pode falar Determinadas palavras Não, porque essa palavra aqui Essa outra palavra Então você começa a fragilizar A pessoa Ela não pode Se ela ouvisse Ela fica ofendida Meu irmão, olha só Você vai ter que lidar com isso Porque a vida vai te magoar Uma hora as pessoas Não vai poder ser protegido Pela escola Então na escola Você não pode falar isso Não pode falar aqui Não pode falar aquilo outro Cara, e no final das contas Você vai criando Homens e mulheres Eu particularmente É uma opinião, tá Não tem embasamento científico nenhum É uma opinião De minha observação Agora tu apelido na escola Era dentuço Era dentuço Agora eu tinha os piores apelidos Eu tenho até vergonha Os piores apelidos Eram os meus Era você Coelho, dentuço Você foi magricendo Então era vassourinha Linguiça frita Vara pau Aí eu tinha Eu sempre fiz luta Aí eu era brabinho Se eu escreveu De rimem da Etiópia Porque eu era muito magro O meu irmão Pô, era horroroso O meu irmão O meu irmão aqui do Rio O meu irmão nasceu aqui no Rio Pode botar, pode trazer Trazer Aproveita e aparece aqui O meu irmão é aqui do Rio Ele nasceu aqui no Rio Mas a gente morou muito tempo Com a minha avó Lá no Nordeste Então quando a gente voltou pra cá Quando ele voltou pra cá Quando ele voltou pra cá Ele voltou com sotaque Muito forte no Nordestino Então o primeiro apelido Que ele ganhou Pará Primeiro apelido Pará de Paraíba É, Pará de Paraíba Ou seja, é bullying E xenofobia, né Se a gente for Se for da tarde Aí Pra piorar Pará tá muito seco Vamos melhorar esse apelido dele Botaram Falcão Falcão, Falcão O cantor E lá no Nordeste A gente só vê É Falcão Não é Falcão da Core Com óculos escuros Aí ele ficou Falcão E outra coisa Que a gente morava lá na Paraíba No interior da Paraíba Então a gente só via Só via avião Tira essa porra feia aqui É, peraí Só via avião Passando muito alto Mas muito alto Então a gente via Então a gente via o avião Com aquela fumacinha Sabe que o avião vai deixando Então Os mais antigos lá da Paraíba Falam pra gente Aquilo é um 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 ajato Aquilo é um ajato Aí meu irmão Vem aqui por rio Passou o avião mais perto Aí meu irmão Olha o ajato Meu irmão Depois Mota um pau negro Não era nem olha Era pia É pia É pia 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 O jato Pia Olha Pia O jato Pia diz pia Aí diminui E o meu filho Era Lembra daquela novela Zaza Do avião Lembro Lembro Imagina Tá na sua orelha Imagina que eu era Magrelo Orelhudo Irmão negro Botou o apelido de Zaza Outra parada Meu nome é José Romulo Meu nome é José Romulo Chegava na escola O Tiririca Lançou aquela música Seu nome vai ser José Se não quiser Vai apanhar Irmão Cheguei na escola A professora Aí eu falei Cara eu vou ser zoado Dessa parada Eu sei Tô ligado que eu vou ser zoado Dessa parada Aí a professora Começou a fazer a chamada Alberto Papa Quando eu vi que chegar Perto do jota Eu ia ao banheiro Eu ia ao banheiro Porque eu não queria Que ela falasse Que eu era José Pra me acusar O José era o único José na sala E ainda era paraibano Aí eu Quando ela Chegou perto do meu Eu fui ao banheiro Quando eu voltei Meu irmão Eu piorei a situação Quando eu voltei A professora Você é o José Não é? Aí eu Não Você é o José Não é possível Qual o seu nome? É o Romulo Ela Aqui no meu diário Tá José Romulo Falei Tem algum engano aí Professor Meu nome é Romulo Não, não Seu nome é José Romulo Aí meu irmão Eu piorei Além de Zazá Eu chegava de manhã Era duas músicas E esse dia não Cadê Zazá? 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 No outro dia era Seu nome vai ser José Se não quiser Vai apanhar Meu irmão Eu piorei a situação E eu atravessei isso Era sexta série No meu colégio Eu queria ser um bicho ruim Eu falei Eu chegava lá Só uma coisa aqui Chegou aqui os frango no pote Mostra o frango no pote Frango no pote Pessoal, olha só Isso aqui O Alves Alves Isso aqui é um colega Papa Mike Que nos presenteia aqui Todo o episódio Com essa parada Aí eu falei Pô, mesmo O cara tá Vamos experimentar a parada Não é que Meu irmão O bagulho é bom É bom O bagulho é bom De verdade Eu fico aqui esperando Eu tô falando Eu começo o podcast pensando Pô, que hora que vai chegar o frango no pote Que hora que vai chegar o frango no pote É, exatamente Aí o O Alves também ligou Eu falei assim Ó, Rafa Tem um aperitivo aí Meu irmão Não come não Que vem comida pra burro Não, porque eu vou fazer um lanche Eu tô desde cedo na rua Não, não sei Eu vou fazer um lanche Experimenta que é muito bom Frango no pote Tá na descrição Tem um link aí Pra fazer o pedido Tá fixado no chat No Instagram Pra você fazer o pedido lá Meu irmão Pode pedir que o negócio é bom Tem sanduíche Vamos passar pros anjos aí depois também Vamos passar Mas fala do teu apelido ali Na escola era o coelho Ou o dentuço Entendeu Não tinha Era sempre O marcante era isso aí O Jonas Que é Papa Mike Parceiro, amigo Tá mandando um abraço pra você Jonas Meu irmão Muito obrigado Por acreditar no programa Muito obrigado pela parceria Frango no pote Tamo junto Faz teu pedido aí Vem coxa agora Viado Agora vem coxa Porra Arrasou meu irmão Mandou um sanduíche com o teu nome Que é coisa nova Ele foi pra tu provar E dizer se é bom Que ele passa a mandar esse Mandou um sanduíche com o meu nome Vou casar esse sanduíche aqui Pera aí Eu vou Depois Depois eu vou marcar lá no Instagram também Frango no pote Marcar lá também Irmão Pera aí Agora eu encaixei esse sanduíche aqui A meta do polícia É com a gente Já que tá vindo a história Logo logo vai vir a história Do Da O ato de heroísmo Aí do nosso Aí ó Essa câmera aqui Igor Esse aqui Acho que é um Peco de frango Sanduíche Pegou? 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 Pegou Rômulo do frango no pote Deixa eu ver aqui qual é Esse sanduíche aqui Aí mané Caraca Que honra Tem um sanduíche Meu irmão Você tem noção Que eu tenho um sanduíche Maravilha As coxas brother Tu tem as coxas aqui Joga as coxas aqui Tu tem noção Que lá no frango no pote Tem um sanduíche com o meu nome Caraca meu irmão Vocês estão parecendo criança Olha o bullying Igual que era naqueles restaurantes Que vão os artistas Tem o nome dos artistas Joga as coxas aqui E leva Pera aí Deixa eu só botar as coxas aqui Vem cá meu irmão As coxas são maneiras Aí o Rafael Vem cá passa fome Não Ô Jonas Ô Jonas Dá um molinho O meu irmão tá aqui Ele vem aqui É hora da merenda Ô Jonas Olha só O pessoal tá perguntando Aqui no chat Se tem cupom de desconto Pra quem é inscrito no canal Vamos começar a pensar Nessa ideia Pega aquele saco ali Pra jogar o bolso fora Tem mais sanduíche aqui Bota na roda aí Já vem Já puxou Sai daqui O Igor O Igor Calma 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 não Calma não Pensa rápido Eu tô pensando Eu tô aqui pensando No Zaza Cadê o Zaza Irmão Pesquisa aí Você que é mais novo Novela Zaza É Trilha Sonara Trilha Sonara Vinheta de entrada Meu irmão Eu não queria Eu não queria ir na escola Cheguei em casa Contei pra minha mãe Minha mãe Romulo Eu não tenho tempo Pra ficar me preocupando Com isso não Eu tenho que trabalhar Pra pagar tua escola Olha o que meu pai falou aqui Meu pai falou assim O frango no pote Deve ser excelente Pois os dois guerreiros Ficam descontrolados Quando vem o lanche Quando vem o lanche Chegou Não, mas é muito bom mesmo Mas onde é que a gente tava A gente tava falando sobre o que? Sobre porte de arma Sobre o bullying Sobre o bullying Sobre o bullying Eu conheci pessoas Cadê Zaza Zaza Meu irmão Como é que os moleques Crianças Têm uma criatividade Na época eu tinha Doze anos Meu irmão Como é que os caras Chegaram à conclusão Que por eu ser orelhudo E magrelo Tinha a ver com Zaza Mané Eu falava Voa Dumbo Voa Dumbo Era um clássico pra mim Eu já não achava Mas nem Ficava mais ninguém Meu irmão Eu sou traumatizado Com o apelido Meu irmão Quando o nego Vem me chamar de apelido Eu já corto logo a onda Porque porra Só me escolho É apelido escroto Porra Acho que eu tenho cara De otário Sei lá Meu irmão Solta o chat aí Mané Solta o chat aí Pra gente Meu irmão Tem uns molhinhos Aqui Cara Tem molho de alho Tem que é pimenta Molho de marionese Agridoce Pimenta Pô Jonas Vocês tiram onda demais Isso aqui Não tem naquele concorrente lá Do velhinho no pote O velhinho no pote Não tem essas paradas aqui O Elias A RECOM E a RECOM Atua em conjunto Com o BPRV Já teve confronto Com o apoio deles Não Eles não atuam junto Nunca Não atua junto não O RECOM Hoje eu tenho visto Muito RECOM Fala pra gente Do RECOM Pra quem não Porque tem muita gente Que ouve esses termos E não 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 Tá por dentro O RECOM Hoje ele tá atuando Qualquer área do Rio de Janeiro Ficou assim Tipo Ele Uma coisa que foi criada Como se fosse Um batalhão De grandes eventos Acabou virando RECOM E E Peraí 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 Só um minuto Desculpa te interromper Pô parceiro Olha só Olha que maldade Olha Peraí Qual a câmera Que eu posso mostrar Me interromper Eu aproveito pra comer Pô Irmão Olha o sanduíche O cara falou Que é um sanduíche Rômulo Cara Parceiro Acabou a minha dieta Não dá Não dá Acabou comigo Acabou com o azar Sacanagem Tá rindo do azar ainda Tá rindo do azar ainda Vai Toca aí Toca aí Foi mal O RECOM O RECOM é aquele de combate É O RECOM é como se fosse O choque agora também Acho que se não me engano Tá ficando baseado Dentro do choque também Mas ele foi Começou como Um batalhão de grandes eventos Aí depois mudou o nome Pra RECOM Vou jogar a bolsa aqui Tá E acabaram Acabou que ele apoia Qualquer coisa no Rio de Janeiro Que precisar Eu tenho visto muito RECOM na BR-101 Entendeu? Eu já vi no arco Metropolitano também Eu acho que tá assim Da seguinte forma Se precisar de um apoio Alguma coisa ali Dá uma solicita Eu acho que vai Tá funcionando dessa forma Vai lá Passa aí o próximo Neuza Marcial Minha mãe Pô Beijo manzinha Pô Você tá aqui Parabéns Pelo serviço prestado no Rio Muito, muito obrigado Verdadeiro herói Maneiro Obrigado, obrigado Beijo Beijo manzinha Foi com Deus Monalisa Apareceu a Margarida Beijo manalisa Boa noite a todos Salve Rafael e Rom Pô A monalisa tá em todos os comentários Lá do 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 canal Pô Cadê a monalisa Até agora não apareceu Pô Agora finalmente Camila Alves Te amo papai Muito orgulhoso Muito orgulho Da sua forte caminhada Maneiro Também te amo Minha bebê Minha eterna A maior bênção De um pai É ser orgulho Do seu filho Minha eterna bebê Não é não bicho A maior bênção do pai É ser orgulho Do seu filho Cara Vou te falar Você é um exemplo Sacou Poder Ela é doida Pra vir comigo Quando vem Pra podcast Ela não precisa ser polícia Não né Não Não fala não Ela tá falando Fazer medicina Ah boa Boa Caminho lindo Profissão linda Minha esposa Da área de saúde Maria Eduarda Souza Boa noite Boa noite Maria Eduarda Rodrigo Monteiro Por que não usa o pessoal Da segurança presente Nas escolas Política Política não quer Não vai Entendeu Não acha interessante Foi o que eu falei Poderia pegar o pessoal Na folga Como é Como é Com 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 O proejo Que eu falei Citei o Seduc Depois O pessoal Nas escolas também Bom O segurança presente Fica em áreas Estratégicamente Localizadas Pra Evitar a criminalidade Ali né Então Mas você tem outro Você tem o sistema de rádio Botar nas escolas Não precisa ser exatamente Segurança presente Mas o próprio policial Ia fazer a barra não Obrigado Rodrigo Monteiro Obrigado Luísa Aguiar Teve que acontecer Um massacre Para ter segurança E reforma na escola Tácio da Silveira Sim Luísa É o que a gente fala mesmo O Brasil tem essa cultura De remediar Depois acontece uma tragédia Aí vem com uma opção De ideias De programas Esse programa mesmo Por exemplo Que a gente estava falando Do bullying Cara É complicado Eu quando falo do bullying É besteira Tal não sei o que Porque a gente Assim Até pelo fato Da gente escolher Essa profissão em tudo Já vem de uma De uma personalidade Mais hiperativa Então A gente bancava a parada Se tivesse que sair na porrada A gente saia Mas tem uma molecada Realmente que tem uma insegurança E não é capaz Se tivesse que apanhar Apanhava Apanhava Então Então assim Tem uma garotada Que as vezes não tem essa força Mas É o trabalho dos pais Cara E da escola Incentivar essa força Incentivar essa reação Porque O predador Meu irmão Assim A gente já falou isso aqui Não existe carrasco sem vítima O predador Ele só vai na boa Se o predador Ele vê Que a presa A suposta presa Que ele tá ali Pô Tem disposição Pra fazer o mal Bicho Ele não vai Uma vez eu vi Uma Um vídeo na internet Que era um pedófilo Sendo entrevistado Não sei se era Pelo policial Pela assistente Não sei Mas aí Mas aí A mulher perguntou Assim pro pedófilo Como é que você escolhe As suas vítimas Ele fala Cara Eu observo Os pais Se eu vejo Que o pai Daquela criança Tem potencial De me fazer mal Eu 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 não vou Olha essa criança Então você vê Que até A importância Da gente Saber se defender Saber defender Nossa família É E ser capaz De fazer Você não precisa fazer O mal Você não deve Fazer o mal Mas você precisa Ser capaz De fazer Se for preciso Você precisa Ser capaz De ferir Você precisa Ser capaz De Defender De defender E nem que pra isso Você precise Porra Seifar a vida De alguém Se o cara Ver isso Ele não vai Se meter Com a sua Se fala Arma de fogo Mas não precisa Não é só Com arma de fogo Que faz mal Que mata Não é só assim Não é só arma de fogo Se você quiser Matar alguém Você vai com Um pedaço de pau Uma chave de fogo Defenda Dá o teu jeito Eu não tô lembrando Então esse ataque Teve na ilha do governador Foi o que teve Na ilha do governador O ataque foi com uma faca Não foi com uma arma de fogo Foi no mesmo dia De uma operação Da DRCI Que eu inclusive participei Lá em Saquarema Só que lá em Saquarema A gente conseguiu evitar Porque a gente acordou Terrorista E ele está preso Até hoje Depois desses dias Na primeira vara Primeira vara federal Lá de São Pedro da Aldeia A gente acordou O terrorista Às quatro horas da manhã Então ele não conseguiu Chegar ao objetivo dele Mas enquanto a gente Lavrava o alto De prisão Desse terrorista Um atentado Estava acontecendo Em uma escola Da ilha do governador Eu não lembro Com faca Aqui eu já estou com faca E só esfaqueando Todo mundo ali dentro O mal Ele usa qualquer coisa A pedra Um pedaço de pau Para fazer a maldade Vamos seguindo Caio Augusto Caio Augusto Também está com a gente Sempre né Pô Caio Obrigado aí meu irmão Prazer Revê-lo Esses ataques Acontecem Pela falta de segurança Nas escolas Nenhum desses ataques Aconteceriam Com segurança armado Nunca invadiram o BOP Depois de uma operação Por qual motivo Tem armas lá É tem um Eu acho que é o Bené Não tem Se chama Bené Que é um Um ativista Pro armas E ele fala Acho que foi ele Que falou isso Falou que a única coisa Que pode parar Um homem mal Armado É um homem bom Armado Vamos seguindo Obrigado pela Pela participação Caio Coronel Cajueiro Só fazem atentados Em escolas Templos religiosos Concentrações pacíficas E outros locais Com pessoas desarmadas Quero fazer atentado Contra o BOP A CORE E outros quartéis Até a delegacia mesmo Já teve atentado Já teve invasão Mas pô É uma coisa rara O cara vai muito mais preparado Mas o senhor tem razão É aquela coisa Coronel A gente O Estado tem que dar Condições O Estado não é onipresente Ele não consegue estar Em todos os lugares Então ele tem que dar condições Às pessoas A se defenderem Então o que que O que que pode tirar Uma vantagem Às vezes De uma De uma mulher Em relação a um homem É uma arma de fogo Caio Augusto Lógico Se um grande número De bandidos Tentarem entrar na escola Vai entrar Mas um cara sozinho Não vai Só de ver o segurança Com 38 Isso é verdade Sabe que vai ter uma reação Diferente Sabe que vai ter uma reação Pô Não é Não é Vai chegar ali Não vai encontrar Somente aquelas crianças Alunos ali Professores Não Vai ter alguém Que vai conseguir Pô Reagir Isso aí E frustrar Aquela Aquela intenção dele ali É O caso da Taça Da Silveira mesmo Eu conheci pessoas lá Que Depois vieram falar Pô Estudei com ele E tal Com Atirador Falar atirador Atirador não Atirador pra mim Somos nós Que Cax Atiramos Por esporte Nós somos atiradores Ele é um assassino Então falou Que estudou Com o assassino Com o Elton E falou que realmente O pessoal Bagunçava ele Era A história de pegar A cabeça dele E enfiar no vaso Era Era a realidade Ele como ele era Muito recatado O pessoal pegava Falava Pô Vai lá Falava com as meninas Vai lá Dá em cima dele Começa a passar a mão nele lá Ele ficava Ele ficava todo encolhido Naquela coisa Que o pessoal caia Em cima dele Então Isso aí Foi Foi contado Por pessoas que Falaram Que estudaram com ele Lá Realmente isso acontecia Agora Eu acho que não é motivo Isso não é motivo Para o cara Fazer E outra coisa Outra forma De pensar A vingança dele Foi contra pessoas Que não tinham nada a ver Não tinham nada a ver Ele não procurou Quem lá atrás Enfiou a cabeça dele No vaso Ele não procurou Quem bateu nele lá atrás Não aconteceu isso Ele foi procurar Quem não tinha nada a ver Quem não era nem nascido Na época que ele estudava lá Não E De repente Matou até pessoa Que sofria O mesmo bullying Que ele sofria Entendeu Então é um desequilibrado E um desequilibrado Covarde Não Ao mesmo tempo também Pô O cara que põe a cabeça Do moleque Mais fragilizado E mete na privada Pô Até a ausência De família Também educando O moleque Até da escola Eu tô falando Você também tem que tomar Uns colás Entendeu Tem que ter A gente tem que preparar Nossos filhos Pra acrescentar o mundo Não pra ser um problema Pro mundo Agora A educação A gente aprende em casa Eu acho Eu como pai Eu acho que eu sou Até duro demais Eu como pai Eu acho que eu sou duro demais Justamente pelo fato De Criar um filho Querendo que o meu filho Pô Cresça Sabendo lidar Com tudo que vai acontecer Aqui fora Porque se ele deixar O pessoal vai engolir ele Não Né Se ele der mole O Agora O Vamos dizer assim O sistema aqui fora Vai engolir ele Agora A gente tá falando muito A gente tá falando muito Do Wellington Muito A gente não tá falando Do cara Que fez isso com ele lá atrás Hoje é adulto Deve Não sei Talvez ver esse problema Porque ele Se ele sabe do caso Ele deve falar Então lá Quando aconteceu tudo Ele deve ter falado Era eu que fazia isso com ele Era eu que fazia Deve ter achado isso o máximo A gente não Isso aqui Quando a gente diz Que na nossa época A gente se defendia do bullying Isso não é um incentivo A prática de Nem de longe Isso é um incentivo A gente só tá dizendo Que na nossa época Era diferente E que deve ser evitado A qualquer custo Se você Faz parte de uma escola E tá vendo que determinada pessoa Tá sendo separada Pra Pra ser humilhada E você não faz nada Porque que tipo de pessoa Que tipo de ser humano Você tá se tornando Se você Se uma mãe Quando uma mãe Sinaliza pra direção De uma escola Que o filho Não tá querendo ir mais E aponta O filho aponta Normalmente o filho aponta É fulano Beltrano Esse clima E chama os pais A escola E os filhos Não tomam Não tomam providência Eu sou policial civil Policial militar Outro policial civil Daqui a pouco O teu filho vai virar adulto E vai esbarrar conosco E aí ele vai sofrer As consequências Então corrija teu filho Hoje enquanto é criança Enquanto ele tá indo lá Na escola Ele oprime Não passa a mão na cabeça Porque Normalmente É O que eu mais vejo Já vi em delegacia Garoto Que fez brincadeirinha Trabalhei na NonaDP Agora recentemente Brincadeirinha do garoto Fingir que vai atacar uma escola A escola ficou sem aula Duas semanas Até eu descobri Através de investigações Que era uma brincadeira De adolescente Chamei a mãe na delegacia Junto com o filho Ah Meu filho não faz isso Você não conhece seu filho Isso é falta de relacionamento Se relacione com seus filhos Conheça seu filho Seu filho é capaz De fazer coisas Que você não pode imaginar Seu filho não precisa Só de dinheiro De uma boa escola De um bom brinquedo De uma boa vestimenta Seu filho precisa de você É isso que alguns pais Não entendem E aí tem criança Sofrendo bullying Tem criança que mais Mais pra frente Vão se tornar adultos Problemático Problemático Por conta de tudo isso A gente brinca Que na nossa época A gente se defendia Mas no fundo No fundo não era maneiro Na época não era maneiro A gente se defendia Porque era a única alternativa Que a gente tinha Mas não é maneiro Já saí corrido Era uma merda Já entrei na porrada E fiquei mal Triste pra caramba Porque são duas frentes Que você tem que trabalhar Você tem que trabalhar Assim A minha opinião Eu acho que tem que ser Trabalhado no jovem A capacidade De se defender A capacidade De impor respeito Muitas vezes Na verbalização A gente trabalha muito Isso na verbalização A maior parte Das nossas ocorrências É resolvidas Na verbalização São 98% É na verbalização É você ali na ideia Então você Preparar seu filho Nesse sentido Pra ele não ser Uma vítima de bullying Mas ao mesmo tempo Também você tem que Orientar seu filho Pra não ser O valentão Que vai praticar o bullying A respeitar o outro A respeitar os passos do outro A ter empatia A ter sensibilidade A saber que Aquele sofrimento Que você está causando No outro Não é uma parada maneira É uma coisa que vai Voltar pra você Então Foi o que o Romulo falou O cara que fez A sacanagem lá Todos os que fizeram A sacanagem Será que eles pensaram Pô, olha o que eu Que eu causei Olha o mal que eu causei Com aquela minha brincadeira Lá atrás Olha o mal que eu causei Agora o que aconteceu Será que ele pensou isso? Será que ele se acusou E falou pra um Pra um vizinho lá Pô, quem fazia Essa brincadeira Era eu Será que ele fez isso? O que que você sabe Sobre o Wellington? A única coisa que Chegou ao nosso conhecimento Que ele era um cara Recatado Misterioso Não se dava bem Com ninguém Não se dava bem assim Não falava Não era de conversa E Ele começou com essas ideias Aí dele De Do terrorismo Aquilo ali que ele fez Nós encontramos com ele Uma carta Onde ele dizia que Conversou com O Abdu O Abdu Falou com o Filipe Aí o Filipe não gostou Que ele falou com o Abdu E ele tinha assim Um desenho Um esboço lá Que eu falava assim Que ele pensava assim Pegar um voo Brasil Marrocos Marrocos Brasil E jogar um avião No Cristo Redentor Quer dizer Já tava Aquele negócio Da Torre Gêmeos Achando que É fácil Tomar um avião E jogar um avião No Cristo Redentor Alves Então Vamos começar do zero Tu lembra qual foi o dia exato? 7 de abril de 2011 Como é que foi o dia 7 de abril de 2011 Desde o momento que se assumiu o serviço? Rapaz Eu trabalhava No apoio ao dentro A fiscalização de vans Com transporte regular O BPRV dava esse apoio E eu na época Eu era terceiro sargento E tava nessa guarnição De apoio ao dentro Então Eu acordava 2 horas da madrugada Às vezes nem dormia Porque tinha que acordar muito cedo Não conseguia nem dormir direito Eu já tenho um sono ruim demais Aí 2 horas da manhã Tava saindo de casa 3 horas Porque tinha que encontrar o fiscal Em vários locais O cara te ligava no dia anterior Ó O caso daí desse dia Do dia 6 O fiscal do dentro me liga Amanhã 5 horas da manhã Na ponte Rio Niterói Então tinha que sair de Itaguaí Pra ponte Tinha que sair de Itaguaí Pra ponte Saia de casa Ia pra Itaguaí Pegar a viatura Pegar o equipamento Armamento E Ir pra ponte Rio Niterói Chega na ponte O encontro lá O fiscal E aí Não Então vamos aguardar agora O coordenador Major fulano Ligar Pra ver pra onde a gente vai E nós estávamos Numa equipe volante Não tinha área pra ir O cara Ligava de madrugada Pra ele Só falava numa hora Ó Vai pra tal lugar Aí falava pra onde ia Funcionava desse jeito Então nesse dia Nós ficamos ali aguardando Na ponte Rio Niterói E nada de ninguém ligar Aí pô E vão pra onde Cara Não ligou Ainda não ligou Pô Daqui a pouco Quando liga Ó Vem todo mundo Pro CVE CVE É o BPVE Hoje Ali na Vila Cândia Vila Brasil Aquilo ali é o CVE Era o CVE Na época Então vamos Todo mundo Vem todo mundo Pro CVE Aí Entramos na viatura A viatura do Deto Era um Siena Descaracterizado Entramos na viatura E vamos pro CVE Quando eu chego No CVE Aquele montão De polícia Um montão De Detro Todo mundo junto Lá dentro Ah O que houve Não vai mudar tudo Aqui Nós vamos trabalhar Só aqui Vamos pro lado de cá Vamos dividir a equipe Aqui Uma equipe vai pro lado De lá de Bangu Outra equipe Fica do lado de cá Aí eu pensei assim Porra Legal Então vamos Vambora pro lado de lá Quem conhece bem Bangu e tal Ah eu conheço Então vambora Vamos por aqui Aí o coordenador Ainda falou assim com a gente Rapaziada Nós só temos Esses dois reboques Aí a nossa disposição Então vamos fazer o seguinte Vamos encher logo Esse reboque E vamos embora pra casa Pô maravilha né Sete horas da manhã Tu bota quatro carrinhas ali Da nove horas Tá em casa Pra quem acordou duas Da madrugada Vamos encher isso aí Vamos embora pra casa Aí saímos pro Bangu Atravessamos pro outro lado A gente começou Pela Avenida Brasil Então atravessamos Pro outro lado de Bangu E nada De ver Kombi E era monitorado Deve ser Acredito que seja até hoje O pessoal saia na época Aquele Radinho Nextel O pessoal saia de moto Atrás da gente Com o Radinho E vai comunicando Onde a gente estava Quer dizer Você entra numa rua Você não encontra ninguém De repente Uma autoridade falou assim Pô vamos lá Pro lado Murundu Aí eu falei Vambora Eu era O mais antigo ali Dessa equipe Eu falei Vambora Sabe chegar lá Sei Vambora E eu como eu falei Eu era um cara Eu sempre fui um cara assim Eu nunca fui Nunca corri de De local de trabalho Ah não vamos lá não Que isso aqui é perigoso Não tem que ir Vambora Vamos fugir um pouquinho Da história aqui Lembrar de uma Que aconteceu antes Que mandaram a gente Ficar na Rocinha E pra Rocinha Pegar aquelas comas Da Rocinha ali Ali perto do Do lado aqui Do Fashion Mall Né Aí eu Fomos pra Rocinha Éramos Dois policiais Um fiscal do Detra E um motorista Falei assim Meu irmão Olha só Aqui a gente não vai ficar De bobeira não Vamos fazer o seguinte Vou ficar naquela esquina lá Tava de 762 Vou ficar naquela esquina De cara Pra ladeira De cara pro morro Vagabundo vai vir de longe Não vai querer descer De lá pra cá Pra ele me acertar Só se ele tiver de luneta Mas Ele não vai querer descer Tá vendo ali Não vai pegar ninguém desprevenido Agora a gente ficar aqui Distraído Parando o carro E ele vier Quando a gente vê Já tá aqui na nossa cara Aí ferrou Então Vamos vocês trabalhando aí Vou ficar aqui na contenção aqui Aí tu vê sempre O outro fala assim Aí Olha o fodão aí Né Aí tá vendo Como é que é Mas Sempre fui assim Nunca corri Sempre fui Falei que eu sempre fui ativo Nesse Nesse ponto de serviço aí Voltando lá em Realengo Foi a mesma coisa Vamos pro Rolo Murundu Eu falei Vambora Sabe onde é Então vambora Vamos lá A gente vai te seguindo Aí vamos Pegamos justamente A rua Piracuara Que é a próxima escola Pegamos a rua Piracuara Chegou na Piracuara Vai saindo quase que na Nogueira de Sá Ali tem uma comunidade ali O nome da comunidade É assim mesmo Da Nogueira Comunidade da Nogueira Pegamos uma Kombi A primeira Kombi errada Pegamos aquela Kombi ali Aí faz o procedimento Daqui a pouco outra Até estranhei Falei Pô Ninguém avisou nada ainda não Pegou uma E já veio outra Até estranho aquilo ali Aí eu lembro que eu Vi um cara numa moto Que eu achei que esse cara Tava 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 monitorando Aí parei esse cara Aí peguei Documentação da moto Habilitação Ele procurou E cara Pô Não tô achando habilitação Falei Mora onde? Ah mora Vai lá buscar Se for habilitado Vou te devolver a moto Se não for Ela vai ser recolhida Aí Não sou habilitado Chefe Vai lá buscar a habilitação Aí Esse cara saiu Ficou a moto lá Quando foi Sei lá Uma meia hora Nem meia hora depois Eu vejo Um aluno Vindo ali Na rua Pra quem conhece Ali a Piracuara Ali tem o Peixe Frito O restaurante Que tem ali na Piracuara Ali A gente tava Próximo desse restaurante Então Eu vejo um aluno Vindo Olha assim Aquela camiseta branca Da prefeitura Aquele manchão Vermelho Na camiseta E olhei de longe Tô vendo ele Vinha passando assim A mão no rosto Aí eu fui andando Até ele Aí o que que foi Tem um cara Dando tiro na escola Aí onde é que é a escola Porque eu tava num lugar Que eu não conhecia Eu conheço Bangoce de nome De andar Realengo Agora Pô pra dentro Onde é que é a escola É ali Aí eu olhei assim Pra viatura Você não tinha escutado Os esforços Não não A gente tava A uns 300 metros Da escola Mais ou menos Tinha ônibus passando Caminhão passando Pô e o cara Tava dentro de sala de aula Quer dizer Um local fechado Então não ouviu o disparo Aí Olhei o pessoal Que tava na viatura Falei assim Leva ele pro hospital Bota ele aqui Leva pro hospital Aí os caras Botaram ele na viatura Foram pro hospital Eu fui correndo Fui a pé Aí passou Um policial Que tava Na equipe de moto De moto Passou por mim E depois Veio a minha viatura Que aí o meu motorista Foi lá Manobrar Talvez ele falou assim Pô vamos lá Falei vai lá Vai lá meu irmão Se adianta aí Aí mandei ele se adiantar Porque eu já tava vendo a escola Se adianta lá Pra não parar Eu tenho que entrar em viatura Continuei correndo Quando eu cheguei Enquanto os dois agachados No No Na frente da escola No portão E Aí sim Eu cheguei Ouvindo disparos Ouvir o disparo Ouvir os gritos Os alunos gritando Aquela cena Que a gente viu Na TV De aluno Saindo Aquilo ali Foi tudo Foi depois Quando eu cheguei Não tinha ninguém saindo Só Só ver aquele grito O que eles faziam Eles correram Pra um lado e pro outro Eles estavam perdidos Não Quem saiu ali primeiro Antes de eu chegar Saiu O restante ficou na escola Ninguém tinha perna pra sair Entendeu? Foi uma coisa Uma coisa que Eu falo Eu repito O pessoal diz Pô Ele tinha O foco nas meninas Eu não acredito nisso Entendeu? Não acredito nisso Eu fui falar isso uma vez Aí O pessoal quase que A mulherada quase que Que queria me Comer na porrada Porque falou que não era A situação não era de gênero Começa aqueles assuntos de gênero Nessas coisas aí Aí eu falei Pessoal Olha só Por natureza O homem é mais agilidoso Não adianta O cara O homem tem mais agilidade Que a mulher O homem Porra Corre É futebol O homem tá lá correndo Pô Tem garota que gosta de futebol Tem outras que não Educação física Tu vê a mulherada corre Eu quando estudava Tu quase não via As meninas fazendo educação física Enquanto o molecada Tava tudo lá Era vôlei A gente tava jogando Era futebol Tava jogando Era handball Tava jogando Até queimado Que a gente tava jogando Então pô O homem Por natureza Ele é mais agilidoso Ainda mais A criança Então no meu ponto de vista O que aconteceu Tanto que esse garoto Foi o primeiro a ser baleado Na sala Na sala dele Só que ele correu Ele conseguiu sair Ele tomou dois tiros Ele tomou o primeiro Ele botou a mão na frente Pegou na mão dele E pegou aqui No rosto Ficou aquele O projeto alojado Aqui assim Próximo à orelha dele Aconteceu isso Ele me contou Que ele caiu Com esse disparo Ele caiu O cara Deu as costas Pra ele Ele pegou a cadeira E não jogou a cadeira No cara Foi ele falando comigo Ele não jogou a cadeira No cara Ele Empurrou a cadeira Pra sair da frente dele E ele conseguiu correr Quando ele empurrou a cadeira A cadeira bateu Na perna do Do cara Do Elton Ele começou a correr O Elton Virou e acertou Mais um tiro Nas costas dele Ele foi Cavucando ali Catando cavaco E foi embora Saiu de sala Agora as garotas Eu encontrei Garota abraçada Uma com a outra Ferida Morta Eu fui o primeiro A entrar na sala Depois daquilo ali Eu vi aquilo ali tudo Eu presenciei tudo Então a garota As garotas Estavam abraçadas Uma com as outras Parece ali Que elas não conseguiam correr Então eles se abraçaram Ficaram olhando Pra cara dele Ele veio ali Covardemente Um palmo da cabeça Delas E fazia os disparos Eu entendi Dessa forma Foram dois Meninos E dez meninos Mortos Você entrou Naquele primeiro andar O cenário que você viu O que? Era as pessoas correndo Dentro das salas? Eu entrei Primeiro andar Não tinha nada Entrei com um fuzil Fatiando tudo Aí num canto assim Tava uma funcionária Da secretaria Um aluno E um gari Da Conlurbe Aí Eu ia ouvindo os tiros Já vi que vinha Do andar de cima Aí eu perguntei assim Quantos são? Perguntei Quantos são? Aquela coisa abaixo Pra ninguém ouvir lá Quantos são? Ela fez assim Apontou pro alto Eu falei Eu sei Mas quantos são? Aí eu acho que ela conseguiu entender Eu acho que são dois Eu acho que são dois Aí eu Pô, não esqueço Tinha um armário Assim do meu lado esquerdo Eu tirei minha cobertura Botei em cima daquele armário E comecei a subir as escadas E você ouvia, cara Quando Quando Ele fazia o disparo Era uma gritaria Aí Aquele Que o disparo dele Não era um atrás do outro Quando eu falei Ele tava vindo assim Um palmo na cabeça ali Então Pá Pá Entendeu? Quando cessava Quando ele não disparava Era um silêncio A ponto Eu hoje Eu tenho problema de audição Adquirir nessa 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 ocorrência Fiz um disparo Pô Dando Num ambiente fechado Uma escada Tava No meio da escada Quer dizer Sei lá Um metro Um metro e meio aqui De uma parede pra outra Eu sei que Era possível ouvir Quando ele ejetava Os estojos Do 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 Estoujo Caia no chão Fazia aquele barulho Metálico Fazia aquele Tilino ali Que fala Batendo no chão Consegui ouvir aquilo Então subiu o primeiro lance De escada Subiu o segundo Quando eu subi Uns três ou quatro degraus Ele saiu da última sala Três salas do meu lado direito Três salas do lado esquerdo Eram seis salas ali Ele saiu da última sala de aula Do meu lado esquerdo Cabeça baixa Revolver na mão E com jet Municiando o revólver Mas foi rápido Ele saiu Municiou Que ele levantou a cabeça Ele me viu Então Em vez de ele voltar Pra dentro da sala Ele correu Na minha direção Eu não sei se a intenção dele Era tentar me acertar Ou Subir E ir pra um andar de cima Porque ali já tinha Em duas salas de aula Só que até ele também Eu não sabia O que que tava acontecendo Eu não sabia Que era Aquele ato de terrorismo Pela minha cabeça A primeira coisa que passou Foi o que Alguns alunos Brigaram Alguém brigou Dias antes ali Um foi armado Pra escola E Acertou as contas Porque tinha que acertar Então Não achava nem Que ia encontrar Alguma coisa ali ainda Que ia achar alguém Dentro da escola Deu Fez o que tinha que fazer E foi embora E quando eu cheguei lá Até eu Entender o que tinha acontecido Demorou Ele correu Na hora que ele Apontou a arma Na minha direção Eu fiz dois disparos Eu vi que pegou Nele Porque eu ouvi Ele 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 gemer Quando pegou Ele gemeu E caiu Só que ele caiu Na escada Subindo pra um andar De Um andar De Se não me engano Um terceiro Primeiro Segundo Terceiro andar Tu tava na escada Tava na escada Era aquela que Era assim Ele veio correndo Eu dei nele Deve ter uns 10, 15 metros Acertei Pegou um tiro na perna dele Dá pra ver Se você achar a filmagem Você vê que ele chega A sair de lado Raspa a perna dele E o outro Pega na barriga Esse que pegou na barriga Ele ficou ali Depois a perícia Falou que ele ficou Sem um fígado E sem um rim Um rim foi pro espaço E o fígado dele Então ele Caiu ali Eu colei Meu braço Aqui na parede Da escada Ele tá caído aqui Na escada faz isso Eu tô aqui Nessa parte aqui Ele já tá aqui Eu colei aqui Na parede O ombro aqui E comecei Fiquei olhando pra frente Porque eu não sabia Quem mais ia sair A gente não sabia O que tava acontecendo E ali eu começo A falar com ele Cara Joga a arma A escola tá cercada Tu não tem ponto de correr Só que pô Só tava eu E mais dois Dois companheiros Dois companheiros Ficaram até no andar de baixo Eu lembro bem Que quando eu fiz o disparo Lá embaixo Um gritou assim É isso aí Sargento É isso aí Mas não Não subiu Então Eu fiquei colado ali Falando com ele Pô Joga a arma Joga a arma Você não tem pra onde correr A escola tá cercada Aquela coisa toda ali Ele não falava nada Não dava uma palavra Aí eu E olhando pra frente Olhando pra frente Aí eu conseguia ver Os pés dele aqui Então olhava pra cá Pros pés dele Olhava pra frente Aí na cabeça Se o pé sumir daqui Eu tenho que ir atrás dele Porque ele vai partir Pra andar de cima E vai machucar Mais criança lá Então tô olhando aqui Olha o pé Aquela coisa Olha pra cá Olha pra frente Olha pra cá Olha pra frente Aí eu peguei o fuzil E segurei pelo carregador A empunhadura E o carregador E coloquei Assim encostado na parede Apontando pra ele Quando eu coloquei o fuzil aqui Ele fez um disparo Aí eu sustentei o fuzil aqui E comecei a falar com ele assim Pô, tu não vai me acertar não, cara Se entrega Joga a arma pra cá E já comecei a procurar Além de ficar preocupado Se alguém ia sair da sala Onde pegou aquele disparo Comecei a procurar nas paredes Teto Pô, que eu não vi Não vi poeira Não vi nada Comecei a procurar Daqui a pouco Olhei o pé dele novamente Ele tava se batendo Tá se batendo Aí eu recolhi o fuzil Colei as costas Na parede atrás de mim Vim seguindo devagar Botei assim Apontei o fuzil Que pra mim foi o quê? Botei o fuzil Ele achou que eu ia botar a cabeça Pra olhar E tentou me acertar Mas não foi Aquele disparo que ele fez Ele deu na própria cabeça Aí ele cometeu o suicídio Então ele fez isso Aí eu peguei a arma Tava no chão Peguei a arma Coloquei na cintura E fui lá na sala Onde ele saiu Não sabia que tinha sido duas salas Não sabia onde ele entrou Fui naquela sala Que ele saiu Cheguei lá E eu vi o primeiro cenário Vi essas coisas que eu falei Das meninas abraçadas Baleadas ali As cadeiras todas reviradas Sangue Muito sangue pelo chão Aí A porta da sala em frente Aberta Eu fui naquela sala ali Aí eu vi o mesmo cenário Quer dizer Ele tinha entrado ali também Vi o mesmo cenário Nessa sala que entra a Luísa A Luísa Aguiar que Falou com a gente Participou com a gente Isso Nessa sala Eu vejo Ela ali Mas algumas crianças Aí fala assim Ó Não sai Acabou Acabou Mas não sai Fica dentro de sala Não sai agora E ela num gesto Que Me emocionou muito Ela Pega uma cadeira Ela se ajoelha numa cadeira Fica de joelho na cadeira E faz com os dois dedos assim Eu posso te dar um beijo Eu posso te dar um beijo Fez assim pra mim Eu posso te dar um beijo Aí quer dizer Eu falei com ela Pode Mas não sai de sala Aí cheguei perto dela Me deu um beijo Desceu da cadeira E saiu correndo Falei pra não sair Ela foi embora Então aquilo ali Marcou muito Aquele gesto dela ali E vi aquele cenário A mesma coisa As crianças ali caídas Aí Começam a bater de sala em sala Pra saber se são Eu Os professores não abriam Alguns já tinham escorado as portas Pegaram as cadeiras Colocaram nas portas Aí começa Aí chega um funcionário Professor pode abrir Vai fulano É a polícia que tá aqui Pode abrir Aí começa a abrir porta Aí você vê Pô tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Vamos pro andar de cima Começa a procurar No andar de cima Entrou alguém na sala Não Não entrou ninguém Aí que a gente foi ver Que foi só ele Mesmo Com aquele ato dele Terrorismo ali De terrorista Aí encontramos essa carta No bolso dele Ele dizia que Somente Uma pessoa pura Os castos Poderiam Tocar no seu corpo Que ele teria que ser enterrado Num lençol branco Aí foi ligando os pontos E vendo que tinha A ver com Com essa coisa do muçulmano Como eles fazem lá fora Ele era convertido Para Não Não era convertido não Mas ele tinha imagens Ele tinha imagens dele Fotos dele Ele tinha essa percepção Equivocada Ele tinha fotos dele Com aquela Uma burca Aquela coisa toda ali Ele usou barba Ele tinha fotos deles assim No dia ele tava com Eu lembro Algum professor conhecia ele Os professores Sim Conheceu Os professores conheciam ele Reconheceram ele Reconheceram Até uma professora Mesmo falou que Ele esteve lá dias antes Falou com ela Ela lembrou dele Falou com ela lá Aí depois Ele Parece que ele foi lá Deu uma sondada Primeiro né Depois ele voltou Quer dizer O porteiro já tinha visto ele lá Já viu ele chegar Falou que todo mundo Deixou ele entrar numa boa Ele voltou E foi pra um andar Com esse negócio de falar Que ia dar uma palestra Você lembra quantos baleados Mortos Feridos Doze mortos E doze feridos Dos doze feridos Os mais graves A Tayane Ficou paraplédica E o Se não me engano Luan O nome do garoto Que ficou cego De um olho Perdeu a visão de um olho Foram os mais graves O resto Pelo menos que eu sei Estão bem Ele fez vinte e quatro vítimas Vinte e quatro vítimas Entendeu Eu falei no início aqui Também sobre As coisas que podem dar errado Aí eu comentei Imagina ali Eu acerto ele E Esse tiro que transfixou ele Pega no aluno Ou Uma outra hipótese Vamos dizer que um professor Que lutasse uma arte marcial Alguma coisa E conseguisse desarmar ele E sair na minha frente Com a arma na mão Como é que ia ser Será que ia dar tempo De ele falar Que era o professor Como é que ia ser na hora Entendeu Então A possibilidade de dar errado Era muita Alves Ele tinha Você chegou a ver na época Ele tinha munição Para mais quantos disparos Ele tinha mais Sessenta munições com ele Caralho Estrago Ele podia Ainda Ele tinha mais sessenta munições Ele estava com Sessenta munições de trinta e oito E um revólver trinta e dois Com cinco munições Que eu acho Que foi com esse trinta e dois Que ele atirou no No alã Que só tinha um disparo no trinta e dois Quer dizer Foi o que pegou aqui Ficou Agarrado aqui E tinha quantos anos na época Tu lembra Sabe 23 se não me engano 23 anos As crianças Os adolescentes Eram crianças e adolescentes Ou só adolescentes Tinha adolescentes Crianças Com 12 né 12, 13 anos A Luísa A Luísa falou agora no chat Falei assim Ai meu coração Que nervosa Que filme na minha cabeça Olha Uma coisa que nunca vai A Luísa Eu falava Eu contava Essa história dela Nesse negócio Mas não conhecia a Luísa Ai um belo dia No No Messenger No Facebook Eu recebo a mensagem assim Oi Tudo bem Eu Tudo bem Eu sou a garota Que te deu um beijo Na escola Ai ela Isso demorou Isso demorou E ainda assim Ela falava comigo No Facebook Pelo Pelo Aplicativo Não era telefone Era aqui O computador Então ela falava comigo Por ali Mas quando estava comigo Não falava nada Ficava sempre Sempre quieta Entendeu Acredito que tenha Afetou bastante ela Como criança O psicológico dela E de muitos outros Ela botou aqui Não tem como não chorar Eu aqui Estou Estou Assim Consternado com a história E eu quando eu falo Quando eu falo nela Assim também Eu fico aqui Também A voz embarga um pouquinho O olho enche d'água Também Mesma coisa Eu também Eu lembro dessa Essa atitude dela Foi muito Muito marcante Esse fato assim E depois ela se aproximar Ela se identificar Aí A mãe já falar comigo O pai Pô vem aqui em casa Ela fez 15 anos Eu fui convidado Aí eu fui na festa dela Estava lá sentadinho Daqui a pouco Chamou um Chama outro Para fazer uma homenagem Ela foi Me chamou também Quando me chamou Olhei para ela assim Poxa Não teve jeito Aí fui lá Me fez uma homenagem Para mim Aí me convidou também Por 18 anos dela Também fui Aí depois ela ia Para Minas Ah vou morar Com meus avós Lá em Minas Aí eu peguei Combinei com minha esposa Falei Pô vamos chamar eles Para vir aqui em casa Almoçar aqui então Fazer um Fazer um almoço Despedido aqui para ela Aí eles foram Na minha casa Almoçaram com a gente lá Fizemos um churrasco Aí acabou Quando foi para Minas Foi a família toda Foi ela Com o pai Com a mãe Todo mundo Foi a família toda Para Minas Aí acabou Perdendo um pouquinho O contato Já estive lá Umas três vezes Na casa deles Lá quando o filho dela Nasceu Fui lá no aniversário De um ano Do filho dela Foi ontem Antes de ontem Mesmo ela falando comigo Aí ela pergunta Quando é que vocês vêm aqui Eu falei Agora eu vou esperar Você vir aqui primeiro Só eu que vou aí Esperar você vir aqui primeiro Mas uma coisa Que marcou muito Ela A Carla Você colaborou Para que elas estivessem vivas Agora A Carla Hoje Foi na eleição Na eleição Estava lá próximo da escola Estava ajudando um amigo Que era candidato Aí fui lá Falar com ela Não tocamos em nada disso Quando foi Estou indo embora Vou lá Ela levantou assim Alves Sei que eu já falei várias vezes Mas olha Sempre vou te agradecer Você salvou meu filho Meu filho tomou dois tiros Não tomar mais Porque você chegou Aquela coisa Então você vê A emoção da pessoa Em falar com você Os alunos tem contato Quais mais alunos Agora está mais devagar Que eles vão crescendo Vai casando Quer dizer A menina casa O marido já fica com ciúme Doze anos atrás Onze anos Onze anos atrás Aí já fica com ciúme Teve o caso Teve a situação Por eu ter sido convidado Para ser candidato a vereador E ter aceitado Então teve também Muita gente contra Dizendo que eu estava Me aproveitando da situação Também aconteceu muito isso Fizeram até campanha Pegaram Uma foto minha Que saiu Foi publicada no jornal Tiraram várias cópias Daquela foto ali Foram na feira de Realengo Distribuindo aqui Está se aproveitando Nossas crianças Está vindo candidato Foi distribuindo minha foto É cara Assim uma coisa A gente que trabalha Com segurança pública Todos nós Que somos operadores Da segurança pública A gente fica muito agoniado Quando a gente vê pessoas Debatendo segurança pública De forma completamente equivocada Sem saber o que estão falando Sem viver segurança pública Sem nunca ter prendido ninguém Sem nunca ter feito Uma investigação Sem nunca ter feito Uma blitz Sem nunca ter virado Uma noite Sem nunca ter E aí você fala assim Caramba cara Então quando tem uma oportunidade dessa A gente quer estar lá Porque a gente vê assim Hoje o maior problema do Brasil É a segurança pública É a segurança pública Porque a gestão da segurança pública Historicamente é feita por Gestão que eu digo assim As ideias né Não nós gestão Mas as ideias que chegam Que são implementadas E que eles tem que As diretrizes É feita por um longueiro Por um militante Por um político Menos pelo policial da ponta Isso aí Para quem está ali Então estou falando assim Quando te deram a sua oportunidade Com certeza Esse ano chegaram para mim Quer vir com certeza Eu quero Eu quero falar de polícia Eu quero falar da necessidade Dos meus colegas Eu quero falar O que meus amigos passam E quero poder ajudá-los Então Mas e aí O pós Aconteceu tudo isso No dia seguinte Você já foi levantado Como um herói No dia seguinte A galera se aproximou de você Eu fui chegar em casa No dia seguinte Seis horas da manhã Dali Eu saí para ir para Achou que ia chegar Às nove da manhã Em casa Rebocar quatro 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 carrinhos Chegar nove da manhã Chegar seis horas Mais de vinte e quatro horas Na rua Dali eu saí para ir Para DH Lá na Barra No meio do caminho O telefone tocou Volta para a escola O governador está aqui Que é você aqui Aí voltei para a escola Aí estava lá o governador Era o Sérgio Cabral Na época O secretário da PM O comandante geral Que era o Coronel Se não me engano É Mário Esqueci É Mário Duarte Uma coisa assim Esqueci o nome dele agora Mário Sérgio Mário Sérgio Beltrame Que era o Segurança Pública Secretário de Segurança Pública Era o Beltrame Era o Beltrame Isso aí Coronel Mário Sérgio Estava lá Aí eu cheguei na escola Me botaram dentro da sala É ver o governador Me cumprimentou Coronel Mário Sérgio Junto Aí Porra rapaz O que você acha Que aconteceu ali O que foi Eu expliquei Estava sozinho Ele veio E cometeu esse crime Um ato de terrorismo Tem uma carta Que foi assim Eu mostrei a carta para ele Que eu tinha tirado uma cópia A outra carta Foi para a delegacia Eu tirei uma cópia na hora Lá na escola mesmo Aí ele falou assim Pô fica aqui Quando eu for Vou dar entrevista lá Você vai participar Da entrevista comigo Aí quando eu saí Da sala Eu vejo entrando A delegada Marta Julião Ela era titulada 34 Vejo ela entrando na escola Ela entra assim Olhando para um lado Para o outro Daqui a pouco ela Vem cá Vem cá Cadê as imagens da câmera O que dá para a gente ajudar O polícia aí Cara isso no dia Os corpos ainda estavam lá Ou não 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 Os corpos O que aconteceu com os corpos Essa situação De eu subir Para o terceiro andar Para o outro andar Acima Para o quarto Para olhar de sala em sala Os pais já tinham invadido a escola Quando eu voltei A escola estava invadindo a escola Não teve como segurar Éramos três policiais Um fiscal do Detro Um motorista Não teve como segurar Os pais invadiram Meu filho É meu filho E começaram a tirar As crianças dali Eu peguei e falei Pô meu irmão Já que tirou agora Tira todo mundo Aí foi onde surgiu Uma história da Kombi Uma Kombizinha picada Que um senhor tinha lá Botou Esses corpos na Kombi Levou para o hospital Passou a correr Mas já estavam mortos Então quer dizer Aquela perícia Dentro de sala de aula Não teve Porque eles invadiram Começaram a tirar A criança que estava ali Para socorrer A pior cena Dos pais encontrando os filhos Isso Isso aí também Então começa a carregar E eu falei Vamos tirar todo mundo Tinha um garoto também O Clayton Se não me engano É Edson Clayton O nome dele Ele estava caído Na sala toda encolhida Eu vi ele com Marcas de tiro Perfuração perto da coluna Aí eu olhei para ele E falei Olha só Não vou mexer em você não Aguenta que o bombeiro Está vindo aí Não vou perder tempo Também explicando Não vou mexer Que eu posso piorar A tua situação Não cabe a gente explicar isso Aguenta que o bombeiro Está vindo aí E saí da sala Pô ele foi e se arrastou Ele se arrastou Para onde eu estava ali E eu não tinha Eu comentei o negócio Da Marte e o Leão Não terminei o raciocínio Mas eu não tinha visto Câmera na escola Não percebi câmera ali Então ele se arrastou Ficou justamente Embaixo da câmera Depois Aquela emissora aí Que não gosta da gente Foi Massacrou Dizendo que a gente Não prestou socorro Para o garoto Que passava do lado dele Toda hora E não prestava socorro E ele graças a Deus Ele ficou vivo Ele falou Não O policial falou para mim Que o bombeiro estava vindo Pediu para esperar Que o bombeiro estava vindo Mas era para ele ter nem se mexido Ele estava encolhido Estava naquela posição Fetal Encolhido ali Eu vi as costas dele Que duas marcas Nas costas dele Estão muito próximo da coluna Eu falei Não vou mexer Vai que acaba de ferrar o garoto Ele fica Fica aleijado Então esperar o bombeiro chegar Com a tábua de estricação Estou direitinho Aquela coisa toda ali Fazer a mobilização dele E poder levar Então ele foi o único Que ficou dentro da escola ali O restante foi tudo Saindo em carro O pessoal levando Dentro de carro Aí voltando lá Na Marta Julião Ela foi e falou assim Pô, o que é que dá para ajudar O polícia aqui Olhando Aí foi justamente Quando ela falou O que é que dá para ajudar O polícia Que eu olhei Aí foi onde eu vi A primeira câmera Aí o policial civil Lá da 34 Falou assim Doutora, está tranquilo Não tem nada não A polícia não fez nada demais não Está tranquilo? Está tranquilo? Está tranquilo A polícia é ele aqui Ela me viu Porra, rapaz Ela me deu um abraço Parecia até Uma porrada maior que a minha Nas minhas costas aqui Porra, meus parabéns Por você Falando para caramba E tu vê, né Você vê que a pessoa Realmente reconhece ali De coração Então, pô, tinha um coronel nosso lá Que o cara queria que eu ficasse escondido Dando a viatura Chegou para mim e falou Ó, você fica dentro da viatura Se esconde lá Que não sei o que Eu falei Chefe Não vou ficar dentro da viatura não Ocorrência é minha Vou ficar fazendo o que dentro da viatura Ele, não Fica lá escondido Porque eu falei Não, não vou para dentro da viatura não Ocorrência é minha Aí, pô Daqui a pouco Aí eu saia de perto dele Quando eu voltava Ele estava fazendo um comentário com alguém Igual Eu ia falando assim Pô, se fosse eu Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha Dado de fuzil Não tinha usado fuzil Tinha usado pistola Aí vem na minha cabeça Pô, se fosse ele Ele não tinha nem subido Né Não tinha nem subido Estava falando Mas não tinha nem subido Não tinha botado a cara Ia fazer o Cumprir o que manda O regulamento, né Porque Foi uma das coisas Que eu falei muito Se fosse Se tivesse dado errado Não sei aí quem lembra Que pouco depois Teve um evento aí Com um ônibus Na Presidente Vargas Um assalto a um ônibus E Teve passageiro baleado Aí foram ver O disparo Só tinha disparo De fora pra dentro Não tinha disparo De dentro pra fora Então Quem assaltou o ônibus Não atirou em ninguém O disparo que foi Foi o policial Que atirou Tentando Acertar o pneu do 11 E conseguiu acertar O passageiro Com 5, 5, 6 E o Comandante-geral Na época Falou Foi bem claro Falou assim Não é Não é Regra Não é Regra Não é protocolo Não é protocolo Da polícia militar Atirar em pneu de ônibus E o Sérgio Cabral Governador Chamou O polícia Debe mental Eu quero um Debe mental Fazer aquilo Então se eu tivesse Errado ali Ia falar a mesma coisa Que não era protocolo Até entrar na escola Porque não é assim Que a gente aprende Uma situação dessa Você tem que fazer o cerco Ninguém entra Ninguém sai Você chama a supervisão Pra supervisão Chamar o BOP Pra vir com o negociador Aquela coisa Quanto tempo ia demorar isso Pra chegar a supervisão Horário de troca de serviço Com 60 munições ainda Pra disparar É Como eu falei A gente não sabia o que que era Mas olha o que que ia acontecer O quanto essa tragédia ia ser Aumentada aí É como deu tudo certo Filho de Como é que é Filho bonito Filho bonito Todo mundo quer Quer ser pai Mas eu cheguei a um ponto De eu ter que ligar Pro meu comandante Comandante do BPRV E falar assim Chefe Pô dá pro senhor vir aqui Porque eu já tinha passado Pro meu comandante de companhia O que aconteceu O comandante de companhia Já passou pra ele E Né Do fato ali Depois de falar Falar Chefe Dá pro senhor vir aqui Porque o Coronel fulano aqui Tá querendo me tomar ocorrência Ele quer que eu fique escondido Da inviatura Ele quer me tirar daqui De qualquer jeito Eu não vou sair daqui não Aí Eu lembro que logo depois Chegou o Coronel Aristeu Aristeu Leonardo Que me conhecia Foi comandante do BPRV Foi meu instrutor Ele era capitão No CFA Foi meu instrutor Aí quando ele me viu Ô rapaz Você tá aqui Que não sei o que Como é que você tá Foi tu aí chefe Foi ocorrência minha Foi com você Foi por meus parabéns Aí disso o outro Viu Aí foi onde ele Sossegou um pouquinho Entendeu Parou com aquele negócio Todo ali E eu E tudo que eu fazia Eu saia dali Aí tô vendo um camarada do meu lado Que eu sabia que era polícia Mas onde eu ia O cara tava ali Eu tava achando que o cara era P2 Que veio a nossa P2 Que veio a P2 do 14º Então eu tava achando que o cara era P2 Então eu tava ali Aí a arma do cara mesmo Cheguei pro meu Pro P2 do BPRV Falei ó A arma tá com a numeração Raspada Mas tinha essa numeração Da junção aqui Por aqui dá pra levantar Aí o cara com a numeração Eu passei Levantei Passei pra ele E o cara do meu lado ali Pô Depois eu fui ver O cara era motorista Desse coronel Quer dizer Ele tava ali Tudo que eu falava ali Ele ia lá e Levava pro cara Entendeu Então você fica Nossas coisas Que pô Parece que vira inimigo Entendeu Numa situação que não importava isso Isso aí Parece que vira inimigo O cara pô Quer te esconder Quer ficar de frente Quer aparecer Mas aí depois dali Você virou uma celebridade Aí como é que foi tua vida Depois dali Eram reuniões Com o governador Onde o governador ia Botava você ali junto Rapaz Foi o primeiro caso De escola né O modelo Importado pelos Estados Unidos Essa é a proporção Que tomou né Com 12 24 vítimas ao todo né Foi Intercussão internacional Isso Aí o Como eu falei Cheguei em casa 6 horas da manhã Não deu tempo Nem de dormir Meu telefone tocou Era Pessoal do RJTV Dizendo que eu tinha Que ir pra lá Já tava lá Um representante Do comando geral Que era pra eu ir pra lá Pra dar uma entrevista Eu falei Pô Cheguei em casa Nem dormi Não A gente vai mandar Um táxi aí Te buscar E você vem Vem descansando Pô Sempre quando eu consegui Chegar lá Já era Quase meio dia Consegui chegar Na Na emissora né Na Lagoa Aí a pessoa Vira pra mim E fala assim Pô sargento Você me engambelou Eu falei Com o senhor Falei Pô Tu sabe onde eu moro Sabe o trânsito Que é de lá pra cá Tu viu a hora que eu cheguei Em casa Falei pra você A hora que eu cheguei Em casa Tava cansado Mais de 24 horas Acordado Que era Eu era o mesmo coronel Lá do Não não A apresentadora Do programa Aí Passou um tempo Ela repetiu isso de novo Aí eu Me puto assim Falei assim Pô olha só Vai tomar Porra Não ferra Já falei que eu acordei Cheguei em casa Não dormi Tô cansado Aí o Pimentel Era o comentarista Aí o Pimentel Vem e me abraçou Vem cá Vem cá Vem cá Que ele viu Que eu comecei A me exaltar Vem cá Aí me tirou dali Aí me levou lá Pro estúdio Da Globo News Aí fez uma matériazinha lá E dali foi só Você não parava Era tudo Tudo acontecendo Era um lugar Que tinha que ir aqui Era uma homenagem Outra coisa E daqui a pouco Pô me liga Amanhã Sete horas da manhã Lá no QG Vocês três Que éramos três Os três foram promovidos Aí Falei com os caras Amanhã a gente vai Pro QG Sete horas O coronel deixou Uma viatura À nossa disposição Vamos lá Pra Piranema A gente pega a viatura E vamos lá pro QG Chegando no QG O O O meu Major P1 na época Hoje é o coronel Olavo Olha pra mim E fala assim Ué Cadê a família Falei família Chefe Pediram pra eu estar aqui Sete horas da manhã Ah mas não trouxe a família Não Falei não Ninguém falou nada comigo não Só me ligaram ontem Falando pra sete horas da manhã Tá aqui no QG Ele pô É tua promoção Aí foi Falei pô Minha promoção Nem eu sabia Que ia ser promovido Quer dizer Uma promoção Cinco dias depois Isso era no dia 12 Acho que foi Uma das promoções Mais rápidas Que teve na Na corporação Foi a minha Porque o processo de promoção Pra bravura é demorado Entendeu Faz Abre inquérito Averiguação E vai lá Pra comissão de promoção Pra ver se realmente Foi um ato de bravura Ou não Nossa Acho que foi determinado Pelo governador O governador mandou promover Então sei que foi muito rápido Cinco dias ali Eu já tava Botando a divisa De segundo sargento No braço Depois pô Me chama Vamos lá na HPM Aí fui lá ver O Alan tava lá Internado lá O Alan foi esse menino Que avisou Entendeu O Alan também Tem uma história ali Também que é É boa de se contar Porque O Alan foi o que te abordou Na rua Isso Foi o que eu vi na rua Ele não me abordou Eu que vi ele Fui Fui até ele lá Quando ele estava No hospital Aí que eu pude Conversar com ele Já tinha sido atendido Tava lá internado Tava até no hospital Da corporação No HPM Aí fui lá Aí falei com ele Aí cara Como é que você tá Tá legal Um rosto inchado Aquele disparo no olho Aí ele conversou comigo Falei Pô como é que foi lá Ele não Aí eu saí Ele atirou Pegou na minha mão Pegou aqui Eu empurrei Conta a história da cadeira Eu empurrei a cadeira Nele Saí correndo Ele atirou de novo Depois eu fui Na casa assim De frente A dona não deixou entrar Ele saiu da escola E a casa em frente Ao portão As crianças estavam Entrando ali Quando a dona Viu ele ensanguentado Trancou o portão Não deixou ele entrar Então de cara Tu pensa assim Pô aqui Filha da mãe Não socorreu o moleque Mas se você pensar Mais friamente Aquele ditado Que Deus escreve certo Por linhas tortas Aquilo ali Foi o que fez ele chegar Até mim Porque se não Ele entrava Dentro daquela casa E ali ele ficava E lá onde eu tava Não tava sabendo de nada Então ele me contou Que ele saiu dali Como ele não deixou Não deixaram ele entrar Ela não deixou ele entrar Na cabeça ele só veio assim Vou pra casa Pegou o caminho de casa E no caminho de casa Eu tava lá Então você viu ele baleado Ele tava baleado Sim, baleado Andando Andando na rua Baleado Falando Eu tava parado Na operação Quando eu vejo Vem aquele garoto Andando Na camisa ensanguentada E ele passava a mão Essa mão direita Ele ia passando assim No rosto Eu lembro bem disso Aí eu Foi onde eu perguntei O que foi Pô Tem um cara Dando um tiro na escola Aí foi aquele desenrolar Que eu já Já contei aqui Mas Se essa mulher Deixia ele entrar Na casa dela Ele não chegava Até onde eu tava Entendeu E até isso Surgiu Na época de campanha Que aí tinha As pessoas 2011 2012 Era a eleição Aí as pessoas Que eram contra Falavam assim Pô O herói da história É o Alan O Alan que foi lá Que chamou ele O Alan Eu falei Pô Nunca falei Que eu sou herói Que eu fui herói Podia ser o polícia Quem chamou Quem me chamou de herói Foi o governador Governador Na entrevista dele lá Eu tava sentado lá Ele falou Nós temos um herói É o Sargento Alves No outro dia Eu tava lá Estampado no jornal O herói de relengo Entendeu Tava a minha caraça Lá no jornal Pô Eu lembro que eu tava Não Melhor Não lembro Eu tava não Mas eu recebi uma ligação De um sargento nosso Ele falou assim Cara Eu tô aqui no HPM Lá no HPM Quem já foi lá Não sei Se alguém daqui foi Tem uma bancazinha de jornal Aí falou Pô Tô aqui no HPM Tua cara Tá em todos os jornais aqui Cara Aqui não sei o que Caramba Ele contando pra mim ali Aquilo ali E tava lá O herói de relengo Porque foi ele O governador Que falou Nós temos o herói É o Sargento Alves Entendeu Então surgiu aquele negócio ali Herói de relengo E tal E começou também Os contos Ele não é herói Fez a obrigação dele Mas O cara que tá fora Não sabe Ele não tem a obrigação De saber Que a gente não deve Entrar numa escola Então a gente até aceita Ele acha que é a nossa obrigação Que a gente ganha pra isso Beleza Mas se eu for explicar Pô Não é assim que funciona Eu não poderia entrar Primeira coisa Se tivesse dado errado Que eu ia falar É se ele não era pra ter entrado Tem muita gente Que mesmo podendo Não entraria Com certeza Como seus colegas Eu tenho Eu tenho Nós temos companheiros Que foram bem Que falaram Eu não entraria Teve uns Que tem aqueles Que porra Banca aquela Aquela embusteiragem danada Pô Tu tá Deu muita sorte Tava no lugar certo Na hora certa Tal Mas Pô E teve uns humildes Que falaram Eu no teu lugar Não entraria Você tem perguntar uma coisa Tem umas coisas no chat Não pode soltar Pode soltar o chat Lá Da última Que entrou aqui Que foi quando a gente começou Tem uns comentários bem legais Que a gente vai acompanhando Aqui também no celular Vamos lá Qualquer pessoa É a partir daí Não tem mais Tem antes disso Alguma coisa Qualquer pessoa Entra nas escolas públicas Aqui em São Paulo A gente insiste com os pais Para nos ajudar A tornar o ambiente escolar Mais seguro Brigam conosco Não é verdade Acho que hoje em dia A inversão de valores Eu lembro que Uma vez a professora Chamou minha mãe Na escola Por algum motivo Bagunça que eu fazia Minha mãe brigou comigo Claro E aí eu argumentei Por A mais B Que ela tava errada E eu convenci minha mãe Que minha professora Tava errada Só que mesmo assim Eu falei assim Olha Eu vi que minha mãe Eu cheguei a convencer Ela falou assim Eu tô com a tua professora Ela não tinha que ter me chamado lá Então assim Antigamente os pais Fechavam com os professores Hoje em dia Os pais fecham com os alunos É por isso que as crianças Estão ficando Foi o que eu falei antes Com a cabeça fraca Porque o pai fecha com o aluno Em vez de fechar com o professor Eles acham que Eles acham que O professor é obrigado Além de ensinar De educar o teu filho As boas maneiras Tem que ser o professor Que tem que fazer agora Tem que ser assim Desculpa Porque segurança A gente só se preocupa Depois da merda O professor tem filho Ele vai cuidar do filho dele Vai educar o filho dele Pra criança ele vai ensinar O português A matemática Ele tem que ensinar Exatamente E o pai não O pai e os pais Acham que o professor Tem que educar também É Vai lá Segue em frente A Mona Lisa Já tinha aparecido antes aí Então ela é da área De dia Alves meu amigo querido Deus continue abençoando Sua vida e sua família Lilian Duarte Lilian Duarte Nossa amiga também De Campo Grande Bacana Frango do pote Deve ser excelente Pois os dois guerreiros Ficam descontrolados Quando vem que o lanche chegou Você vê que a gente Está até mais calmo agora É agora O lanche acabou A gente ficou aqui Mais tranquilo Nada Tem um segundo tempo Aqui ainda Não tem escala Luísa Guiar Sargento Chassab O lanche que eu quero No Rio de Janeiro Na sua vinda aqui Em Minas Gerais Então vai ter que levar Um frango no pote Lá pra Minas Gerais Pra Luísa Valeu Luísa É Estava em aula Ah Porque a Mona Lisa Demorou pra chegar Porque ela estava na aula Professora Mona Lisa Elvis Mendes Guerreiros Parabéns pelo podcast Estou inscrito no canal Mais uma vez Elvis Parabéns por sua excelente jornada Na PEMERG Não sou PEMERG Mas tenho sangue azul E vibre ver as histórias Dos bons PMs Obrigado Elvis Obrigado mesmo Se inscreve no nosso canal Está aí com a gente O Marcelo Camparelli Meu grande amigo Nesse sentido O porte de armas Deveria ser facilitado Sim Aqueles que são Que tem a obrigação De garantir a segurança De outros Deveria ter uma facilidade Realmente ao acesso Ao porte de arma Concordo contigo Meu amigo Luís Aguiar Quem sofreu foram nós Que não tinham nada a ver Com o passado dele Foi que a gente comentou Nós comentamos isso Ele sofreu bullying E ele acabou descontando Em pessoas O cara tinha um problema Sério na cabeça Foi justamente aquilo Que a gente falou Você vai procurar Quem não tem como Reagir Reagir A gente comentou isso antes Exatamente Vamos seguindo Caio Augusto Me lembrei agora De um cara Que fazia bullying Com a pessoa na escola Se achava muito forte Foi brigar na rua Tacaram uma pedra no olho dele E até hoje Ele não enxerga mais Desse olho Exatamente As consequências Tragédia chama tragédia Tragédia chama tragédia O que começa errado Não tem como terminar Abismo chama abismo Terminar bem né Obrigado Caio Se os pais o educassem A parar de fazer isso Ele não se acharia O fortão Infelizmente a rua Educou ele De uma forma diferente Exatamente Se o pai não dá limite Nunca mais deve ter A vida vai dar A vida vai dar Maria Eduarda Minha amiga Luísa Me conta detalhe por detalhe Meu coração fica até sem jeito Maria Eduarda Souza Obrigado Maria Pela participação Delegado Vitor Barbosa Vamos que vamos Vitão Obrigado Novamente Você está aí com a gente Doutor Obrigado Jonas Amorim Desejo sucesso a todos Do Fala Guerreiro Essa parceria com o frango no pote Dará ótimos frutos Meus parabéns ao Alves Teve coragem Foi destemido E fez valer o sangue azul A força e a honra Obrigado Jonas Obrigado pelo frango no pote Obrigado pelo reconhecimento também Tão bonita de reconhecimento Ao nosso amigo Alves Jonas Desenrola um cupom pra gente Apareceu Chegou atrasado Na hora da comida Mas é isso aí Jonas Desenrola aí Vamos elaborar uma boa promoção Vamos seguindo Não tem como não chorar Depoimento da Luísa Guiá A Luísa Guiá Ela estava presente nesse dia Ela foi uma das estudantes Que sofreu todos os traumas E meus sentimentos a você Luísa Que bom que você está bem agora E tem esse amigo aí Pro resto da vida Impossível não chorar ouvindo isso Elvis Mendes É verdade Elvis Eu fiquei emocionado aqui também Ouvindo o relato Meu olho está cheio de lágrima com a história Maria Eduarda Souza O nosso também ficou Pode ter certeza Que tristeza meu Deus Tamara Lopes Verdade Foi um episódio muito triste Jonas Amorim Vamos elaborar um prêmio especial também Para ser sorteado no programa Legal Jonas Legal Obrigado querido Parabéns pelo trabalho de vocês Elton Barcelon Elton está sempre com a gente também Obrigado Elton Obrigado querido Pela presença aí Pela fidelidade Obrigado também pelo Coronel Fábio Cajueiro Enquanto tivermos gente Com a coragem E destemor do Alves Nas polícias Ganharemos a guerra Contra o crime E contra o mal Parabéns guerreiro Obrigado 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 E nós temos Nós temos muita gente boa Nessa corporação Inclusive o senhor Coronel Cajueiro Aqui mostrou muitos exemplos De um homem sensível a tropa Que se coloca do lado da tropa Muito orgulho de ter o senhor aqui com a gente Inclusive essa é a primeira Essa é a vez que eu mais vi o Cajueiro Participar aqui no chat Ele já esteve aqui como convidado Fala ou não fala em off Pra caramba que eu sou fã do Cajueiro O Romulo sempre fala Caramba caramba Eu não conheci o Coronel Cajueiro Que era o seu fã dele Que cara fantástico Direto a gente estava conversando A gente fala do senhor Ele ganhou meu voto sentado ainda Ah Tamara Lopes Verdade Rafa Estamos cheios de especialistas Em segurança pública Que não fazem ideia Do que é enfrentar diariamente A violência no Rio de Janeiro Por isso que o Alves Como vereador Seria muito bom Como deputado estadual Seria muito bom Não Ideia nós temos pra fazer Ideia pra fazer a coisa funcionar A máquina andar Nós temos Falta poder E se o sistema vai permitir Ideia nós temos Luiz Aguiar Para mim podem falar O que for de você E eu repito Eu agradeço muito a Deus Por ter colocado você E uma blitz em Piracuara Coisa difícil É o pessoal disse que nunca teve Nunca teve Você é meu herói Para sempre Obrigado Luiz Obrigado nem do pai Luiz Aguiar Jonas Amorim Quando a sociedade passar a apoiar mais Os profissionais de segurança pública Terão uma polícia de mais qualidade Com certeza Com certeza Com certeza O coronel Cajueiro Enfrentou e avançou Contra um perigo desconhecido Em tamanho e força Você não sabia o que você ia encontrar Não Podia ter duas Três Quatro Cinco Dez pessoas Não sabia Sem hesitar Dentro das melhores tradições militares e policiais Ao longo da história Até o hino da polícia Fala sobre A gente fala Não somos Como é que eu falei uma vez Nós não somos operações especiais Mas a ocorrência foi quase que isso O hino da polícia militar Eu acho muito bonito Ser policial É sobretudo Uma razão de ser Enfrentar a morte Mostrar-se forte Para o que acontecer Verdade Obrigado coronel Obrigado Alan também foi um herói Sim O Alan Verdade Porque ele mesmo aliado Ele foi ali lutando pela vida E no final Ele acabou conseguindo também Salvar a vida dos demais Daiane Oliveira Os policiais militares na formação Têm práticas simuladas Para casos como esse Ou só no BOP Na verdade Caso como esse Ninguém tinha Né cara Assim porque Não Essa aí é o que eu falei A orientação que está lá na cartilhazinha É Cerco local E a só no BOP O BOP que tem um negociador O BOP que tem o atirador De elite Entendeu O certo é nós não entrarmos Por que não tinha reféns Né Não A gente não sabia o que que era E o cara não estava fazendo reféns Entendeu Isso aí Mas também não sabia Esparo de fogo Esparo de fogo Uma pergunta que tem a ver Tem mas não tem O atirador de elite Que alvejou Aquele criminoso Que fazia refém Uma senhora ali na Tijuca Aquele atirador Não era do BOP Era Lembra desse episódio O cara com a granada Ah se eu não me engano Foi o coronel Busnello É Se eu não me engano foi ele Ele não era do BOP Não mas ele tem Ele tem o curso Tem o curso Mas não era lotador Ele na época não estava no BOP Não não Ele não era do BOP Mas ele tem o curso Ele é cursado Ele é caveira Mas então Mas então Essa foi uma exceção Tipo Sim Ele tomou a frente ali Ele assumiu a responsabilidade Ele assumiu a responsabilidade Não sei de onde veio a arma De onde era a arma Se era do BOP De onde era Entendeu Ele tomou a frente E fez ali A moça deu uma caída no corpo Acho que a moça desmaiou Uma hora deu uma caída assim O cara ficou exposto Ele deu né Isso Eu lembro Camila Alves Me agredei de novo Camila Alves É a honra e o compromisso Com o cargo Que fazem os bons policiais Que fazem os bons policiais Se tornarem os melhores Legal hein Essa frase aí Essa frase aí Vou botar no status Pera aí que eu vou Fotografar essa frase aí Que porra Vou te falar hein Pô Viu isso da minha filha Ainda é Deixa eu tirar a foto Dessa frase aí Que eu gostei Pra usar no discurso dele É só pra encher Encher meus olhos d'água Pô Vou te falar hein Essa elaboração não eu quero É a frase profunda É a honra e o compromisso Com o cargo Que fazem os bons policiais Se tornarem os melhores Muito bom Camila Obrigado Num discurso do Rafa de Marcos Em breve num discurso Obrigado meu bebê Rodrigo Monteiro Que Deus continue abençoando O podcast E a vida de todos De todos vocês policiais Obrigado Rodrigo Obrigado mesmo por essa Mensagem Quer mais? Foi? Alves Eu queria te fazer uma pergunta Agora que assim É uma coisa que eu fiquei sabendo Voltando agora Que assim Você Esse momento Eu acho que foi o momento Mais importante seu Dentro da polícia civil Dentro da polícia militar Foi o momento mais marcante De todos os seus 30 29 anos de polícia Foi um momento de glória Sim Mas assim Eu soube que você teve também Um momento de tristeza De derrota Alguma fogueira que você pulou Teve alguma coisa Você teve algum problema Com Aconteceu alguma coisa Na tua carreira De Se foi preso De abalar Expulso Foi Não Nunca aconteceu Comigo não Não aconteceu nenhuma merda Não Se for aquela história Uma história da linha vermelha Que apareceu Qual foi? Aquilo não é comigo não Não foi só Não é comigo não O nego não te jogou Numa história aí O pessoal fala Que fui eu Mas não foi comigo Foi com uma das pessoas Que estavam lá Ah Foi com um dos três Um dos três É Você vê como é que é a vida Eu estava até contando Com eles uma história Esse dia As pessoas No Brasil Ainda mais quando O alvo da conversa É um policial As pessoas são especialistas Em destruir biografias O cara No jornal Estampado no jornal Com o herói Daqui a pouco Durante a campanha eleitoral No pleito eleitoral Para o vereador Está se aproveitando Aí depois Uma ocorrência Que não tem a ver com ele Tem a ver com uma pessoa Que estava no dia Qual foi essa história Da linha vermelha Só para porque Porque assim Eu queria esclarecer A história Porque é o seguinte Porque na minha cabeça Eu falei assim Caramba que viagem Assim Eu não te conhecia Nem pensava Chamar você para cá Mas eu lembro Que essa história Surgiu esse boato Dentro da política Falou assim Caramba irmão O herói depois Se meteu numa merda Pô como é que pode Então não sei o que O que aconteceu O cara já estava Porra Sabe como é que eu fiquei Sabendo dessa história Pelo noticiário da manhã Pelo Se não me engano É o balanço geral manhã Não lembro se o nome Na época era esse O coronel Amendo Ele era até o comentarista Gustavo Marte Que apresentava Eu lembro que eu estava fazendo Estava de folga Preparando o lanche Do meu filho Para levar para ele Do meu filho Da minha filha Agora não lembro Para poder levar para a escola Minha esposa estava trabalhando E eu preparando O lanche dele Então tem uma televisão Na cozinha Eu estava aqui na pia Fazendo as coisas Aqui a televisão Ficava às minhas costas Televisão ligada Aí eu ouço assim Herói da chacina de Realengo É preso Por envolvimento Na gangue das calcinhas Quando eu falei Aquele negócio Herói da escola em Realengo Virei para a televisão Dei aquela olhada para a TV Aí ele começa a falar O sargento Que atuou na escola Taço da Silveira Foi preso Falou teu nome Não, não falou meu nome Falou sargento Não, não falou meu nome Falou sargento Foi preso Assim, assim E contou a história O cara Pegou um Ele trabalhava Na linha vermelha Estava na linha vermelha Nesse dia Aí pegou um Pessoal Daqueles que vem Com lingerie Lari Friburgo Para cá Sem nota fiscal E fez o O acerto dele lá E deu ruim, né? Um monte de bacaco É Aí o cara pegou Até o O coronel Amêndola Falou assim Quando o cara Acabou de falar Falou assim Olha só Não foi o Alves Não Não foi o sargento Alves Não Foi o outro Que ajudou ele Ah, eu Pô, então Ó Aí o Comenta aí O Repórter, né? O apresentador Falou assim Ó, não é o sargento Alves Não, né? Aquele que Salvou as crianças Não, é o outro Que ajudou Falou ali na hora Só que Aquele negócio Do herói de Realengo Era você Era eu A imagem do herói de Realengo Era sua Isso aí Então aquela coisa De falar que o herói de Realengo Que atuou na escola Tava preso Foi envolvido com isso Pô, foi um bombardeio Em cima de mim na época Entendeu isso? Você sentiu? Você sentiu a parada? Não, não Senti não As pessoas achavam que era você Sim, isso aí sim Porque você viu os comentários Na época Na rede social Na época era o Orkut, né? Era o Orkut na época Não era o Facebook Então você Tava ali Você viu os comentários lá Pô, aí Tá vendo? O cara fez isso, isso, isso Pô, tá preso Aí eu tinha que ir lá Comentar Pô, não é comigo Explicar a situação Que não era comigo Isso tem até hoje Igual você Acha que foi comigo Isso tem até hoje Não, eu Eu achei que você Eu falei assim Alguma fogueira Tu pulou Você tinha sido expulso É, chegou o bota Você tinha sido expulso Você sob o bota também Eu perguntei a você O Rafa Mas ele tá ativo Ele tá ativo na PEM Pra tu ver como isso dura Porque, tipo assim Eu vejo pouco Jornal Ainda mais esses aí Da TV aberta Aí eu falei Porra, mas como é que foi isso? Ele voltou? Foi reintegrado? Como é que tá essa situação? Porque Eu falei, não sei, meu irmão Ele falou agora que tá sub Ele falou assim Ele falou que é sub Então, pô Ah, tu viu foto Não sei o que Tá aposentado Mas você vê como é que são as coisas É o que o Romulo falou agora Pessoas que parecem que se dedicam A querer destruir biografias Talvez pela frustração Não constroem Normalmente são pessoas que não constroem Que não constroem merda nenhuma Exatamente Eu lembro bem Apesar de, na época, o BPRV O CVE, né? Que é onde é o BPVE Ter juntado com o BPRV Era BPVE Aí Juntou, passou a ser subordinado ao BPRV Aí virou CVE Então, eu lembro bem Que esse garoto Ele trabalhava na Avenida Brasil Ele era dali Eu era do BPRV E ele era do BPVE Juntou, ficou todo mundo sendo BPRV Então, eu virei pra ele e falei assim Eu chamava ele de escurinho, né? Não conhecia ele Fui conhecer ele naquele dia Não tinha amizade com o cara Não conhecia o cara Conhecia ele naquele dia ali Aí virei pra ele e falei assim Escurinho Porra Vamos aproveitar essa situação aí E vamos com a gente lá pra terceira companhia Tu tá na Avenida Brasil Eu conheço as histórias da Brasil Se você der uma escorregadinha Numa casca de banana ali, meu irmão O nego vai cair na pele, hein? Vamos com a gente lá pra companhia Falei isso pra ele Aí ele falou assim Não, não posso sair da Brasil agora, não Falei Então tá bom Você que sabe Deu? Terminar de Ter minhas contas pra pagar Falei Você que sabe Tá bom Resumindo Aí acabou dando isso aí O cara foi excluído Não conseguiu voltar até hoje Deu? E a história foi essa Foi um negócio aí De uma Uma Negócio de lingerie Que pegaram Do cara lá Pegaram o pacote de lingerie Ficou esperando o outro Trazer dinheiro E aí nessa coisa toda Tomou o bote Da 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 Corregedoria E foi de rua Ele falou que ficou ali Vai lá sargento Foi ele que gritou Na verdade que parou ali Ficou ali Quando você entrou Vai sargento Foi ele que gritou Foi justamente ele Quando o 762 cantou Foi ele que É isso aí sargento É isso aí Ô sargento Ele era cabo Tô aqui na cobertura Ele era cabo Não posso ter um compromisso Pro mês que vem Com as calcinhas Ele era cabo Aí ele gritou É isso aí sargento É isso aí A gente não se conhecia Eu falei Não se conhecia Então nem aquela Intimidade que tem Do soldado me chamar pelo nome Né Um cabo Sargento Pô Não tem que chegar Ô sub Alves Pô aquela coisa Às vezes Eu até brincava Tinha um colega Às vezes que a gente Tava assim Fala Alves Aí eu olhava assim Alves Lá para o Cassim Alves Não lembro de você Passar no portão Do Cefab Comigo em 92 não Sacaneando o cara Mas pô Tudo na brincadeira Entendeu Não falava sub Alves Sargento não Alves Não lembro de você Passar no portão Do Cefab Comigo em 92 não Mas pô Era liberdade Que tinha com o cara E ele Como ele me conheceu Naquele dia Ele um Toda hora que ele vem Fala Pô sargento Sargento Aquela coisa ali E nesse Quando aconteceu a situação Ele gritou Anos depois Agora ele era cabo Virou sargento Ele foi promovido também Eu coloquei o nomezinho dele Lá na lista Apesar dele não ter subido Mas pelo menos Ele tava ali dentro Da escola Entendeu Ele chegou antes Antes de mim Chegou primeiro Não entrou Quando eu entrei Que subiu Ele não subiu Mas Bem ou mal Tava comigo Uma vez eu comentei Um negócio lá Que Que eu falei assim Pô tá vendo aí A situação do Do ônibus Que o cara falou Viu se dá errado lá Se dá errado Eu falei assim Se dá errado Eu tava fudido Meu irmão Verdade é essa Se o negócio ali Dar errado Iam cair na minha pele Aí o colega Falou assim Pô não Mas tu não ia Não pô Tu não ia entrar nessa Sozinho não Pô Falei Rapaz Eu nunca vi ninguém Dar um nome Pra se fuder O cara só dá um nome Pra boa O cara vai ver O cara vai ver Ele Pô não Quem foi que deu o tiro Foi o Alves Pô mas pegou na luna Então quem vai responder Não Quero responder também Que eu tava com ele Porra Não vai acontecer Meu irmão Não vai acontecer O cara vira pra mim E fala assim Não pô A gente não ia deixar você Se fuder Sozinho A gente ia ficar ali Porra A gente ia levar o maço de cigarro Pra você Levar o cigarro de cigarro Levar o recado Da sua família Nem fumar o fumo E vem cá Pô cara Que história incrível Eu acho legal Super legal esclarecer isso Porque Cara Muitas vezes Essas ocorrências aí É a imprensa que fala A imprensa Por exemplo Hoje Hoje teve Uma ação na corrigidoria Na polícia civil Que alguns colegas nossos Foram presos E Eu não sei a história Eu li aquilo ali Mas assim Independente do que tenha acontecido Independente do que aconteceu Eu acho um absurdo Você botar o nome Porque assim Eles foram presos Numa investigação Do Gaeko Certo Foi preso Numa investigação Do Gaeko Ou seja Eles estão sendo investigados Eles vão Eles vão apresentar a defesa Eles vão ser julgados Ou seja Então Até então Eles são inocentes Até que Ou seja O Gaeko Tem uma Uma suspeita Tiraram foto na frente Da cara do polícia Tiraram foto na frente Da cara do cara Botaram a cara Dos policiais E botaram o nome Dos policiais Porra Por que com traficante Não pode fazer Bota iniciais Não bota foto Eu suspeito Quando é um ladrão Um homicídio Um genocídio Que merda que seja Você bota as iniciais do cara Você não bota a foto do cara Agora com o policial Você mete a cara do cara Você bota o nome do cara Você tira a foto na frente E a instituição E a instituição não defende Sabe Isso é uma sacanagem Não Então assim É E aí o cara Fica estigmatizado Para o resto da vida Então amanhã Se esse colega Provar a inocência dele A gente já ouviu Aqui nessa mesa Ninguém mais Vai ver ele como inocente Daqui a 10 anos Vai ter nego Esse cara do cara Do cara da sacanagem De lá Não sei o que A gente já ouviu Aqui nessa mesa Pelo menos Talvez uns 5 policiais Que foram presos Foram julgados Pela sociedade Foram julgados Por colegas E falaram Aqui com a gente Nessa mesa Na condição De policial reintegrado Que provaram A sua inocência Entendeu Tanto que foram reintegrados Exatamente Ó Foi Abril Fez 11 anos Né Próximo abril Agora 12 Aí tem lá o Padre Miguel News Página no Facebook É Porra Campo Grande Aparece lá A minha foto Vocês lembram Desse policial Esse aqui Aquele Todo ano aparece E sempre tem um comentário lá Pena que ele foi embora Pena que ele fez merda E foi E mandou pra rua Foi 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 expulsa É Aparece a minha foto Aparece a minha foto A página Um exemplo aqui Se você pegar Em abril do ano que vem Tu pegar a minha foto Botar aqui ó Hoje faz 12 anos Que esse policial aqui Que teve lá Pô Lembra dele Da escola em Realengo Aí vai vir um comentário lá embaixo Pô Depois ele fez merda né Depois ele foi expulso Sempre vem Não adianta Sempre tem Isso aí ficou ligado Não ficou ligado ao policial Ficou ligado à história de Realengo E qual o policial que é lembrado Na história da escola Sou eu Ninguém nem sabe o nome dos outros Entendeu Por isso que é muito importante Você guardar a sua opinião Pra você Se você for emitir a opinião Então primeiro pesquisa Procure saber Pra que você possa colocar-se De forma assertiva E não cometer uma injustiça Então por exemplo Aí esse comentário aqui Pena que fez merda Lá Lá de Padre Miguel Caiu pra outro Caiu pra outro Caiu pra outro Que um dia chegou Em outras pessoas E a coisa se espalha O comentário não foi da página O comentário foi alguém Uma pessoa que comentou Foi de um leitor Isso aí Então assim É importante Você ver que foi um sargento Que na época era cabo Que na verdade o cara Poderia falar assim Era o cabo Se ele tivesse pra assistir O cabo Que agiu na ação Já desviu o colareio de você Mas ele foi o sargento O cara era sargento Porque ele já tinha sido promovido Dessegredores de biografia Até a matéria Exatamente Até a mídia faz isso Fala assim Pô se eu boto sargento Podem associar o cara Vai chamar É E você bota assim Sargento falando de tal Não, não Vou falar assim O herói de realenco Sargento falando de tal Pô vai chamar muito mais atenção Vai causar muito mais interesse Então é sacanagem também Da irresponsabilidade A sociedade A sociedade também é meio assim Ela não filtra Ela não pesquisa Ela não se informa Ontem É Eu tava de boa Meu perfil lá no Instagram Doido pra causar o caos Com alguém Arrumou uma treta Vem um 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 qualquer lá E falou assim Ontem É Um absurdo Tempos atrás aí Um Policial Um policial militar Me pediu Eu tava com a moto Toda certa Toda certa Só Só estava sem habilitação Ele me pediu Cem reais Como é que pode O cara ganha Quatro mil reais Me pediu cem reais Pra me liberar Aí eu Pensei várias Pensei em falar várias coisas Pra ele Mas falei só O guerreiro A corrupção é um crime bilateral Você Você é tão corrupto Quanto ele Não sei de onde você tirou Da sua cabeça Que o criminoso É apenas ele E Outra coisa O policial Que você Diz que supostamente Te pediu dinheiro Eu não sei quem ele é Não sei quem é Qual o nome No seu número Da viatura Você Você tem nome E sobrenome Eu sei que você é corrupto Aí falei o nome dele Você Fulano de tal Você é um corrupto É gostoso ouvir isso Então Dorme com essa Porque a sociedade É aquilo que o Beto falou A gente A gente é formado Pra dizer não Pra sociedade A sociedade quer receber sim Quer receber sim Numa Numa blitz Quando tá andando Sem documento Quando tá com documento errado Quando tá embriagado Dirigindo Ele quer receber sim A gente dá não Aí quando dá não Como assim não Como assim não Aí ele tenta te corromper E o que que pode fazer Pô O que que pode fazer É duas polícias Uma pra você E outra pra o resto do mundo Pô O que que pode fazer aí O que que a gente pode fazer Pô Ele quer uma polícia pra ele Não Quer uma polícia pra mim Que atenda os meus anseios Me defenda quando eu precisar Mais que prenda os outros Uma coisa que eu acho aí Que a gente vê muito Né É essa palavra aí Na própria mídia aí O suspeito De ter assassinado Pô Já tá lá A frente da câmera A filmagem do cara Atirando A filmagem do cara Esfaqueando Agredindo Então não é o suspeito Ele é o cara que matou Ele é o assassino Aí o suspeito Não o suspeito Pô O suspeito acho que seria Aconteceu um crime Você vai Começa a investigar Aí o crime tá levando Aquela pessoa Aí sim Aquele ali é o suspeito Né Vai ter investigação Tá levando pra aquele lado ali Aquele ali é o suspeito Agora porra O cara que tá na frente da câmera Aparecendo o cara Atirando na pessoa Esfaqueando a pessoa Agredindo a pessoa Vai ser chamado de suspeito Eu não consigo entender Essa coisa dessa mídia também não Mas acho que o objetivo também Desse podcast é esse Bicho É apresentar a polícia É apresentar O ser humano Por trás da farda Por trás do distintivo E entender que A gente faz isso porque ama A gente faz isso porque gosta Mas A gente tem aquela vida ali Pô Os nossos filhos Você vê que a sua filha Como te emocionou Todas as vezes que ela entrava Te arrancava uma emoção Então As nossas motivações Elas são nobres A gente Pô O meu filho Que eu nem falei nele Meu filho na época tinha 11 anos 11 ou 12 anos Não lembro agora Mas Quando eu cheguei em casa Que eu cheguei na madrugada A primeira coisa que eu fiz Foi no quarto dele Foi no quarto dele Aí deu um beijo nele Ele acordou Olhou assim pra mim Aí Pai Tô orgulhoso de você Assim na hora Foi na hora Pai Tô orgulhoso de você Quer dizer E a história do meu filho Também é uma história Legal Porque Ele Quando tanto eu Quanto a mãe dele Estavam trabalhando Minha esposa Estavam trabalhando A gente saia de casa Deixava lá Um pratinho de comida Já pronto Né Pro almoço dele Pratinho prontinho lá Coberto com outro prato Dentro da geladeira Pra ele chegar da escola Só botar no micro-ondas Esquentar E comer Almoçar Então ele me contou Que nesse dia Ele chegou da escola Abriu a porta da sala Entrou Quando ele entrou Já foi lá E ligou a televisão Foi pro quarto Tirou a roupa Foi no banheiro Quando ele voltou Que ele passou Indo pra cozinha Ele reconheceu A minha voz Dando entrevista Ele reconheceu A minha voz Ele disse que ele passou Ele ouviu Aí voltou E olhou pra televisão Me viu na televisão Dando entrevista Quer dizer Também não sabia O que que tava acontecendo Mas aí Viu desenrolar Da história Depois a Minha esposa Ligou pra ele Falou com ele E quando eu cheguei Já tava todo mundo apagado Minha esposa Tava trabalhando Ela tava de 24 horas Aquele dia Foi de manhã Só saiu no outro dia Pela manhã Ela da área de saúde E Eu Cheguei em casa Só tava os dois Só tava ele e minha filha Que minha filha Ela ficava Ele ficava em casa Já sozinho E minha filha Tinha uma senhora Que nós pagávamos Ela lá Pra tomar conta dela Ficava na casa Dessa senhora Então quando era O finalzinho da tarde O que que ele fazia Ele ia lá Pegava ela Levava pra casa E era o tempo De eu chegar De eu chegar também em casa Então já tava todo mundo ali Então ele fez isso Foi lá e pegou ela Só que eu fui chegar Só no outro dia Né Aí Quando eu fui lá no quarto Que eu dei um beijo nele Ele abriu o olho Ele olhou pra mim E falou isso Pai, tô orgulhoso de você Porra Isso é muito maneiro Muito maneiro Cara, pra terminar Como é que tá agora A vida de aposentado Quais são os planos Tá com algum projeto Tá com alguma coisa Ou tá fazendo porra nenhuma Mesmo Fazendo porra nenhuma Pra ninguém Esse foto A vida que eu tinha que fazer Eu já fiz Entendeu Não vou ficar mais rico Fazendo nada Não sou rico Não vou ficar Não vou ficar mais rico Fazendo nada pra ninguém Agora Hora de curtir Enquanto ainda tem Um pouquinho de saúde Vamos curtir Vamos curtir a família Vamos passear Né Pô Quantos carnaval Eu deixei de curtir Porque ele tinha que estar trabalhando Quantos anos novos Eu deixei de curtir Porque ele tava trabalhando Natal Então agora é pegar aí Passear Igual hoje Eu tô aqui hoje Vou sair daqui Pô Falei até com ele Quando ele chegou ali Falei Pô Vim de Maricata Falei Vou sair daqui Vou lá pra Unamá Vou pra Cabo Frio Sai daqui Vou pra lá Caramba É guerra É guerra Não sai dele É Tem uma casinha lá E vamos pra lá Vou ficar lá No final de semana Aí fica nisso É É Acorda Que hora que quiser Agora Isso aí Não Acorda Acordo cedo Aquela coisa Não adianta A gente fica velho E o militarismo Já te obriga Pô Já dormia mal Uma coisa que eu nunca Consegui fazer Cara Tava em posto DPRV Posto policial Que a gente chama de DPO Mas no BPRV Não é chamado DPO É posto de policiamento rodoviário É PPRV Tava no posto Rapaziada Eu tirava o meu quarto De hora Ia deitar Aí de vez em quando Acordava Levantava Via lá olhar Pra ver se o colega Não tava dormindo Eu ficava preocupado Pô Aí às vezes Encontrava o cara dormindo Aí você encontra o cara dormindo Ô meu irmão Pô Nossa vida Depende de você Cara Se o cara chegar aqui E vier tomar essa porra Aqui tem fuzil Aqui tem pistola Tem tudo aqui O cara chegar aqui Pô Vamos tomar as armas lá A gente passa lá de frente Que ele puxa lá Os caras tão sempre dormindo Vamos lá tomar as armas Que é molinho Tomar as armas dele Nossa vida Depende de você Eu tava ali Quantas vezes eu tava No quarto de hora Sentindo sono Eu sentava e começava Eu era chefe de equipe Então começava ali Fazer meu livrinho E de vez em quando Dava aquela cabeçada Que a caneta É lá do outro lado da folha Quantas vezes aconteceu O que eu fazia Levantava Abria a porta do posto Era lá do outro lado Olhava o posto Olhava na rua Atravessava a rua Andava em volta do posto Dava aquela despertada Voltava lá Começava a escrever de novo Pô aí inventa um negócio Tem que botar Botar isso o filme no posto Pô legal Isso o filme no posto Ninguém lá fora Tá vendo Se você tá dormindo Ou não tá Mas você tá aqui dentro Também não vê nada lá fora Principalmente se tiver Com a lâmpada acesa A lâmpada reflete no filme Que não vê porcaria nenhuma E as pessoas vendo a gente Aí apaga a lâmpada Fica lá no escuro Porque senão Eu não tô vendo Se alguém para na frente do posto Eu não tô vendo O cara chega ali na janela Se ele quiser Ele vem ali Encosta um porro na janela E toma E depois Depois ele entra Quando o outro sair Que levantar lá Que vier Que ouvir o disparo E vier Já era Já vai estar tomando também Já era Entendeu Pô Teve um Na época aí Que não sei quem lembra Ali no No quilômetro 32 Tem um posto Tinha um posto Foi destruído Um posto da Polícia Federal Rodoviária Federal E um policial E um policial Morreu assim O cara morreu no sofá Se eu não me engano Era Nicolau O nome do cara Não tinha aqueles caras Aqueles caras antigão Que não queriam ir embora O cara morreu sentado no sofá Quer dizer O cara veio ali Da janela do posto ali Acertou o cara Ficava sozinho Isso acontece Eu sempre fui contra Pra mim Uma equipe tem que ter No mínimo Cinco pessoas Aí cansei de Equipe com três Eu e mais dois Aí tem um acidente de trânsito Sai dois Pra fazer o acidente Tem uma ocorrência Sai dois Você fica lá sozinho Quer dizer Se alguém vier ali Com você sozinho Você não tem como fazer nada Você não presta Um auxílio a ninguém E se vier pra sacanagem Tu tá sozinho Se tu passar a mão No posto sozinho Não Pô Tu passa mal Sei lá Porra Começa a passar mal Infarto Alguma coisa No posto Tá sozinho Quando ele chega lá Tu já tá morto Se o O vagabundo Chegar te encontrar A mão Já aproveita Vai lá e limpa O posto todo Então acho errado Errado Muito errado Um policial Tá sozinho Na delegacia No posto No DPO Qualquer lugar assim Na cabine Não dá A equipe tem que ser No mínimo cinco Tem razão Essa experiência toda Te dá também Esse gabarito Você já teve Equipe de três E viu como é que é A exposição que você fica A gente tinha que ir Pro arco metropolitano Saiu uma viatura Lá de Paulo de Fronten Chão pra cacete Os caras tinham que sair Três horas da manhã Pra poder estar Cinco horas no arco Deu? Pra começar uma operação Então a gente revezava Agora E quem conseguia descansar Daquele horário de dez Até fazer um revezamento Até as três da manhã Quase que não dava Praticamente era todo mundo dormindo Entendeu? Bota Escora a porta Com 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 sofá Mesa Escora as portas ali Você dorme atrás de uma parede Outro dorme atrás de outra É um baseamento Só pro BPV É pro BP BPRV BPRV É um baseamento Só um Não, não É nessa época do arco metropolitano Antes do arco metropolitano Passar pra PRF Agora é PRF Que cuida lá Que deveria ser desde o início Que lá é uma BR BR-493 Ficou na mão do BPRV Então Efetivo Pra botar só ali Não tem O que ele começa a fazer? Cada dia Um posto A terceira companhia Tinha cinco postos Cada dia um posto Vai pra lá E mais a supervisão de graduado Que vinha de Niterói Pra ali também Pra fazer um policiamento ali Começar ali quatro, cinco horas da manhã Os horários mais críticos, né? E fazer um policiamento ali Ficar rodando Pô Eu tenho foto minha aí Que eu Cancei de passar E ver Vi tronco de árvore Tronco aqui Do tamanho dessa mesa aqui Os tronco de árvore Já no cantinho da pista Vi uns tubos de ferro Parece que o pessoal Descartou o tubo De 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 Areal Alguma coisa assim Tudo Tu vê aquela solda, né? Foi cortado na solda No cantinho ali Então pegava aquilo ali Meu irmão Vamos tirar isso aqui Quer dizer Eu passava a ver aquilo ali Botava na viatura Tem foto minha Se a gente caçar No Facebook aí Acho Até Rodou até na RJTV Essa foto foi parar Até na RJTV Eu tirando o tronco Botando na viatura Vamos procurar um lugar Para jogar isso aqui Agora E quantos colegas Já não passaram ali Viram aquilo ali Deixa para lá Vai esperar acontecer Aí vai ser chamar de madrugada Quando botarem o tronco lá Que parar Que parar Carro Roubar Que ligarem para o 90 Ó Vai lá no arco Tem muito mais trabalho Tem muito mais trabalho Vai lá no arco Então aquela coisa Que a gente fala A PM É A prevenção Polícia preventiva Mas é isso aí É para a gente prevenir Ele mesmo Chorando Destruída Não deu ninguém A saber quem a gente era Beleza Foi mais duas armas Prendidas Só uma estatística Mais ali Depois de dois dias Ele estava na rua Ia planejar tudo de novo Ia fazer tudo de novo Isso aí já é um outro debate Também Logo sobre essa Questão de abordagem Que cada vez está sendo mais O trabalho da polícia Está cada vez sendo mais restrito A um entendimento De gabinete De juízo O STJ Realmente tem se posicionado De uma forma Que eu não consigo entender Em questão de abordagem Fundada suspeitas Agora tudo Eles estão criando regras Justamente para Dificultar Dificultar E ajudar Essas pessoas Que estão na maldade A fazer Aí falam O que é fundada suspeita Cara a gente sabe A gente sabe Eu estou na rua Eu olho Aquele O mesmo perfil De 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 malandrinho Eu sei que esse aqui Está ali curtindo Está ali numa boa Está numa Uma energia Tranquila E sei que aquele ali Está caçando alguém Para roubar A gente vê A gente lê Assim como eles Também sacam a gente A gente está passando Por mais que a gente Tente passar batido O marginal Olha para a gente E fala Esse cara é polícia Esse cara tem alguma coisa errada E outra coisa Tu vai Tu para um veículo Eu acho que até Isso aí desestimulou Já falei muito com os colegas Na época Pô rapaziada Quando parar um carro Operação de trânsito Operação com reboque Pô revista o carro Não fica só no documento Ah pega o documento Está errado O carro está preso Beleza E o que tem no carro E o cara Será que tem alguma coisa Com o cara Será que o cara está pedido Está Tem alguma pendência Com ele na justiça O cara não faz O negócio dele O negócio o cara Fica focado ali Prender carro Prender carro Prender carro Porra Entendeu Eu acho multa Porque Porque também Porque também Tem comando que cobra Tem comando que quer estatística E aí cadê as multas Pô Posto tal Só multou Cinco carros Essa semana Tem isso Isso acontece Então você Acaba que você O cara já se vê Obrigado a fazer aquilo ali A estatística Que o batalhão quer multa Então vamos fazer multa Vamos fazer trânsito Mas olha Isso que incrível Olha sargento Subterente Alves Obrigado pela sua presença Obrigado por essa vibração Até hoje Mesmo depois de aposentado Você continuou vibrando Meu irmão É esse que tem que proceder É padrão Pô Essa vocação Pra mim foi uma honra Uma alegria Parabéns também O nome da sua filha é? Camila 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 Parabéns aí pelo paizão E o garoto? Vitor Vitor Parabéns você também Vitão Tem quantos anos o Vitor? O Vitor tem 23 Porra É um homem já A Camila está com Camila está com 15 15 Fez 15 mês passado Maneiro Obrigado Obrigado mesmo Por sua presença Por essa aula de polícia De vocação De coragem De Porra Foi muito maravilhoso Eu sempre falo Com os colegas aí Eu não consigo Eu não consigo Esquecer Que eu sou polícia De deixar a barba crescer E tal Mas Ainda não consigo Desapegar da arma De andar desarmado Não consigo ver Uma coisa na rua E não começar a ficar Porra O que eu vou fazer Como é que se acontecer O que eu faço Entendeu? Você não consegue Se desligar Com os colegas aí Que já não quer mais andar armado Nem com carteira Anda mais É só Chegar em lugar Para tirar abrigo Tem um abrigo aqui É não Aquela olhada mesmo Eu estou no lugar Que é um negócio Num centro de coxa Para a rua Ainda não estou Nesse negócio A gente sai O que eu falei O que eu falei contigo Dentro do carro O negócio Da carabina Tu pega Essa avenida do Brasil Aqui Bota uma armazinha maior Dentro do carro Se entrar na minha frente Deixar eu descer do carro Se me acertar primeiro Beleza Se não acertar Não é pagando embuste Não Mas porra Também não vamos deixar Como eu falei Já fui O papai do céu Já me passou a mão Na cabeça uma vez Várias né Várias vezes Porra Mais uma A gente também Não vai ficar contando Vamos também Fazer a nossa parte É isso Pessoal Muito obrigado Pela participação De vocês É Uma galera Muito fiel Que sempre nos acompanha Obrigado de verdade Obrigado Alves Um herói Os nossos heróis Não morreram De overdose Os nossos heróis Não usam capa Já tem mais essa aí Obrigado Pela sua participação Aqui conosco Que esses novos Policiais militares Que estão vindo Por aí Tenham Metade da sua coragem Pra enfrentar Tudo que Tá vindo por aí Porque o pior Hoje em dia Eu nem encaro Como sendo bandido Porque bandido A gente troca com eles Enfrenta Prende Se resistir Vai de vala É desse jeito Que vagabundo Tem que ser tratado O problema maior A gente tem enfrentado Só nas decisões judiciais Que tem feito Muitos policiais Recuarem E as vezes Isso acaba custando Suas próprias vidas Na hesitação A tiro Não a tiro Vou Não vou Cara fica com medo De agir E esses policiais Que estão vindo por aí Eu ainda Ele Nós estamos Uma jornada longa De polícia Vamos fazer Completar nove anos De polícia Então que a gente Tenha coragem Para chegar Ao final da carreira Quem for Quem for Quem for ficar Até o final Muita gente Está com planos E o recado E o recado De ter certeza Porque fez Fez alguma outra Eu prefiro Eu prefiro responder Dentro da lei Do que Sair dando um caixão Carregado por seis pessoas E o meu recado Para vocês É esse então Contem com a nossa polícia Espero que vocês tenham Curtido esse bate-papo aí Então Fala guerreiro